Vamos iniciar os trabalhos? Bom dia a todos. Eu sou a Sueli Araújo, eu vou ficar com o primeiro módulo junto com vocês. O pessoal da comissão pediu para fazer alguns avisos antes de começar. Que somente será conferido certificado de participação aos inscritos nesse curso que assinarem a lista de presença na manhã e de tarde também. Inclusive os que se inscreveram pela internet. A lista está à disposição de vocês ali na entrada do plenário. O primeiro módulo, de agora até as 11 horas, é as bases da legislação ambiental brasileira. Se sobrar tempo no finalzinho do primeiro módulo, a gente abre para perguntas. Às 11 horas nós temos que começar o segundo módulo. Entre um e outro nós vamos dar uns 5, no máximo 10 minutos de intervalo para vocês tomarem um café. Vai haver um debate interativo. Esse evento está sendo transmitido pela internet e pelo E-Democracia. Então o pessoal vai fazer também perguntas por meio do E-Democracia. Os funcionários da comissão estão moderando o debate pelo computador. E ao término dos módulos da manhã, se for o caso, a gente se der tempo, a gente abre para a resposta do pessoal do E-Democracia. Se não, tanto as respostas que não puderem ser dadas aqui, quanto do pessoal da internet, elas vão ser, as perguntas vão ser encaminhadas para os palestrantes e nós responderemos por e-mail depois. Vamos começar? Eu sempre gosto de começar com esse slide, é um dos meus preferidos. Isso aqui é o Encontro das Águas, isso é a cidade de Manaus. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da floresta amazônica. Rio Solimões passa a ser Amazonas, o Rio Negro, aqui é a Navilhanas, nesse pedaço. O meu primeiro tema é a questão da Constituição, o que tem de meio ambiente na Constituição Federal. O primeiro tópico é a parte de competências dos entes federados. Eu vou explicar para vocês o que está na Constituição. No segundo módulo, vocês vão ter, com o Maurício Borato, a questão da Lei Complementar 140, que regulamentou a parte de competências comuns e meio ambiente. Primeiro a gente vai ficar com o texto da Constituição em si. Em termos de distribuição de atribuições entre os entes federados, a gente tem o que a gente chama de federalismo cooperativo no Brasil. O que é federalismo cooperativo? Você tem determinadas atribuições que são privativas dos três níveis de entes federados, União, Estados e Municípios, Distrito Federal acumulando as atribuições de Estados e Municípios. Mas isso é o normal do federalismo. Cada ente federado tem suas atribuições. Só que aqui no Brasil, além dessas atribuições privativas, a gente tem atribuições que são compartilhadas entre os entes federados. Tanto na parte executiva, quanto na parte de legislação. Por essas atribuições compartilhadas é que a gente fala que a gente está no federalismo cooperativo. E esse tema vai ter tudo a ver com a Lei Complementar 140, que é uma lei de 2011, que o Borato depois vai detalhar para vocês. Tem que dividir na Constituição, tem que diferenciar na Constituição, competências administrativas de competências legislativas. Há muita confusão sobre isso. No debate da nova lei florestal, a gente via problemas de interpretação sobre isso o tempo todo. Eu vou primeiro explicar para vocês quais são as competências administrativas de fazer política pública que tem a ver com o meio ambiente. E depois a gente vai para a parte de legiferar, de editar legislação. Então são duas coisas distintas. Na Constituição, se vocês pegarem, vai ter determinadas... A parte de atribuições estão entre os artigos 20 e 30 da Constituição. Determinados artigos são de competências executivas, administrativas, de elaborar políticas públicas. E determinados artigos são de legislar. Tem que aprender a diferenciar essas coisas. Em termos de competência executiva, que tem um pouco a ver com o meio ambiente, vamos lá, artigo 21. Eu vou abrir aqui a Constituição para acompanhar com vocês. Só um instantinho. Vamos lá. Artigo 21, inciso 9. Artigo 21 fala o seguinte. Compete a União. Eu estou na parte de políticas públicas. Inciso 9, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. Então, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem a parte de ordenação do território. Nós não temos... Na verdade, pós 88, a gente não tem muito trabalhado com esses planos de ordenação do território com esse nome. Só que alguns planos, na prática, eles são isso. Quando a gente, na parte de política ambiental, são elaborados os zoneamentos ecológicos e econômicos, a gente está dentro dessa parte de ordenação do território, sim. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Inciso 19. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Então, a União ficou com a competência das bases da política de recursos hídricos, as bases gerais. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes. Tem uma interface com a questão ambiental, principalmente o saneamento básico e controle de poluição. Política de água, sistema de água e esgoto, políticas públicas de água e esgoto, políticas de resíduos sólidos. São tanto meio ambiente quanto desenvolvimento urbano. E 23. É a parte de instalação nuclear. Explorar serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Toda a parte de política pública na área de energia nuclear, como a parte de legislação, é privativa da União. Quando entra nos municípios, vai ter a ver com o meio ambiente indiretamente, o inciso 8, promovendo que coberá adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelo de ocupação de solo urbano. Toda a parte de ordenamento territorial urbano, a Constituição manda para os municípios. E o inciso 9, que é a parte do patrimônio histórico, cultural, que tem alguma interface também. E aí, qual é a estrutura de trabalho, de divisão que a Constituição faz? Isso é bem típico de país federado. Você enumera as atribuições da União, enumera as atribuições dos municípios e o que sobrar passa para os estados. Os estados têm competência residual, tanto em políticas públicas, quanto em legislação. Então, a Constituição, no artigo 25, que está anotado ali, ela fala que tudo aquilo que não estiver escrito no texto dela, é atribuição dos estados. A gente vê uma tendência, por nosso passado de país mais centralista, em regimes mais autoritários, de achar que a maior parte das coisas é da União. Na verdade, tem uma lista grande na Constituição de atribuições da União, mas quem tem competência residual, aquilo que não estiver escrito na Constituição, sobra, em princípio, para os estados. Vamos lá, dar sequência. Aqui, o meio ambiente vai estar aqui, gente, que tem a ver com a Lei Complementar 140. Na competência executiva comum, e aí que nós estamos no federalismo cooperativo. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e aí vai ter no inciso 6, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Depois tem um que tem a ver com o desenvolvimento urbano e com a interface meio ambiente, que é a questão da melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Qual é a lógica da competência comum? É uma competência administrativa, ela não tem a ver com legislação. O que depois a Lei Complementar 140 vai fazer é dividir atribuições em termos de políticas públicas, e não de legislar. Lei nenhuma fala quem vai legislar. Quem fala quem vai legislar é a Constituição. Então, a gente, quando fala assim, a competência comum, a gente não está no campo da legislação, a gente está no campo das políticas públicas, sem hierarquia. Em legislação, a gente tem hierarquia. Quando a gente tem uma norma geral da União, a norma do Estado não pode colidir, a norma do Município não pode colidir nem com a do Estado nem com a da União. Então, em legislação você tem hierarquia. Na parte de políticas públicas, competência comum, a gente não tem hierarquia. Tem que fazer tudo de forma coordenada. Um não manda no outro. Quem manda no outro é a legislação. Tem que aprender a separar. Aqui é o que dá margem para o que pede a Lei Complementar 140, é o parágrafo único do 23. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Inicialmente estava no singular, era só a Lei Complementar, uma emenda constitucional de 2006, botando plural. Havia uma divergência se esse parágrafo único do 23 geraria uma Lei Complementar geral sobre convênios e outros atos de cooperação entre os entes federados, valendo para todas as matérias de competência comum e não só para meio ambiente, porque no 23 tem competência comum, tem habitação, tem educação, tem saúde, tudo isso é competência comum. Tudo isso está no 23. E aí, após a emenda constitucional de 1953, se colocou no plural e passou a se entender que esse dispositivo geraria leis complementares para cada área de políticas públicas regulada pela competência comum. A única lei complementar que existe é a Lei Complementar 140. Com base nesse dispositivo, a única que existe é a de meio ambiente. Vamos lá. Aí a gente entra na competência legislativa, gente. Então, tem que diferenciar. Vai ter itens relacionados ao meio ambiente, que estão fora, em regra, a parte do meio ambiente é a legislação concorrente. 24 da Constituição. Passa para frente, depois eu volto. A maior parte da legislação ambiental vai estar aqui. Artigo 24, inciso 6, 7 e 8. Vou ler para vocês. 6. O 24 diz o seguinte. Compete à União, os Estados e o ADF, legislar concorrentemente sobre Florestas, Caça, Pesca, Fauna, Conservação da Natureza, Defesa do Solo e dos Recursos Naturais, Proteção do Meio Ambiente e Controle da Poluição. 7. Proteção do Patrimônio Histórico, Cultural, Artístico, Turístico e Paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A maior parte da legislação vai estar aqui, ambiental. Vai estar no âmbito da competência concorrente. Então, concorrente, União e Estados legislam juntos, só que aí tem hierarquia. A união dá normas gerais e os Estados completam a legislação federal, podendo ser sempre mais protetivos do ponto de vista da legislação ambiental e nunca mais flexíveis. Então, na legislação concorrente tem hierarquia. Na competência administrativa comum não tem hierarquia, coordenação. O princípio da Lei Complementar 140 é coordenação. O princípio da legislação concorrente tem hierarquia, sim. Passa para frente só um pouquinho. Aí o que a Constituição fala, que dá bastante briga na prática, é que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. E aí, quer dizer o seguinte, você não pode esgotar, quando a União faz lei no campo da legislação concorrente, a maior parte do meio ambiente está aí, você não pode esgotar a possibilidade dos estados legislarem suplementarmente. Se você fizer isso, você está sendo inconstitucional. Só que não é tão simples, gente, mas não é dois interpretar se você está esgotando ou não. Então, às vezes dá briga, às vezes vai parar no Supremo. A briga no Supremo sobre o Código Ambiental de Santa Catarina, em relação ao antigo Código Florestal, é por aí. A defesa que eles fazem é que a União não teria possibilidade de chegar a estabelecer, por exemplo, faixas de APP, essas áreas que estão na beira dos rios ou nas encostas, que isso estaria extrapolando a capacidade dos estados legislarem. Essa é a argumentação. Então, não é tão simples assim. Mas a lógica é essa. A União bota normas gerais, e aí os estados, na hora de legislar, a Santa Catarina, na hora de legislar sobre as áreas de preservação permanente, ela poderia ter sido mais protetiva em relação às medidas de recortela ambiental. Ela foi mais flexível. Onde a legislação tinha 30 metros, ela botou 10 metros. Isso não pode. Aí ela está sendo inconstitucional. Porque, no princípio da legislação concorrente, tem hierarquia, sim. Não havendo norma geral nesse campo, os estados podem exercer a competência legislativa plena, e se vier a lei federal, aí você suspende o que estava valendo nos estados, naquilo que colidia com a legislação federal. Volta dois slides para mim. Volta. Isso. Tem alguns campos, gente, que têm a ver com o meio ambiente, além do 24, na parte de legislação, que merece ser falado. Vamos lá. 22 e 26 e o 4. O 22 é o artigo de legislação privativa da União. Então, o 21 que a gente falou, planos de ordenamento do território, esse tipo de coisa, é administração, é política pública. O 22 é o artigo que fala, só a União legisla. Se só a União legisla, não tem lei estadual e municipal sobre esses temas. O que todo mundo vai citar em aula de direita, é a parte de direito penal. Só a União faz lei de crimes. Isso é crime. Não tem lei estadual e falando, isso é crime. Então, você está lá no 22. O que tem no 22 que nos interessa aqui? Inciso 4, águas, energia. A parte de águas é a privativa da União. Inciso 12, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. A parte de extração mineral. 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Então, a parte de política nuclear, ela é privativa da União. Tanto na parte de legislação, quanto na parte de política pública também. Os municípios sempre podem legislar sobre assuntos de interesse local. Houve até logo após 88 uma discussão. Se caberia legislação ambiental municipal, porque a Constituição dava ao município principalmente a questão urbana. Isso já está superado. Eles podem sim, atendendo as suas peculiaridades, desde que eles sejam mais protetivos do que a legislação federal e estadual. Eles nunca vão poder ser mais flexíveis. Tem o 32 da Constituição, fala que cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, entra nesse rótulo. Então, atendendo as suas peculiaridades, eles podem editar um código ambiental municipal. Isso é cabível sim. Ninguém mais discute isso. Desde que esse código ambiental municipal seja mais protetivo do que a legislação que está acima. E os estados também continuam com competência residual em termos de legislação. Aquilo de legislação que não estiver especificado na Constituição é dos estados. Vamos lá. Sequência. Pode ir. E aí a gente entra, gente. Isso é o que nos interessa em termos de a parte de atribuições dos entes federados. Ela está basicamente... Vocês podem começar no artigo 18 da Constituição e até os artigos dos municípios 30, 32. Eu acho que o 32 é a intervenção federal. Toda a lógica de distribuição de competência da Constituição está nesses dispositivos. E aí a gente entra no capítulo em si, de meio ambiente. Que é um artigão. É um artigo só, cheio de parágrafos, cheio de incisos. E é o nosso capítulo. É o artigo 225 da Constituição. Nesse artigo 225, vocês vão ver que ele dá base. Por isso que o tema da palestra é Bases da Legislação Ambiental, ele dá base por uma série de leis federais em relação ao meio ambiente. Na verdade, até leis anteriores, hoje, tem base constitucional nesses dispositivos. O caput, ele fala o seguinte. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, preste atenção no que está escrito. O meio ambiente, o equilíbrio ambiental, não é o recurso ambiental. A floresta, a fauna, não é isso. O que é bem de uso comum do povo, o que é direito coletivo, o que é propriedade de todos os cidadãos do país, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, não é uma coisa patrimonial. A floresta, a árvore, não é isso. É a floresta, a árvore, os bichinhos, o rio, tudo em equilíbrio ecológico. Esse estado de equilíbrio ecológico é um bem coletivo dos cidadãos brasileiros. Tudo bem? Aqui eu notei uma citação do José Afonso da Silva, no livro Direito Ambiental Constitucional, comentando esse dispositivo. Ele fala o seguinte, O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos, incluindo as gerações presentes e futuras. O dever de defender o meio ambiente é imputado ao poder público e à coletividade. O meio ambiente ecologicamente equilibrado não está na disponibilidade de ninguém, particular ou poder público. Tem determinados bens, gente, bens que têm essa cara patrimonial, por exemplo, águas. A Constituição só prevê águas públicas. Ou vai ter águas da União, águas federais ou águas estaduais. Quando a Constituição fala de águas, nesse sentido, ela está dando essa cara patrimonial. Por isso que a gente pede a outorga, a gente está pedindo o direito de usar um bem que é público. Público no sentido patrimonial. Aqui não é patrimonial. Aqui é um sentido coletivo. A gente chama isso de direito de terceira geração. Vamos lá para o próximo. Os direitos de... A gente tradicionalmente divide direitos em primeira, segunda e terceira geração conforme eles foram sendo garantidos nas diferentes constituições dos países. Os direitos de primeira geração, em geral, são os direitos civis e políticos. Direito à vida, direito à propriedade, direito de votar e ser votado, direitos políticos, que são todos considerados de primeira geração. Os direitos de segunda geração são os direitos às políticas públicas. Direito à educação, direito à moradia, direito à assistência social. Eles vão estar lá no artigo 6º da nossa Constituição, os direitos de segunda geração. Você impõe ao Estado a obrigação de fazer política pública. O meio ambiente, o direito ao meio ambiente, ele é considerado de terceira geração. Ele é regido pelo princípio da solidariedade. O meio ambiente, o equilíbrio ambiental, o direito de todos, não é do Estado, não é do poder público, é da coletividade como um todo. Vamos lá, próximo. Aqui tem uns outros dispositivos que, depois a gente volta para o 225 já já, tá? Só para completar, a parte de função social da propriedade, só para reforçar. No artigo 186 da Constituição, está na parte da Constituição que tem a ver com a parte de agricultura. Agricultura, política agrícola e política agrária. Desculpa, um pouquinho. Ele fala o seguinte. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Aproveitamento racional e adequada. E aí, no inciso 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Na área urbana, ele vai o remeter ao plano diretor. O artigo 182 da Constituição remete ao plano diretor. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o cumprimento das obrigações ambientais, no nosso país, desde 88, faz parte, elemento constitutivo do próprio direito da propriedade. O proprietário rural que não cumpre as exigências ambientais, na verdade, ele perde esse título proprietário. Elemento constitutivo do direito dele é cumprir a obrigação ambiental. Isso aqui não é... Grande parte das pessoas esquece que isso está na Constituição. Não é só... Então, os critérios ambientais, as normas ambientais, elas não são meras limitações administrativas. Elas são elemento constitutivo do direito da propriedade. Vamos lá, sequência. Aqui, voltando para o 225, na verdade, eu devia ter invertido os slides, mas... Vamos, patinha. Isso. Foi uma bagunça de slides, eu devia ter invertido os dois últimos. Vamos lá. Isso são os incisos do 225. Depois que a Constituição fala que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, ela tem, no parágrafo primeiro dela, ela fala o seguinte. Vamos lá para o 225. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, ela vai trazer uma série de atribuições para o poder público. A coletividade também tem atribuições, que ajudam a preservar o equilíbrio ambiental. Mas, para a coletividade, e cumprir a função social da propriedade, incorporando as questões ambientais. Mas, isso não tem atribuições concretas, mas definidas para a coletividade. O que vai trazer para o poder público, tem uma lista grande, que vão gerar, na verdade, base para algumas leis. A primeira, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O que é processo ecológico essencial, gente? Aqueles que garantem as condições para uma adequada interação ecológica, ecossistêmica, biológica, e por aí vai. Segundo, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Isso tem uma convenção internacional que vai balizar isso, a Convenção da Diversidade Biológica, CDB. Em termos de legislação interna, nós temos uma medida provisória. Medida provisória 2186-16-2001. Toda a parte de acesso aos recursos genéticos está regulada, infelizmente, por medida provisória. Essas medidas provisórias que estavam em vigor no dia que foi promulgada a Emenda Constitucional 32, de 2001, foi quando se mudou o rito das medidas provisórias, todas as medidas provisórias que estavam em vigor naquele dia passaram a valer como se fossem lei até que o Congresso decida sobre elas. E é o caso dessa medida provisória. Então, desde 2001, nós estamos regulados, na verdade, desde 2000, nós estamos regulados por medida provisória na parte de acesso aos recursos genéticos e ao patrimônio tradicional, ao conhecimento tradicional associado. Isso é uma das lacunas que nós temos em termos de edição de uma lei mais consistente sobre isso. É um tema que a tendência é, nos próximos anos, ele crescer a importância. Na verdade, está nesse tema, toda a parte, eu vou lá na floresta, eu cato uma folhinha, eu pego um bicho e, a partir daquilo, eu vou fazer pesquisas e vou desenvolver medicamento, vou fazer um monte de coisa. Tem a Convenção Internacional regulando, mas os países têm que ter legislação interna. E nós, nesse campo, nós ainda estamos com medida provisória. Quem toma conta desse tema no plano federal é o Conselho de Patrimônio Genético, o CEGEM, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Também, com base nesse dispositivo, a gente tem a Lei da Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, que trata a lei dos transgênicos, gente. São coisas distintas, às vezes tem confusão entre essas duas legislações, elas não se misturam, não. Uma coisa é o acesso ao recurso genético, e aí eu vou desenvolver um monte de pesquisas, eu vou ter ganho com aquilo, e eu tenho que compensar os países que são detentores daqueles recursos, mas muitas vezes o acesso aos recursos genéticos, ele é feito, na verdade, de forma associada ao conhecimento de uma série de comunidades, indígenas, caissaras, eu vou lá, eu pego a folhinha, não é porque qualquer folhinha, eu pego a folhinha porque o índio usa aquela folhinha para curar determinada doença. e eu vou fazer pesquisas com aquilo e vou desenvolver o medicamento, tá? Tanto o país quanto aquela comunidade indígena tem direito a benefícios por causa disso. E a legislação que regula, no nosso caso, é a N.P. 2186. A Lei 11.105 é outro assunto, tá? Eu faço lá minhas engenharias genéticas e desenvolvo meus transgênicos, eu vou liberar ou não, para plantar transgênico, vou liberar ou não, a comercialização de produtos que tem essa origem, tá? É outro órgão que toma conta, é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Vamos lá? Inciso 3, outra atribuição do poder público. Definir em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidos somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Unidade de conservação, isso é área protegida, gente. Todos os tipos de áreas protegidas. Partes nacionais, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas. Tem uma lista enorme. Florestas nacionais, estaduais e municipais, tá? Reservas de desenvolvimento sustentável, área de relevante interesse ecológico. Tem uma lei, vocês vão ter aula de tarde sobre isso, mas tem uma lei que disciplina todas essas categorias, todos esses tipos de unidades de conservação, tá? Que é a Lei 9.985 de 2000. A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Que todo mundo da área chama SNUC. A Lei do SNUC. O SNUC é o Sistema de Unidade de Conservação. Os estados e municípios, para eles serem considerados integrados ao SNUC, eles têm que seguir aquelas regras das diferentes categorias da Lei 9.985 de 2000. Nesse dispositivo da Constituição, tem uma coisa que todo mundo acha estranho, quem não era da área de meio ambiente, que é o seguinte, as unidades de conservação, em regra, elas são criadas por decreto, tá? Tem alguns casos de criação por lei, mas é exceção. A Lei do SNUC fala a ato do poder público, mas a regra, em 99,9% das vezes, elas vão ser criadas por decreto. Decreto do Presidente da República, para uma área protegida federal, decreto do Governador, para uma área protegida estadual, e decreto do Prefeito, para uma área protegida municipal. Você cria por decreto, você delimita, está criado o Parque Nacional da Serra, sei lá de onde. E aí, o que você faz nesse decreto? Você delimita a área abrangida por aquele Parque Nacional. Como o Parque, porque tem unidade de conservação, que a área lá dentro pode ser privada. A área de proteção ambiental, por exemplo, o lago, metade do lago sul aqui é a área de proteção ambiental. Mas o Parque Nacional pressupõe que lá dentro só tem área pública. Nessa categoria de unidade, lá dentro só tem área pública. Então, o próprio decreto do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito, que cria o Parque, ele é considerado já a declaração expropriatória, de que vai haver desapropriação. Então, o ato tem dois efeitos. Ele cria a unidade e ele declara iniciado o processo de desapropriação. Para a desapropriação ser consagrada, você tem que pagar. Antes da pessoa sair de lá, ela tem que receber. Porque a Constituição garante que a desapropriação previamente vai ser paga, antes de você sair. Tudo bem? Tem vários problemas. Depois de tarde, a Roseli deve comentar com vocês sobre áreas de unidade de conservação que estão há anos com pedaço delas sem completar o processo de desapropriatório. Mas o interessante nesse dispositivo é que você cria por decreto e seria impossível criar por lei, gente, porque precisa de um monte de levantamentos técnicos em campo para fazer essa delimitação geográfica da área abrangida. Você tem que escolher o melhor lugar para o parque. Não é qualquer lugar o parque. Você tem que escolher o melhor lugar que vai proteger melhor. Tem uma série de estudos técnicos, nenhum parlamento, o Congresso não tem possibilidade de fazer isso, nem as assembleias estaduais, muito menos as câmaras municipais. Então, o correto, tecnicamente, realmente é criar por decreto. Só que elas só vão poder ser alteradas no ponto de vista de acabar com a unidade ou de reduzir a área por lei. Então, você cria por decreto e altera por lei. Eu não conheço nenhum outro caso no nosso sistema jurídico. Porque, normalmente, uma coisa criada por lei vai ser alterada por lei e uma coisa criada por decreto vai ser alterada por decreto. Isso tem problema jurídico? Não, porque a Constituição mesmo que exige isso. Aqui, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Por isso que ocorre dessa forma. Por que ocorreu isso? Por que está escrito dessa forma na Constituição? Na época da Assembleia Nacional Constituinte, todo mundo estava um pouco traumatizado com a história do final do parque de Sete Quedas, que foi, literalmente, afogado pelo lago de Itaipu. E aí, ninguém tinha consultado se era para continuar. Os Sete Quedas eram umas cachoeiras enormes, que tinha ali próximo. E, quando fez o Itaipu, ninguém nem perguntou para os verdes se queriam deixar Sete Quedas, ou para os brasileiros se queriam deixar Sete Quedas. Ou se não tinha jeito do lago de Itaipu ir um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, você consegue isso mudando o eixo. Os lagos de barragem, você muda a área inundada conforme a inclinação, conforme o lugar que você coloca o eixo da barragem. Estava todo mundo meio traumatizado com isso, falando assim, vamos complicar, lendo os anais da Constituinte, a gente acha, referência às Sete Quedas. Então, vamos complicar um pouco essa história de alteração de limites de unidade de conservação, porque está sendo feita sem consulta nenhuma. Se as pessoas querem ou não mudar aquela unidade de conservação. Então, foi por isso que foi colocado. Então, vamos complicar. Qual é a forma de complicar? Criou por decreto, altera por lei. Vamos lá? Acho que a gente pode dar sequência. Aqui, o inciso 4, a parte de licenciamento ambiental. Vocês vão ter com o Maurício logo na palestra seguinte. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Estudo prévio de impacto ambiental que se dará publicidade. Na verdade, a Constituição não fala do licenciamento ambiental, ela só fala do EIA, do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. E ela relaciona o EIA aos empreendimentos de significativa degradação do meio ambiente. Em outras palavras, eu, em geral, para fazer qualquer coisa que altere, que tenha efeitos sobre o meio ambiente, eu preciso de licença ambiental. Nos casos em que, potencialmente, você prevê que possa ter significativa degradação, se não tomou cuidado, o EIA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, passa a ser um requisito da licença ambiental. Então, o EIA, ele é um componente do processo de licenciamento ambiental. Depois, o Maurício vai detalhar isso para vocês. Aqui tem alguma... o que tem de legislação federal sobre isso? Na Lei da Política do Meio Ambiente, tem dois artigos que falam do tema licenciamento ambiental, artigo 9º e artigo 10º, a Lei da Política é essa de 81, Lei 69, 38 e 81. E você tem várias resoluções do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem a ver com licenciamento. É uma lista enorme. Eu trouxe aqui três, a resolução sobre o EIA, que é a resolução 1 de 86, tem a resolução das audiências públicas, esses processos de licenciamento, eles, no meio deles, tem uma norma na resolução do CONAMA, se você tiver pedido de entidade da sociedade civil, ou de 50 ou mais cidadãos, é isso, Maurício? Ou de 50 ou mais cidadãos, você tem que realizar audiências públicas no âmbito do processo de licenciamento ambiental. É a resolução 1 de 87. E a resolução 237, de 97, que começou a falar quem licencia o quê, anteriormente, a Lei Complementar 140. Existiu polêmica sobre ela, que ela criou a figura do licenciamento municipal. Mas aí o Borato depois estende esse tema com vocês. Pode ir na sequência. Inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. É bem genérico. Tem algumas leis que podem ser consideradas inseridas nesse dispositivo. Eu citei aqui a Lei dos Agrotóxicos. É uma lei de 2000. Na verdade, 89 é alterada em 2000. Nós temos um controle bastante rígido sobre a parte de agrotóxico. E, contraditoriamente, nós estamos entre os países, talvez sejamos até o país que usa mais agrotóxico no mundo. Mas a lei é bem rigorosa. Então, tem uma diferença entre a lei e a aplicação da lei. E aí a gente está na esfera da aplicação da lei, porque a lei é muito rigorosa. Você precisa de receitinho como se fosse de receita de médico para comprar agrotóxico. Se as lojas estão exigindo isso, se isso está sendo controlado, é outra história. Mas a lei é extremamente rigorosa. Outra lei que faria nesse dispositivo é a própria lei dos OGMs, dos transgênicos. Inciso VI. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Educação ambiental. Tem uma lei específica de 99, a lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Lei 9795 de 99. É obrigado a inserir a questão ambiental de forma transdisciplinar. Você não tem uma matéria em educação ambiental. Mas hoje, legalmente, você tem que ter educação ambiental espalhado em todo o currículo escolar. Essa lei que obrigou. Vamos lá. Proteger a fome e a flora, vedados na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoca a extinção de espécies ou submeta os animais à crueldade. Aqui é a legislação florestal. A nova lei florestal, que não é mais código, as pessoas, os jornalistas chamam errado, e as pessoas estão começando a incorporar esse erro. Código florestal era a lei de 65. A lei agora não chama mais código, não. Então, o nome que eu vou te dar é nova lei florestal. Se eu dei um nome que vocês quiserem. Mas não é código. O Instituto e o novo código florestal era a lei de 65. E a lei de fauna? A lei de fauna é uma lei de 67, lei 5197, vocês vão ter à tarde. É uma lei bastante antiga. Mas ainda hoje é o que está regulando a proteção da fauna silvestre, essa lei antiga. A parte de fauna tem uma coisa bem interessante, porque ela tem evoluído. A lei é antiga e muito centralizadora na União. E hoje, até constitucionalmente, estados e municípios têm a ver com isso também. Porque é uma competência comum. E essa lei tem evoluído, a parte de proteção da fauna tem evoluído por decisões judiciais. Talvez o campo em que isso está mais caracterizado. Você tem pouca alteração de legislação pós 67. Você tem uma alteração de 88, que mexeu a parte penal, mas é pouquinho. A lei está claramente desatualizada, mas as decisões judiciais têm evoluído bastante. Tem um decreto que é bem interessante sobre bem-estar animal, que é um decreto, esse decreto 24, 645. Que é um decreto de 34, mas ele vale como lei. Porque o Congresso estava fechado quando ele foi editado. Tem algumas coisas de bem-estar animal que ainda são disciplinadas por esse decreto de 1934. Em 1934 foi bem interessante, foi editado o primeiro Código Florestal, por decreto. O Código de Águas, que até hoje em parte ainda está em vigor, por decreto. E o decreto do bem-estar animal. Todos no mesmo ano, em 1934. E todos eles valem como lei. Se eu for alterar esse decreto de 34, eu tenho que fazer lei. Porque ele foi editado em regime de exceção. Tudo bem? Tem força de lei. Algumas, assim, alguns exemplos de decisões, principalmente nessa parte de proteção contra a agressão contra o animal. Algumas decisões são essas. É uma decisão da STF, só proibindo farra do boi, de 97. Brigas de galo, de 98. Outra de brigas de galo, de 2007. Outra de brigas de galo, de 2005. Então, tem saído algumas decisões pontuais, principalmente nessa questão da violência contra os animais. E isso não tem, a legislação não tem sido atualizada. Outra lei que tem a ver com esse proteger a fauna e flora, e tem a ver em geral com outros dispositivos do 225, é a lei de crimes ambientais. Essa lei 9.605, de 98. A gente ainda vai gastar um tempinho com ela aqui comigo. Vamos lá. Então, todas essas atribuições do poder público estão no parágrafo 1º do 225. No parágrafo 2º tem o seguinte. Aquele que explora recursos minerais, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Não tem lei específica sobre isso, mas tem resoluções do CONAMA sobre a parte de exploração mineral e seus efeitos ambientais, sobre o controle de licenciamento nessa área. Várias resoluções. Parágrafo 3º. Isso aqui é bem interessante. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A parte de sanções são três esferas, tá gente? Administrativa, penal e civil. É muito frequente misturar tudo isso. A Petrobras paga a multa lá de 50 milhões por ter deixado o vazamento e poluir toda a Baía de Guanabara e ela acha que ela não tem que reparar o dano porque ela já pagou a multa. Isso não é verdade. São esferas independentes. A multa pode ir para pagar a cacezinha do IBAMA. A Petrobras não tem nada a ver com isso. A multa é pena. Não é reparação de dano. Então, tem a parte penal daquilo que é crime, que dá cadeia. Tem a multa penal fixada pelo juiz. Tudo isso está na parte penal. Nas condutas que forem crime. Nem toda infração ambiental é crime. Eu tenho todas as sanções administrativas. Que o IBAMA aplica, que a Secretaria de Meio Ambiente aplica, que o Instituto Florestal aplica. Isso é administrativo. E, além disso, eu tenho a obrigação de reparar os danos. Isso está na esfera civil na reparação dos danos. São coisas independentes. Tem hora que mistura, tem. A legislação, principalmente nos crimes de menor potencial ofensivo, ela fala que se você se pactuar com o poder público de que você vai reparar o dano, a sua pena é perdoada. Não é bem o termo perdão, mas não aplica a pena se você assinar determinado termo, se comprometendo a reparar o dano. Mas aí é naquele caso que a legislação prevê. E seguindo os ritos que a legislação prevê. Em princípio, a parte de sanções é independente. Penal, administrativa e civil. Isso tem base constitucional. Não tem por que complicar. Porque é muito claro na Constituição, independentemente da obrigação de reparar os danos. Então, penal, administrativo e civil. Civil é a esfera da reparação. Outra coisa interessante é as pessoas físicas ou jurídicas. Normalmente, a parte de sanções penais, no nosso sistema jurídico, ela só é aplicada à prisão. Essas sanções penais que a gente tem mais ligadas à questão da prisão. Normalmente, o tipo penal, as sanções penais, o crime, ele só é aplicado a pessoas físicas. Em meio ambiente, é o único caso na nossa legislação, com base constitucional, que você tem penas fixadas pelo juiz e não pelo agro ambiental. Nos casos que estão tipificados como crime, a pessoa jurídica é apenada. Depois, quando a gente acabar a Constituição, eu entro com a legislação de crimes ambientais, vou ler as penas. Mas a multa é uma dessas penas. Então, a Petrobras, no caso, em que ela deixou contaminar toda a Baía de Guanabara, poderia ter a multa do juiz, porque ela praticou um crime. A multa administrativa, lá do Ibama, que foi lá fiscalizar. E, além disso, ela tem que reparar o dano. Tudo bem? Porque a questão da pena da pessoa jurídica está aqui, ó. Ou jurídicas. É o único caso, até onde eu sei, no nosso sistema jurídico, em que sanção penal aplica à pessoa jurídica. Vamos lá? Parágrafo 4º. A floresta amazônica, a mata atlântica, a serra do mar, o Pantanal, Mato Grossense e a zona costeira, são patrimônio nacional e sua utilização social na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto aos recursos naturais. são os biomas considerados patrimônio nacional. A Constituição pede lei sobre eles, na forma da lei. Não precisa ser uma lei específica, mas, em princípio, se espera essa lei específica. Nós só temos essa lei específica para a mata atlântica. É uma lei de 2006, que demorou 14 anos tramitando aqui. Começou em 92, só foi aprovada em 2006. Eu, pessoalmente, acho que deveria ter leis para os outros biomas, e mais do que isso, que outros biomas não enumerados aqui, também deveriam ser considerados patrimônio nacional. Tem PECs, Propostas de Menda Constituição, tramitando aqui na Casa, já no Plenário, colocando o Cerrado e a Caatinga nessa lista. Se quiserem, coloca pampas. Eu acho que, na verdade, todos os biomas mereceriam uma atenção específica. Tem coisa tramitando também, tentando regulamentar a proteção do Pantanal. Essa proteção específica, porque cada bioma tem suas características próprias, e regras próprias que você pode imaginar, para proteger aquelas características. Então, proteger a Mata Atlântica é diferente de proteger o Pantanal. A Mata Atlântica, a gente não tem... Tem variação nesse número, mas muita gente fala que não tem 7% de Mata Atlântica original. Vocês vão achar até 12%, vocês vão achar variação nesse número. Mas, num bioma com essas características, altamente degradado, porque a Mata Atlântica está exatamente na área original de urbanização do país, a proteção do que você tem de Mata Nativa, ela tem que ser extrema. Você não pode admitir o uso onde for realmente Mata Nativa. Nos outros biomas, a característica não é essa. Então, as regras tendem a ser diferentes quando você trata dessa forma por biomas. E tem uma proteção, só para você chamar a atenção, por exemplo, editou a nova lei florestal com uma série de regras mais flexíveis sobre a questão de proteção da flora, florestas e outras formas de vegetação. A legislação da Mata Atlântica, a lei de 2006, ela está inteiramente preservada. Nada da nova lei florestal revogou a Mata Atlântica, porque é uma lei específica. Ela não falou... A nova lei florestal não fala o termo Mata Atlântica na hora nenhuma. Ela não revogou expressamente a lei da Mata Atlântica a hora nenhuma. Então, toda a proteção da Mata Atlântica está mantida em vigor. Quando eu vou fazer os programas de regularização ambiental previstos pela nova lei florestal, eu tenho que seguir a lei da Mata Atlântica. A lei posterior revoga, mas as leis específicas, elas são preservadas. é o caso da lei da Mata Atlântica. E vem daí a importância de ter leis específicas por biomas. Nesse dispositivo ainda tem... Dá para citar como incurso nesse dispositivo, uma lei de 88... Incursa, né? Uma lei de 88 que trata do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a lei 7.661. Porque tem a... A zona costeira também está protegida. Vamos lá. Aqui no quinto, são indisponíveis as terras evolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. E no sexto, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, para fazer novas usinas nucleares, eu preciso de lei autorizando a localização. Teve expansão de Angra pós-88. Eu não sei em que número que está a Angra, acho que é a Angra 3. Aqui foi pós-88. Se considerou, no caso de Angra, que na verdade era uma expansão da usina anterior, então não teve essa lei. Mas se não for em Angra, se não for Angra 4, Angra 5, Angra 6, vai precisar ter lei federal sim. Vamos lá. Tem alguns postos e outros dispositivos na Constituição, que podem ser citados, na parte dos princípios da atividade econômica, nos 170, entre os princípios das atividades econômicas no país, tem defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, e dos seus processos de elaboração e prestação. Veio com a emenda constitucional 42 de 2003, que foi uma das desdobramentas de reforma tributária, a gente tem reforma tributária tramitando aqui no Congresso o tempo todo, e elas ficam, elas costumam, essas propostas costumam gerar debates bastante polêmicos, e eles têm sido, muitas vezes, desmembrados. Ah, o FHC mandou a reforma tributária, estava muito enrolado de aprovar, aprova só esse artigo aqui, deixe os outros tramitando. O Lula mandou a reforma tributária, aprova só espantualmente, aconteceu isso várias vezes. Num desses desmembramentos, foi aprovada a inserção da questão ambiental mais expressa, ela já constava, ela já constava a proteção do meio ambiente entre os princípios da atividade econômica desde 88, mas se inseriu essa questão do tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços. Isso pode dar margem, por exemplo, jurídica, para você diferenciar alíquotas de IPI, que é uma coisa que o governo faz por decreto, ou o governo estadual diferenciar alíquotas de CMS para produtos ambientalmente mais corretos, para cobrar menos, sem a necessidade de lei. Então, essa parte do tratamento diferenciado, na verdade, ela tem um potencial de ações concretas, mesmo a gente não tendo leis mais estressas sobre incentivos fiscais na área de meio ambiente. Tem coisa tramitando, então, gente, tem um PL do Imposto de Renda Ecológico já há alguns anos, está no plenário, pronto para votar, fazendo uma coisa parecida com o que a Lei Rouanet faz para projetos culturais e artísticos, teria para a questão dos projetos ambientais. bem parecida com a Lei Rouanet, a proposta que está no plenário da Câmara. E tem algumas propostas que a gente chama de reforma tributária ecológica, tramitando por aí também, colocando nos dispositivos de tributos da Constituição disposições mais expressas sobre a questão ambiental. Segue. Gente, aí termina a Constituição, eu vou passar rapidamente com vocês, bem rápido mesmo, sobre a Lei da Política do Meio Ambiente. A Lei da Política do Meio Ambiente, ela vem em 81, é a lei que criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, ele é o conjunto de todos os órgãos públicos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que trabalham a questão ambiental. Então, dentro do SISNAMA, está o Ministério do Meio Ambiente, está o IBAMA, está o Instituto Chico Mendes, se quiserem, está a Agência Nacional de Água, não está expresso, mas eu considero que está lá dentro. Os órgãos, aqui, vai em São Paulo, vamos ver, que tem vários órgãos ambientais, tem a Secretaria de Meio Ambiente em São Paulo, tem a CETESB que cuida de poluição, tem o Instituto Florestal que cuida das florestas. Todos os órgãos, federais, estaduais e municipais, integrados, formam o SISNAMA. Então, a lei é de 81, mas ela já trabalha com a questão da competência comum, que não existia na Constituição de 67, 69. Então, na verdade, a competência comum de meio ambiente, ela vem com a lei da política, em 81. é uma lei que, para a época que ela foi editada, ela tem coisa super moderninha, gente. Ela fala de desenvolvimento sustentável, não com esse nome, mas na prática fala com todas as letras. Eu vou ler o artigo 4º, inciso 1 e o inciso 6º da lei. Vocês verem como é exatamente o conceito de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele só foi consagrado internacionalmente em 87, com o relatório Nosso Futuro Comum da ONU, relatório Brundtland. A lei da política é de 81. Não tinha relatório Brundtland. Ela é anterior. Mas ela trabalha na verdade e na prática com o mesmo conceito. Você cuidar do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e mesclar a parte de proteção com o uso dos recursos ambientais. Não é só proteção. é um uso sustentável. Vou ler aqui. A política nacional do meio ambiente visará, inciso 1, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então, não é só proteção ambiental. É você fazer suas atividades socioeconômicas protegendo o meio ambiente também. Inciso 6º, a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente aqui às futuras gerações, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Então, é uma lei bastante diretrizes, é uma lei que não é igual à lei, é o oposto dela à lei de crimes ambientais que a gente já fala. É crime, pena. A lei da polícia do meio ambiente é o contrário, é uma lei de diretrizes, é uma lei mais conceitual, é o oposto, elas se completam. Ela fala também, e também é um andar ninho para a época, do poluidor pagador, no artigo 4º, inciso 7º, já vou ler. Então, a política nacional do meio ambiente visará, no 7º, está, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Isso aqui, a autória de uso dos recursos hídricos, está aqui, em 81. ela tem um texto bastante avançado para a época dela, tá, gente? Bastante avançado. Ela foi a lei que deu atribuições normativas para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O CONAMA, ele, na época da lei, ele não era tão grande como é hoje, ele era um, ele foi feito para funcionar como se fosse um Senado Ambiental. Senado Ambiental é o termo que o Paulo Nogueira Neto, que foi secretário do Meio Ambiente, que seria hoje o ministro, né? Ele ainda está vivo, o professor Paulo Nogueira. Ele chamava o CONAMA, porque ele teve, o Paulo Nogueira esteve envolvido diretamente na elaboração da lei de 81, tá? E ele chamava, nossa ideia no CONAMA era fazer como se fosse, assim, um congresso ambiental, um Senado ambiental, foi criado para isso, tá? Então, o CONAMA, ele tem a participação do poder público, tem a participação do empresariado, tem a participação de ONGs. Na verdade, a participação da sociedade civil é minoritária, porque a regulamentação que veio sobre a composição do CONAMA previu que cada órgão, cada ministério da presidência da república, um órgão que tem status de ministério, tem um representante no CONAMA. E aí, o que que acontece? O pessoal, eles são criativos para caramba para criar ministério, vocês já perceberam o tanto de ministério que a gente tem, né? Secretarias, tá? Então, foram criando, aí o CONAMA vai inchando, tá? E hoje ele tem, eu acho, são 107 membros, é isso, Maurício? 107 membros, tá? É quase tão difícil aprovar a resolução lá como aprovar coisa aqui no Congresso Nacional. Ele virou realmente, não foi um Senado não, porque ele é maior que o Senado, o Senado só tem 81, tá? Ele virou um órgão bastante complexo. E ele tem editado, ele complementa a legislação ambiental por uma atribuição normativa que tem prevista na Lei da Política do Meio Ambiente. Você tem hoje mais de 200 resoluções do CONAMA em vigor, na verdade, a numeração já está perto de 400, mas tem algumas que já foram revogadas ou que já cumpriram o seu objetivo. em vigor, em vigor mesmo, em pleno vigor, não chega a 220 resoluções pela minha última conta, tá? Mas, isso, você somando a nossa legislação ambiental com as resoluções do CONAMA dá uma complexidade bastante grande. Então, vocês têm que ler todas as leis federais e as resoluções do CONAMA também, tá? E, ao longo dos anos, foram criados outros órgãos colegiados com atribuição normativa, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que também tem suas resoluções, tá? Então, às vezes, muitas das queixas do empresariado do excesso de normas não está, tá? na lei federal, tá? Tá no excesso de normas nesse nível de complementação por órgãos colegiados, tá? O exemplo mais característico, o Maurício vai trabalhar com vocês, é o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental em lei federal tem um artigo, que é o artigo 10 da lei 6938, um artigo, que não diz nada, só diz que tem licenciamento ambiental, para aquilo que é potencialmente impactante, tá? O resto é ou decreto ou resolução do CONAMA, no plano federal, né? Aí você vai ter legislação estadual e municipal também sobre o tema, tá? Então, só para chamar a atenção, assim, pela questão dos órgãos colegiados com o poder normativo, tem algumas divergências jurídicas, de até onde o CONAMA pode legislar, tá? Tem algumas coisas judicializadas, algumas resoluções mais polêmicas, mas não é a regra, a maior parte dessas resoluções é aplicada, sim, tá? O estudo de impacto ambiental, por exemplo, até hoje, grande parte dele é regulado pela resolução de 1 de 86 do CONAMA, tá? E o conteúdo do EIA, o que exatamente é o EIA, não tem lei, tá? A gente até acha que deveria ter, tá? Mas não tem lei, é regulado por resolução do CONAMA, e é esse artigo 8º da lei da política do meio ambiente que dá esse poder normativo para o CONAMA especificamente. A lei da política não fala dos órgãos, outros órgãos colegiados, porque esses outros órgãos colegiados foram criados após 88. e a lei é de 81. Licenciamento ambiental, eu já falei, é o artigo 10, então a única coisa que tem de licenciamento ambiental, gente, em lei federal é o seguinte, lerei para vocês. A construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Só isso? Não dá para falar que é uma lei cheia de exigências, dá? Decidamente não dá. O resto vem um decreto de 90 que dá as etapas de licenciamento e tem muitas resoluções do Conamba sobre licenciamento ambiental específicas, só para atividade minerária, só para hidrelétrica, só para tudo que vocês quiserem, da hidrelétrica ao aterro sanitário, ao cemitério, tem resolução do Conamba sobre licenciamento de um monte de coisas. E aí, isso também deve ter sido chamada a legislação estadual porque eles têm essa possibilidade de legislar garantida constitucionalmente. O interessante da lei da política também comentar sobre a responsabilidade objetiva, está no artigo 14, parágrafo 1º, que fala o seguinte, sem observar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, que era um artigo de crimes ambientais que, na verdade, já foi substituído pela lei de crimes ambientais, mas o parágrafo permanece em vigor. Então, sem observar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o polidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente a terceiros. O que quer dizer isso? A gente chama isso de responsabilidade objetiva pelo dano ambiental. É o seguinte, a indústria está lá funcionando e o rio apareceu poluído. Você não sabe exatamente quem gerou, que ato que gerou aquela poluição, mas sabe, está concreto, que aquela poluição saiu do caninho daquela indústria. Você está discutindo lá se é crime ou se não é. Você está discutindo lá quem é culpado ou não é. Em termos de reparação do dano, a questão é objetiva. Você só tem que, você não tem que ver nem se houver a intenção de poluir o dolo, tá? Nem se houver culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Nada disso. O único vínculo que tem que ser feito em termos de reparação civil, reparar o dano, é aquele caninho saiu daquela indústria e o rio está poluído. Isso é o que a gente chama, independentemente de culpa, culpa no sentido lato, que envolve a intenção, o dolo, que envolve a culpa em sentido estrito, que é negligência, imprudência e imperícia. Então, eu não preciso ficar discutindo na justiça sobre isso. Na parte de reparação, eu fico discutindo na justiça sobre a parte da pena que vai ser aplicada para mim. Mas, independente disso, eu posso ser obrigada, eu vou ser obrigada, se as pessoas forem eficientes na cobrança disso, tanto os órgãos ambientais quanto o Ministério Público, eu vou ser obrigada a reparar aquele dano, eu não estou entrando em consideração no aspecto culpa. O que eu estou entrando em consideração é o vínculo objetivo entre a atividade que tem a ver comigo, pela qual eu respondo, se eu sou dono de uma empresa, por exemplo, e o dano ambiental que ocorreu. Essa responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, ela é trazida pelo parágrafo 1º do artigo 14 da lei da política, ela já está consagrada em termos de tribunais, a gente não tem mais questionamento sobre isso não. em meio ambiente se aplica a responsabilidade objetiva pelo dano. Além disso, na lei da política tem o que a gente chama TCA, é uma taxa aplicada pelo IBAMA, a quase tudo que tem no mundo que causa dano ambiental, o IBAMA tem uma taxa, não é muito alta não, mas ele tem um, no país ela é aplicada inclusive para atividades que o IBAMA não vai no dia a dia fiscalizar, houve uma judicialização, isso foi para o Supremo quando essa taxa foi criada e o Supremo decidiu que o IBAMA tem sim o direito de cobrar por essa fiscalização potencial, porque o IBAMA quando os órgãos ambientais não estão funcionando ele pode fiscalizar junto, ele vai lá e fiscaliza isso na Amazônia, toda a parte de degradação florestal, em grande parte o IBAMA faz dessa forma, de uma forma supletiva. os órgãos ambientais não estão fiscalizando, ele vai lá e fiscaliza. Quando teve essa discussão da taxa que o IBAMA cobra, da taxa de fiscalização, o Supremo decidiu que ele tem sim esse poder fiscalizatório complementar que vai lá e vai no lugar, como ele tem esse potencial de fiscalizar no lugar dos órgãos ambientais municipais, ele pode sim cobrar essa taxa ampla. Não é uma taxa alta não, na verdade são valores bastante pequenininhos, os últimos que andam em venda é uma indústria é 4 mil por ano, 5 mil, é um valor pequenininho mas quase todo mundo paga. Eles ganham pelo atacado. Hoje é uma parte grande dos recursos do IBAMA vem dessa taxa criada em 2000. Vamos lá? Alguns problemas do SISNAMA, tá gente? O nosso sistema nacional do meio ambiente ele tem algumas das funções, a gente progressivamente está melhorando mas ele era muito centralizado na União bastante centralizado no Ministério do Meio Ambiente e no IBAMA os órgãos ambientais estaduais até atuavam historicamente atuam relativamente bem principalmente na parte de controle de poluição mas o órgão municipal não fazia nada muito recentemente que os órgãos municipais de meio ambiente têm sido criados na primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente em 2005 tinha um levantamento dizendo que só 10% dos municípios tinham órgão ambiental então aqui principalmente na esfera municipal o SISNAMA é bastante deficiente é outro problema sem definição do caráter dos órgãos locais outro problema que costuma ser citado é a definição dos limites do poder normativo do CONAMA até onde o CONAMA pode ir e o outro é uma falta de um diálogo maior com sistemas específicos como o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos a lei da política e a lei de recursos hídricos não conversam não feita devido a compatibilização entre elas aqui está o decreto que regulamenta a lei da política o decreto 90 pode passar e aqui a última lei que eu vou comentar com vocês a lei de crimes ambientais é uma lei de 98 ela começou a tramitar aqui em 92 ela veio como um projeto do executivo pequenininho de 7 ou 8 artigos falando do valor das multas do IBAMA o IBAMA estava perdendo na justiça quando aplicava as multas porque todos os valores de multas dele eram fixados por portaria e os juízes estavam dando ganho de causa para os empreendedores que estavam questionando essas multas e aí o executivo na época do governo Fernando Henrique Cardoso mandou um projeto muito pequenininho falando que as multas do IBAMA iam de 50 reais a 50 milhões de reais um artigo de 5 ou 6 artigos um projeto de 5 ou 6 artigos esse projeto começou a tramitar em 92 e a partir das relatorias aqui na Câmara dos Deputados na verdade o primeiro relator que teve a ideia da lei de crimes ambientais foi um parlamentar do Partido Verde o primeiro parlamentar do Partido Verde que teve aqui no Congresso chamava Sidney de Miguel esse parlamentar do Rio ele tinha uma insatisfação com a questão dos crimes na legislação ambiental porque você tinha contravenções florestais na lei florestal de 65 tinha crimes contra a fauna na lei de 67 tinha o crime de poluição na lei da política e as penas eram muito bagunçadas o pessoal criticava muito que era melhor matar o fiscal do IBAMA do que matar o passarinho se você porque matar o passarinho tinha uma pena maior do que o homicídio eram umas coisas bem esquisitas era melhor era melhor poluir o rio inteiro do que matar o passarinho não que eu não ache o passarinho importante tá gente eu estou reproduzindo o diálogo da época que eu ouvia isso o tempo todo e o deputado incomodado com isso porque era uma brincadeira comum com a legislação ambiental a história do crime tinha uma pena bastante severa na lei de fauna que tinha sido introduzida em 88 por uma alteração chamada Lei Frageli que tinha tornado os crimes contra a fauna silvestre inafiançáveis tá e aumentado bastante as penas e aí essas penas de fauna ficaram lá em cima super rigorosas e o pessoal usava isso para ridicularizar a legislação ambiental tá ah é melhor é melhor poluir o rio Tietê inteiro do que matar um passarinho porque eu vou ficar menos tempo na cadeia no rio tá então o deputado incomodado com isso falou assim vamos arrumar as penas dos crimes ambientais e botar todos os crimes numa lei única a partir desse primeiro parecer foram negociados vários textos o Ministério da Justiça fez um grupo de trabalho sobre essa lei contratou juristas para sugerirem e a gente foi caminhando entre 92 e 98 para esse texto da lei de crimes ambientais que depois da lei da política provavelmente é a lei mais importante hoje talvez até ela esteja acima da lei da política porque ela é muito concreta né nós não estamos na diretriz nos discursos a gente está na é crime ou não é crime né está muito concreto está entre as nossas leis mais importantes foi só contar para vocês como é que surgiu essa história então hoje a gente tem e essa lei revogou os diferentes dispositivos né na verdade o que está em vigor hoje de crimes ambientais é o que está na lei de 98 tá então os artigos da lei da política lá que tratam de crimes de poluição eles estão revogados tacitamente os artigos da lei de fauna que tratam do crime contra a fauna que era o que gerava a brincadeira estão revogados tacitamente hoje o que vale de crimes ambientais é essa lei de 98 agora é uma lei que tem as duas coisas ela tem sanções penais e tem as sanções administrativas na parte de penal é privativo da união é o artigo 22 da constituição só a união legisla sobre crimes e aí ela vai ter crimes sobre fauna flora poluição ordenamento urbano administração ambiental ela tem um capítulo para cada um desses tá isso em termos de crime sanção penal tá que vai aplicar a pessoas físicas ou jurídicas e a lei vai enumerar nos artigos 21 a 24 as sanções aplicáveis pelo juiz no caso de pessoa jurídica não é pelo IBAMA a multa do juiz tem a multa do juiz tem a multa do IBAMA são diferentes tem a multa do órgão ambiental estadual tem a multa do juiz são coisas distintas tá as penas aplicáveis às pessoas jurídicas são multa restrição de direito prestação de serviço à comunidade suspensão de atividades interdição temporária proibição de contratar com poder público tem uma lista na lei então a empresa não vai para a cadeia até o dono dela pode ir depois como pessoa física tá mas a empresa tem outros tipos de pena que vão acumular com a sanção administrativa dos órgãos ambientais pode passar e aí a gente entra na parte administrativa da lei a partir do artigo 70 ela não vai ser mais a lei de crimes tá ela vai ser uma lei que vai trazer normas gerais das sanções administrativas ambientais tá tem sido entendido que essas normas gerais valem para estados e municípios também havia uma discussão se ela era só federal nessa parte de administrativa ou se ela era nacional ela tem sido aplicada em geral por estados e municípios também tá e aí vai ter uma lista gente de infrações só vai ter uma lista advertência multa apreensão destruição de produtos sustenção de atividades vai ter uma lista tá quem que complementa essa lista porque eu não tenho um tipo administrativo lá eu tenho na lei no começo da lei os crimes eu não tenho as infrações administrativas e tem coisa que é só infração administrativa uma que deu uma briga danada no processo da nova lei florestal a verbação de reserva legal não ter a verbação de reserva legal isso não é crime mas é infração administrativa uma grande parte da briga com os ruralistas com a nova lei florestal foi decorrente das multas por não a verbação de reserva legal tá mas isso não é crime tá essas infrações administrativas no plano federal são fixadas por um decreto esse decreto 6.514 de 2008 então na verdade as grandes queixas dos ruralistas no caso da nova lei florestal elas poderiam ter sido resolvidas pela edição de um decreto tratando daqueles pontos específicos que eles estavam reclamando porque o que eles estavam reclamando não era sobre a parte penal não era nem sobre a lei florestal em si basicamente era sobre as sanções administrativas muito altas que são altas mesmo tá fixadas por esse decreto 6.014 de 2008 o primeiro decreto regulamentado da lei de crimes é um decreto de 99 em 2008 veio esse decreto 6.514 com multas bastante pesadas tá nisso o que saia no jornal eles tem lá sua razão tinha multas de milhões aplicadas às vezes a pequenos agricultores mas esse valor não está na lei esse valor está em decreto porque são do decreto prever valores por área desmatada e dá bastante dinheiro mesmo não é brincadeira tá mas isso poderia em tese ter sido resolvido por decreto editando um outro decreto eu acho que era isso que eu tinha gente vamos lá dúvidas existenciais mais graves na verdade eu dou uma introdução aí eu falei de um monte de leis aí vocês vão ter essas leis uma a uma agora tá a única que vocês não vão ter mais é a lei de crimes ambientais as outras vão ser repassadas com vocês tá por cada um dos palestrantes é muita informação mas é porque eu tenho que mostrar a base dessas leis tudo bem a gente vai dar dez minutos Maurício cinco minutos então são dez cinquenta e sete onze cinco onze cinco nós vamos começar com o segundo item que é o do Maurício que vai falar sobre cooperação entre os dentes federados licençamento ambiental e gestão de recursos azêntricos azêntricos aplausos Obrigada. 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 Gente, vamos. Vamos começar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora sim. Então, dando continuidade a esse curso de legislação ambiental, agora nesse finalzinho de manhã nós vamos falar sobre esses três temas, cooperação entre os entes federativos, que a Sueli já deu uma pincelada, licenciamento ambiental também e recursos hídricos. Por favor. Bom dia. Mais rápida porque tem uma interseção com a parte que a Sueli já falou. Então, a gente já viu isso agora, competência comum da União dos Estados, principalmente esses três artigos, esses três incisos, eles se referem à questão ambiental, proteção de documentos, principalmente paisagens, o que tem mais a ver com o meio ambiente, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar a floresta, fauna e flora. Essa questão da lei complementar, a Sueli também já explicou, vamos para frente. Exatamente. Quando você vê uma paisagem dessa, fica perguntando, a quem compete proteger uma paisagem feita essa? Se ela estiver dentro de um parque nacional, vai competir majoritariamente a União. Em parque estadual, ao Estado, em parque municipal, ao município. Se não tiver nenhum dos três, a competência é comum. Ok? Bom, em função disso, daquele parágrafo único, então, do artigo 23, veio, então, surgiu essa lei complementar 140-2011. E a origem dela é esse PLP aqui, ó. 12, 2003, deputado Sarei Filho. Que é um projeto que teve um dedinho, talvez a mão inteira da Sueli também desde o início. Ela fez o primeiro, a minuta, né? E o deputado Sarei Filho, então, apresentou esse projeto em 2003. E ações de cooperação entre os entes federativos, nas mais diversas temáticas aí associadas ao meio ambiente. Entre as quais, talvez uma das que mais interessa, principalmente aos empreendedores, é a desrespeita ao licenciamento ambiental. Então, essa lei, que é a lei complementar, ela vai, então, estabelecer essas formas de cooperação. Muita gente fala lei de competência, não é bem competência, são atribuições. Quer dizer, a lei vai dar as atribuições da União dos Estados e Municípios para a proteção do meio ambiente. Então, os principais artigos são esses aqui, o 7º, 8º e 9º, onde são estabelecidas as ações da União dos Estados e também do DF e dos Municípios do DF também. Imagina vocês, como é que nós vamos conseguir coordenar as ações ambientais num país desse aí que tem, o que, 195 milhões de habitantes, com 26 estados e distrito federal, 5.565 municípios, quer dizer, não é uma coisa realmente fácil, não. O Brasil tem essa característica de ter três níveis, né, enquanto os outros países todos têm dois, o Brasil tem três níveis. União dos Estados e Municípios, com o Distrito Federal atuando, ora como Estado, ora como Município, tá bom? Então, essa lei que eu aproveitaria 140 de 2011, quais foram alguns efeitos dela? Ela é uma lei recente, né, é uma lei que tem dois anos, e ela, infelizmente, um dos primeiros efeitos que ela teve, foi desvirtuar um pouco o PLP 12 de 2003. O PLP 2 de 2003, ele estava um projeto bastante redondinho, sabe, bastante redondinho, respeitando aí as competências dos órgãos, no caso do Conoma, dos órgãos estaduais, e de repente houve um certo desvirtuamento desse PLP, por influência da bancada ruralista e de parte do próprio setor ambientalista também. Um dos problemas que a gente sofreu aí na tramitação desse projeto foi que a parte da bancada ruralista e do próprio setor ambientalista não queria nem ouvir falar em Conoma, né, porque Conoma, onde tem Conoma, vamos tirar Conoma fora, quer dizer, desrespeitando o órgão que desde 81, né, quando ele foi criado, desde 81, vem assegurando alguma coisa de controle ambiental que nós temos hoje em dia. Então, exatamente por aquele problema que a Sueli falou, né, de inchaço do Conoma ao longo do tempo, e a sociedade civil, então, reclama que está subrepresentada, o setor produtivo reclama que está subrepresentado no Conoma, e de fato está, né, porque o setor público cresceu muito, mas isso não é caso para se tirar, retirar atribuições do Conoma, e sim adequá-la, né, adequá-la aos novos tempos que a gente tem. Então, ela desvirtuou um pouquinho o projeto, ela enfraqueceu o SISNAMA retirando algumas atribuições do Conoma e repassando para as comissões tripartites, que eu não sei como é que está hoje a formação delas, se já estão funcionando, você tem notícias, Sueli? Ainda não começaram, quer dizer, dois anos já da lei e ainda as comissões tripartites não estão funcionando. Algumas coisas que ela fez, passou o controle de criadores de fauna para os estados, que eram, como a Sueli falou, as leis de fauna sempre foram muito centralizadoras, então, no caso aqui, os criadores foram passados para os estados. Confirma o licençamento ambiental pelo município. Por que eu estou falando confirma? Porque a Sueli já falou daquela resolução 23797 do Conoma, que ela já previa o licençamento ambiental pelo município. Só que essa resolução, ela era constantemente criticada pelo fato de querer fazer, às vezes, de uma lei complementar, porque o artigo 23 dizia que uma lei complementar é que deveria estabelecer essas atribuições. Então, como a 237 fez isso com a melhor das intenções, já permitindo o licenciamento ambiental, ela era questionada juridicamente. Agora, com a lei complementar estabelecendo isso, não tem mais qualquer dúvida quanto a isso. Eu acho que, inclusive, na minha opinião, desde 88, que não existe nenhuma dúvida quanto a isso, na medida que a Constituição assegurou aos municípios a autonomia. Confirma o licençamento. E as guarda-leis específicas, no artigo 11, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, a Sueli já falou desse caso, introduz a autorização ambiental. Nós vamos ver daqui a pouco, na área de licenciamento, que a legislação federal só previa o licenciamento ambiental. A licença ambiental não previa a autorização ambiental, a não ser para caso, assim, de desmate, ou então a autógrafa dos recursos hídricos, o resto era tudo licenciamento. E alguns estados já haviam liberalizado, já haviam instituído essa autorização ambiental. Ela agora já consta aqui, então, nessa lei complementar, embora a lei não faça diferença entre licenciamento e autorização. Fixa o licenciamento por único ente federativo, isso a 237 também já fazia, não resolve todos os conflitos, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e atuação supletiva, a gente vai ver isso daqui a pouco, retira do IBAMA a competência para aplicar a autosinflação para danos ambientais, se o órgão licenciador o fizer. Nós vamos ver isso daqui a pouco também. Por favor? Bom, então vamos ver. Aquele caso da lei da Mata Atlântica, foi falado, então, que essa lei, ela preserva leis específicas sobre biomas. E esse é o caso aqui. O artigo 11 fala assim, a lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização e imagina de supressão de vegetação, considerada sua caracterização como vegetação primária ou secundária, indiferenciada de regeneração, assim como a existência de petafonora e forma ameaçada de extinção. Então, quer dizer, nós já temos uma lei da Mata Atlântica, mas, como a Sueli falou, não temos ainda dos outros biomas, embora haja alguns PLs aí tramitando sobre isso. E o artigo 15, ele fala que os entros federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e autorização ambiental. E aqui ele dá as hipóteses, quer dizer, quando não houver órgão ambiental, quando no Estado a União pode agir, deve agir, quando não houver no município, o Estado deve agir, e, inexistindo órgão ambiental capacitado ao Conselho, no Estado e município, a União deve desempenhar essas ações. Como a Sueli falou, são ações cooperativas. Inexistindo órgão ou não atuando, o outro órgão deve atuar, então, para resguardar a saúde ambiental do local eventualmente afetado. No artigo 17, ela fala o quê? Que compete ao órgão responsável pelo licenciamento e autorização lavrar alto de infração. Esse é um dos artigos que mais deu polêmica, na hora que estava tramitando. Por quê? O que ele estabelece? Vamos aqui direto a um parágrafo terceiro, que é o que mais nos interessa aqui. O disposto no CAPT não impede exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização. Está vendo aqui, né? Se um órgão não atuar, o outro não só pode, como deve atuar. De conformidade com empreendimentos, atividades, ou potencialmente poluidores, utilizadores de recursos naturais, prevalecendo o alto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento e autorização. Ou seja, se você tem um licenciamento que é efetuado no nível estadual, qual é o órgão, em tese, responsável pela fiscalização daquele empreendimento? No caso, vai ser o órgão do Estado. E se o órgão do Estado não atuar? Aí pode atuar o federal, pode atuar o municipal. Geralmente, se o Estado não atua, não é de ser o município. Então, geralmente, é o federal que atua. Só que, nesse caso, o que acontece? Prevalece o alto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento e autorização. A gente tinha casos aí de uma infração que havia uma atuação por parte do órgão federal e por parte do órgão estadual. Nesse caso aqui, vai prevalecer aquele que detém a atribuição para licenciamento ou autorização. Tá bom? Então, esses casos aí, por exemplo, de desmatamento. Então, de desmatamento da Amazônia. A gente tem casos de Estados que, infelizmente, ainda não têm os órgãos ambientais plenamente capacitados para atuar nesse tipo de infração ambiental. O que fazia o gama, então? Alto água. Ok? Próximo. E aí, o IBAMA, então, perderia essa possibilidade de atuar se o órgão ambiental atuasse também. Então, há uma proposta de projeto de lei complementar que veio do Executivo que ele está falando o seguinte. Passa a vigorar as segundas alterações. Mudando já essa lei complementar. Quer dizer, ela mal entrou em vigor e já está sendo objeto aí de modificação. Proposta de modificação. Lavrar a alfa de infração estará processo administrativo para a operação de infrações e a legislação ambiental cometidos na Amazônia Legal e no Bioma Pantanal. Então, aqui é o seguinte, o artigo 7º é aquele referente às atribuições da União. Então, o que esse PLP está propondo é que no caso da Amazônia Legal e do Bioma Pantanal, o IBAMA teria preferência para lavrar a alta infração e instalar o processo administrativo. Só na Amazônia Legal e no Bioma Pantanal. E aí, ela acrescentaria, naquele artigo 17 que a gente viu, os seguintes parágrafos 4º e 5º. Em qualquer caso, a União poderá lavrar a alta infração e instalar o processo administrativo para a aplicação de infrações, a legislação ambiental cometida na área da Amazônia Legal e Bioma Pantanal. Porque o IBAMA está preocupado com esses dois biomas, que eles correspondem exatamente aos estados onde os órgãos ambientais ainda não estão totalmente capacitados. Hoje, a gente já tem, por exemplo, o órgão ambiental do Pará, que já está atuando bastante, o Amazônia agora começa também. Então, nesse caso aqui, Amazônia Legal ou Pantanal, o IBAMA pode lavrar a alta infração e instalar o processo administrativo. E nessa hipótese aqui, ocorrendo a lavratura de alta infração por dois ou mais órgãos, prevalecerá o primeiro alto, independente do órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Ou seja, nesse caso, vai prevalecer o órgão que primeiro autuou. Já não corresponde mais à regra dos parados anteriores, que dizia que seria aquele competente para o licenciamento. Então, com isso, ele tenta preservar um pouco mais a competência do IBAMA para atuar nesses casos. E foi decidida a criação de uma comissão especial para analisar esse projeto, mas ainda não foi instalado. Então, continua valendo aquela redação original do artigo 17. Então, esses são os dois biomas que essa modificação do projeto de lei complementar pretende resguardar, Amazônia e Pantanal. Bom, então, o PLP-14, o PLP-140, ele tem outras nuances também que, vamos ver, talvez a gente tenha um tempinho a mais na hora da discussão. Mas vamos passar então para esse outro tema, que é o licenciamento ambiental, que é um tema que todo mundo considera uma caixa preta, uma caixa de Pandora. O setor privado reclama que o licenciamento ambiental é um entrave no desenvolvimento do país. O setor ambientalista reclama que o licenciamento ambiental não é capaz de, vamos dizer assim, excetuar um controle adequado dos processos produtivos no país. e, então, como o senhor lhe falou, o licenciamento ambiental, ele não está previsto na Constituição, mas ele está previsto na forma do EIA, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, no artigo 225. Então, lá não prevê o licenciamento, mas prevê o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que é, vamos dizer assim, a forma mais comum de estudo ambiental que é efetuado no âmbito do licenciamento. Porque o que é o licenciamento? Ele é um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Alguém quer instalar uma atividade potencialmente poluidora, ou degradadora, ou consumidora de recursos naturais, que utiliza recursos naturais, e aí ele tem que entrar com o processo administrativo junto ao órgão, seja o órgão federal, órgão estadual, órgão municipal. A gente vai ver os casos aqui. E, então, nesse procedimento administrativo, no âmbito desse procedimento, esse empreendedor vai ser obrigado a efetuar uma avaliação de impacto ambiental. Seja na forma de EIA-RIMA, que é o estudo mais rígido, seja na forma de outros estudos mais simplificados. De qualquer forma, vai ter que ser feita uma avaliação de impacto ambiental, onde você vai fazer um diagnóstico da área, você vai fazer um diagnóstico do empreendimento que vai ser implantado, um prognóstico dos efeitos que ele irá causar, efeitos positivos, efeitos negativos, e as propostas de ações para minimizar esses efeitos negativos, para compensar aqueles que não forem mitigáveis, para potencializar aqueles efeitos benéficos que ele pode ter, e, por fim, um monitoramento dessas ações, para saber se elas são efetivas ou não. Então, isso tudo com a interveniência do órgão ambiental. O órgão ambiental vai ter que dar a licença, depois vai ter que fiscalizar os empreendimentos, para ver se eles estão ambientalmente adequados. Então, isso tudo é um processo administrativo do licençamento ambiental. Então, quais são as atribuições dos entes federativos quanto ao licençamento ambiental? Isso tudo é a lei complementar 140 que a gente acabou de ver. Por isso que a gente viu rapidinho, porque a gente vai vendo ela aqui para frente. Então, no artigo 7, no artigo 8, no artigo 9, no inciso 14 dos três artigos, essa lei complementar, ela estabelece, então, quais são essas atribuições, quais são essas ações, no âmbito da União, dos Estados, e, consequentemente, da EF também, e dos municípios da EF também. Então, primeiro, administrativos da União. Por favor, próximo vídeo lá e depois a gente volta. O próximo. Então, da União, o que a lei estabelece, então? Cabe à União, então, promover o licençamento ambiental de empreendimentos e atividades localizadas e desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em países limítrofe. Quer dizer, foi estabelecido uma questão, um fundamento geográfico. Se ele se localizar na divisa do Brasil com outro país, por exemplo, seria o caso de Itaipu hoje, seria o caso de atribuição da União, entre o Brasil e o Paraguai. Localizados e desenvolvidos no bar territorial, plataforma continental, na zona econômica exclusiva. O exemplo maior que nós chamamos aí são as plataformas de petróleo, ok? A exploração seja no pré-sal, seja no pós-sal, a competência é a do IBAMA. Localizados e desenvolvidos em terras indígenas. É um outro caso também. Quer dizer, se tem terra indígena envolvida, a competência vai para o nível federal. Localizados e desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União. Então, a gente sabe aqueles vários tipos de unidades de conservação que vocês vão ver à tarde. Se eles forem instituídos, tiverem sido instituídos pela União, a competência é da União para licenciar ambientalmente qualquer atividade nela ou no entorno dela. Porque tem algumas que não permitem nenhum tipo de atividade dentro, mas tem outras que permitem. Localizados e desenvolvidos em dois demais estados. Quer dizer, você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica que é instalada na divisa de Minas com São Paulo, a competência vai para o IBAMA. De caráter militar, para quaisquer tipos de atividades e empreendimentos militares. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, expor material radioativo. A gente já viu aqui, o Sr. Elívio já falou, que toda essa parte radioativa é competência da União. Energia nuclear, material radioativo, tudo é competência da União. Que atendam tipologia estabelecida por ato do poder executivo a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do CONAMA e considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. Muito bem, essa linha H, então foi exatamente para definir aqueles casos que ficam aí no limbo, que você não sabe a competência do Estado, a competência da União. Então, o que ele está propondo aqui? Que seja estabelecida uma tipologia, ou seja, tal tipo de empreendimento com tais características, com tal potencial poluidor, com tal porte ou com tal natureza, vão ser competência da União e essas aqui vão ser competência do Estado. Essa atribuição, até o advento da lei, da lei complementar, ela era uma atribuição do CONAMA. Então, esse foi um dos incisos que eu falei, lembra quando eu falei que ela foi desvirtuada pela bancada ruralista e por parte da bancada ambientalista? Foi isso daqui. Ficou uma redação, assim, completamente escapafúrdia. Nós não concordamos desde o início, mas a vontade dos deputados é a que prevalece, óbvio. Eles é que foram eleitos, não fomos nós. Então, eles é que resolveram colocar dessa forma aqui. Agora, tem algumas coisas aqui, ó, assegurada a participação de um membro do CONAMA. Bom, todo mundo sabe que o CONAMA é um conselho o quê? Um conselho que reúne pessoas aí do poder público, pessoas do setor produtivo, pessoas das entidades ambientalistas. Então, o que vai ser aqui? Quem vai ser esse membro aqui? De onde é que ele virá? Quer dizer, não faz sentido. O CONAMA só vale como CONAMA por ser paritário. Paritário não. Por ter participação de todos os setores. Infelizmente, o CONAMA não é paritário. Mas ele tem participação de todos os setores. De uma forma ou de outra, menos ou mais representados, todos os setores estão lá representados. Ok? Então, quem vai ser esse membro? Não sei. E por que não o próprio CONAMA já estabeleceram essa tipologia? Bom, quantas resoluções o CONAMA já tem? A Sueli falou que, talvez, hoje, em vigor, 220 resoluções. Quer dizer, o CONAMA tem competência plena para estabelecer. Teria, né? Para estabelecer essa tipologia. Mas, infelizmente, isso foi julgado a comissão tripartite, que, pelo que eu estou sabendo aqui, nem começou a funcionar ainda. Então, quer dizer, e quando vocês forem ver o correspondente desse no nível do Estado, aí, quem tem essa atribuição é o órgão estadual. Então, por que no caso federal aconteceu isso? Exatamente pelo aquilo que eu falei. Por birra do CONAMA, eu acho que tem que, mereceria o maior respeito, essa instituição, a qual a gente deve, um pouco, o adequado controle ambiental que a gente tem hoje das atividades. Por favor. Agora, podemos voltar um pouquinho. Mais uma. Mais um, mais uma. Então, essas foram as ações administrativas da União. Ok? Dos Estados, é como a Silvia já falou, os Estados não têm, eles não são nominados, né? O que não for da União, o que não for dos municípios, é do Estado. Então, é a chamada competência residual. Então, o que que acontece? Eles, na prática, eles são os entes principais do licenciamento. Isso vem desde a 69, 38 e 81, que lá já estabelecia que eram os Estados que iam fazer o licenciamento. Aí, depois, o IBAMA, o nível federal, naquela época não tinha o IBAMA ainda, o nível federal em casos específicos, né? E depois, agora, tem a 237, agora a lei complementar, que estão estabelecendo essas ações da União e dos municípios, né? Dos municípios quais são os casos. Que causa ou possa causar impacto ambiental diâmetro local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos de meio ambiente. Considerar os critérios de porte, potencial poluidor e natureza. Vocês viram? Igualzinho àquele outro item. Igualzinho àquele outro item da União. Critério de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. Quem é que está definindo? Os conselhos estaduais. Eles já vinham fazendo isso. Porque a 237 já previa isso. Ou seja, o conselho estadual fala, extração de areia com menos de 2 mil metros cúbicos por vez. Competência do município. Pronto. Já está estabelecido. A partir daquele momento, o município é que vai licenciar esse tipo de atividade. Então, da mesma forma que os conselhos estaduais têm competência para estabelecer esse tipo de tipologia, o mesmo deveria caber na CONAMA. Só que, infelizmente, não é isso que constou na lei. E os localizados em unidades de conservação instituídos pelo município. Então, por favor, o próximo. É o caso aí, por exemplo... Não, por favor, voltar. Um parque, né? Um parque municipal. Que cidade é essa aí? Alguém sabe? Não, vamos ver. Pô, ninguém conhece? Serra do Curral, Avenida Fonsperna. Ah, bom, Belo Horizonte. Então, quer dizer, você tem aqui dentro do parque municipal de Belo Horizonte, você tem aqui um palácio às artes, tem outras atividades que qualquer expansão que tenha, qualquer expansão, tem que passar pelo licenciamento o quê? Municipal. Porque esse aqui é um parque municipal. Então, próximo, por favor, já vimos. Muito bem, então, o licenciamento ambiental, de onde é que vem? De onde é que vem esse instrumento? Ele começa lá na lei americana, norte-americana, de proteção ambiental, de 69, ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 1970. E ela foi pensada originalmente para pegar políticas, programas governamentais, e acabou sendo conduzida, induzida para o licenciamento de projetos. Então, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Ela já foi direcionada para o licenciamento de projetos, projetos específicos. Então, a gente continua com o problema aqui, de que a gente ainda não tem uma lei que lide com programas, políticas, ao nível, sei lá, setorial, ao nível nacional, ao nível regional. Então, é uma falha da nossa legislação. Por quê? Porque todos os problemas associados a esse tipo de políticas, tudo, acabam desembocando onde? No licenciamento ambiental. Só que o licenciamento ambiental é pontual. Ele não pega uma bacia como um todo, uma região como um todo. Então, não tem capacidade para avaliar e prever medidas de mitigação e compensação para políticas mais amplas. Então, já tem projetos aí tramitando sobre, por exemplo, avaliação ambiental estratégica que se direcionaria exatamente para esses programas políticas governamentais. Então, os antecedentes vieram dessa lei americana, a lei de proteção ambiental. E, no Brasil, a primeira norma, vamos dizer assim, que a gente pode associar ao licenciamento ambiental é esse decreto de 75, seis anos antes da lei 6.938, que já era bastante antiga. 6.938 já foi, como a Sueli falou, já foi um avanço para 81. Imaginem seis anos antes, em 75, esse decreto já deu poder a estados e municípios para criar sistemas próprios de licenciamento de indústrias poluidoras. Por favor, passe. Esse tipo de coisa que você tinha na época, que a União era incapaz de conseguir licenciar. Como é que nós vamos licenciar uma indústria dessa forma aqui? Então, essa decreto-lei, ela deu poder aos estados. E a gente teve casos emblemáticos aí, lá em Belo Horizonte, por exemplo, você teve o caso lá de uma fábrica de calcário, que emitia pó, mas de fábrica de calcário, não, fábrica de... que utilizava calcário em sua matéria-prima, que ela emitia pó para tudo quanto é lado, e o pessoal reclamava lá no Barreiro Nacional Industrial. Então, foi um dos primeiros casos de licenciamento que a gente teve no nível do Estado, no caso, no Estado de Minas Gerais. E da mesma forma em São Paulo, as indústrias poluidoras, o caso lá de Cubatão, todos conhecem, né? Que era um horror, no final da década de 70, década de 80. Foi a legislação do Estado de São Paulo que conseguiu controlar esses focos mais, vamos dizer assim, incidentes aí, incisivos de poluição, casos críticos de poluição, principalmente industrial. Por favor, volta. Aí. Bom, então a gente teve esse decreto de 75. Deu poder aos estados e municípios, tá? Aí vem esse de 80, essa lei de 80, 6803. Tornou obrigatória a apresentação de estudos especiais de alternativas e de avaliações de impacto. Olha aqui, ó. Estudos especiais de alternativas. Isso é uma coisa que depois vem constar na legislação de licenciamento. Você sempre tem que analisar as alternativas. Você não fala só, ó, eu vou construir desse jeito. Não, peraí. Eu posso construir desse jeito, posso construir daquele outro, pode ser que nesse lugar, pode ser no outro lugar, e pode ser que não construa. Inclusive, a hipótese de não construir tem que constar dos estudos ambientais. Então, foi a partir dessa lei aqui, ok? Só que ela era específica de polos petroquímicos, cloroquímicos, carvoquímicos e instalações nucleares, tá? Aí veio a 1938, um ano depois, que é essa que a Sueli já falou sobre ela, sobre a parte dela, que é principalmente o artigo 10. E esse artigo 10 dela foi agora, recentemente, modificado pela lei complementar, ok? E nesse caso aqui, ó, é a 6938, ela foi precedida de outros. Como já tinha essa possibilidade aqui, de estados e municípios que eram sistemas pobres de licenciamento, vários deles já tiveram suas leis ambientais que previnham o controle, né, das atividades poluentes. E aqui tem o exemplo de algumas leis que vieram antes da 6938. Então, você acha que essa 6938 foi a precursora? Não. Entendeu? Pelo menos cinco estados aqui já tinham leis que precederam a 6938 a respeito de licenciamento ambiental, de avaliação de impacto ambiental, de atividades poluidoras. Próximo, por favor. Bom, então essa 6938, a Sueli começou a falar dela, ela instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, instituiu o SISNAM, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o Conome, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, no artigo 9 da 6938, ela prevê a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento como instrumentos da política. O engraçado é que aqui ela prevê em dois incisos diferentes, né, quando depois, o que que aconteceu? Esses dois, esses dois instrumentos aqui foram unificados, porque o licenciamento é o procedimento administrativo, mas a base dele, qual é o fundamento dele? É a avaliação de impacto ambiental. E qual é o estudo mais comum numa avaliação de impacto ambiental? É o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo relatório. Ok? Então, na verdade, eles estão associados, a avaliação de impacto e o licenciamento ambiental. E o artigo 10, então, como é que está a nova redação redação dada pela Lei Complementar 140-2008? Gente, tem que tomar cuidado, porque muita gente vai lá na 6938, numa versão antiga, e ainda está lá a redação original. Vocês têm que pegar a nova redação que foi dada pela Lei Complementar. Ok? Então, o que que ela fala? Construção, instalação, ampliação, funcionamento, estabelecimento, atividades, utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar de agradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Destaque aqui para esse prévio, por quê? Antes de se instalar, você já tem que fazer esse estudo. E os pedidos de licenciamento, para primeiro, os pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva concessão, serão publicados no jornal oficial, papapá, papapá, papapá. É a regra da publicidade, da transparência, né? Que hoje rege todos os atos públicos. Todos os atos públicos hoje, com algumas poucas exceções, eles têm que ser públicos, né? E o segundo, terceiro e quarto foram revogados. Ok? Estão revogados pela lei complementar. O regulamento dessa 6938 é o decreto 99274 de 90, e nesse decreto é que está a previsão das licenças. Quais são as três licenças que você tem? Em regra, tá? Eu estou falando em regra, porque vários estados já flexibilizaram isso aí também. Tem alguns casos em que são exigidas só duas licenças, às vezes só uma licença só. Mas, em regra, é LPL e L, ó. É licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O que é cada uma? Licença prévia. Quando você faz todo aquele estudo, daquele empreendimento que vai ser implantado numa determinada área, essa licença prévia, se você a conseguir, é porque há viabilidade ambiental do empreendimento. Então, o que a licença prévia faz? Ela testa que aquele empreendimento pode ser implantado naquela região, sob certas condições. Aí é que está, sob certas condições. Em geral, de cada 100 empreendimentos, eu estou chutando pela experiência que eu tive no órgão ambiental mineiro, mas, de cada 100 empreendimentos, vamos dizer assim que 98 são ambientalmente viáveis, desde que assumidas certas condicionantes. e você teria 2%, 1%, que são inviáveis. Lá em Minas Gerais, eu lembro que é o último número que eu soube, de cada 900 licenciamentos, a gente teve 5 ou 6 que foram rejeitados. Quer dizer, não chegou nem a 1%, não é? 5 em 900, não é? Então, é mais ou menos isso. Em alguns estados, chega a 1%, 2%. Ou seja, na verdade, o licenciamento ambiental é mais para o quê? Para você estabelecer os condicionantes, né? Ou seja, aquele empreendimento vai ser implantado ali, mas só sob certas condições. Só vai poder funcionar se fizer essa ação, essa ação, essa ação, medidas minimizadoras, medidas mitigadoras, compensadoras de impactos não mitigáveis e potencializadoras dos efeitos positivos que o empreendimento vai trazer. Por favor, o próximo. Ah, desculpa. Essa é a licença prévia. Pode voltar um pouquinho, por favor. P é de instalação. O que é de instalação? Bom, quando você está no processo de LP, você faz aquele estudo, vamos dizer assim, mais teórico. Constatada a viabilidade, você recebeu a LP, aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer os projetos executivos, daquelas ações que você planejou. Então, uma ação de reflorestamento, tal, 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 tal. Aí você vai ter que especificar quais áreas você vai reflorestar, com que tipo de muda, com qual espaçamento, quais os seus tratos culturais, papapá, papapá, projetinho todo pronto. Isso para cada uma daquelas ações. Uma vez com esses projetos prontos, você entra no órgão ambiental, solicita o quê? A LI. Então, se é concedido a LI, o empreendimento pode o quê? Se implantar. Então, começa a construção da usina, uma usina térmica começa a ser construída também, daí vai para o L e a Fora. LI. Chega a LI, o que acontece? Esses projetos aqui, que você já tem o projeto físico, físico-financeiro, já está tudo, inclusive custos, quanto é que vai custar, os que podem ser feitos antes do empreendimento começar a operar, eles já têm que ter implantados. porque tem alguns que vão ser só depois, porque medidas que vão ocorrer depois da operação do empreendimento. Mas algumas delas você já começa a implantar desde aqui. Então, nessa LO, o que é? Você dá a licença para o empreendimento operar. Então, nesse caso, aquelas condicionantes que eram para ser implantadas antes da LO, já têm que ter implantadas. Só que no Brasil, o que acontece? De vez em quando, a gente tem outro pelo. Você tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica, você é implantada em um certo local. Tem uma comunidade lá. Então, aquela comunidade tem que ser relocada, e o novo local onde ela vai morar já tem que estar construído, uma nova cidade. E isso tem que ser bonitinho assim, só que nem sempre é. A gente tem passivos aí de usinas hidrelétricas. Até hoje, tem gente que está reclamando que não tem ainda lugar para morar e foi desalojado pela usina. Mas o certo seria o quê? Antes de conceder a LO, essas pessoas já têm que estar relocadas e morando nos locais para os quais elas foram reassentadas. Bom, a Sueli falou também que a maioria, a maior parte da legislação, então, sobre licenciamento, ela está, no nível federal, nessas resoluções aqui. Resoluções do Curama. Porque na lei 6938 é só aquele artigo. Só que, além da legislação federal, você tem a legislação dos estados e a legislação de muitos municípios, capitais e municípios de maior porte. Então, o nível federal é uma resolução que vale não só para a União, para os estados, é uma legislação nacional, vamos dizer assim, né? Você tem a resolução que eu chamo 0086. Isso é a primeira, né? Ela estabeleceu uma listagem de atividades, pontificaturas do meio ambiente, cujo licenciamento dependeria de quê? É a IARIMA, que é aquele estudo que eu falei, que é o mais complexo. É o mais completo, né? Você tem que estudar vários temas dos meios físicos, bióticos, socioeconômicos, fazer os projetos, né? E apresentar os resultados finais num relatório, que é chamado de IARIMA, que é apresentado em linguagem leiga, para o público em geral. Então, você tem essa resolução, define o escopo mínimo da IARIMA, e na redação original, ele deveria ser realizado por equipe multidisciplinar independente. A redação original dizia que aquela equipe que faz os estudos para aquele empreendedor, ela tinha que ser independente dele. Só que na prática, o que que acontecia? O empreendedor vai contratar uma consultoria, contrata. Ela vai contratar a consultoria para falar que o empreendimento não é viável? Isso aí não existe nunca, né? Então, o que que acontece? Eles viram que isso aqui não adiantava. E permitiram que as empresas que tivessem suas próprias... sua própria equipe técnica interna, elas mesmas poderiam fazer... Desculpa. Elas mesmas poderiam fazer esses estudos. Tá? Tá certo. Isso foi bom por quê? Porque ajudou a internalizar a questão ambiental dentro dos empreendedores. Então, hoje você tem várias empresas que já tem uma equipe de meio ambiente que cuida o quê? Dos processos de licenciamento, dos processos de... das ações, aquelas que foram previstas durante o funcionamento do empreendimento. Elas é que cuidam das ações. Da interface, né? Com os demais setores da empresa. Porque isso é uma coisa muito difícil também, você ter pessoas que consigam fazer essa interface. O objetivo da legislação ambiental é que essa variável ambiental, ela permeie todas as ações. Se você não tiver uma equipe lá dentro, que, né, consiga ver o setor tal, você pode atuar mais nessa área aqui, você pode melhorar nessa coleta aqui de resíduos, vamos coletar seletivamente, etc. Então, você consegue fazer com que os diversos setores da empresa consigam internalizar a questão ambiental. Então, isso aqui foi revogado. A equipe independente não precisa mais. E uma outra coisa importantíssima dessa resolução é que ela previu a audiência pública, no artigo 12, parágrafo 2º. E essa previsão da audiência pública deu origem à resolução 009-87, que até hoje é o que vem, é o que vem regendo ainda as audiências públicas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de alguma, mas para que serve essa audiência pública? Ela serve exatamente para o empreendedor mostrar esse é o meu empreendimento, esses são os impactos que vão ocorrer em razão da implantação desse empreendimento. Nós vamos tomar essas medidas, essas medidas, e o que vocês acham disso? Está faltando alguma coisa e tal? Aí o pessoal que participa, o pessoal interessado, das comunidades próximas, eles vão lá e participam da audiência pública e podem opinar. Opinar. Essa é ainda uma das questões que o pessoal acha que talvez pudesse mudar, outros acham que não deveria mudar. Será que essa audiência pública poderia ser deliberativa? Ou seja, se a comunidade não quisesse, o empreendimento não se implantaria? Essa audiência pública, hoje em dia, ela não é deliberativa, ela é consultiva. O pessoal vai lá para opinar, para saber do empreendimento, saber dos impactos, e saber das medidas que vão ser feitas. E ela, então, pode opinar. E quando é que ela ocorre, essa audiência pública? Quando o órgão ambiental assim o deseja, quando solicitada para a entidade civil, o Ministério Público, ou 50 ou mais cidadãos, você vê que ela é bastante democrática, 50 pessoas podem ir lá, protocolar, dizendo que queremos uma audiência pública. Ou uma entidade civil, que quando solicitada para a entidade civil, pode ser uma entidade ambientalista, por exemplo. Se ela já estiver formada, e tiver pessoa jurídica, tudo, ela pode também solicitar. Ela define prazo e procedimentos gerais, tipo no caráter não deliberativo, que eu já comentei com vocês, mas é base para análise, para esse final do licenciador contra a aprovação ou não do projeto. Muito bem. Várias propostas já tem pra mudar isso aí, tentando melhorar. Por exemplo, uma das coisas que poderia ser prevista, é que cada reivindicação que fosse feita durante a audiência pública, tivesse uma resposta formal do órgão ambiental. Então, fulano de tal, sugere, por que que não faz isso? Aí o órgão ambiental teria que se pronunciar, negando ou aceitando aquela sugestão que veio da audiência pública. Eu acho que isso daria um caráter muito mais democrático, né, pra essa audiência pública, pra melhorar os efeitos dela. Próximo. Esse aqui, por exemplo, é uma típica audiência pública, que é feita, que ela tem que ser feita no local de implantação do empreendimento. Então, se é lá no, no comunidade rural do município tal, tem que ir lá na comunidade rural, reunir lá no gatão, na escola, onde for, porque o pessoal aqui é o que vai ser diretamente afetado. Seja barragem, seja mineração, seja qualquer tipo de empreendimento ambientalmente impactante. Então, se houver essa solicitação, é feita essa audiência pública. Bom, depois veio a resolução 237-97, que eu já comentei alguma coisa sobre ela, a Sueli também, mas ela estipulou uma longa lista de atividades de empreendimento sujeita a licenciamento ambiental. Porque você chega assim, eu vou implantar uma padaria, precisa de licenciamento ambiental, o que eu faço? Eu vou lá no anexo, dessa resolução, vejo lá atividades de empreendimento sujeita a licença. Se estiver lá, precisa de licença. Ok? Que pode ser uma licença, pode ser uma autorização. Ele fixa o R só para significativa degradação, ou seja, esse estudo mais complexo, ele só tem que ser feito se houver uma significativa degradação, ou foi esperada, não é uma significativa degradação, ambiental provocada pelo empreendimento, prevê outros estudos, além do ERM, estudos mais simples, e quanto às atribuições, ela tentou fazer as veias dessa lei complementar. Por isso que eu falei que ela era sempre juridicamente contestada. porque ela estabeleceu, então, essas atribuições, que hoje, hoje, então, essa parte dela está completamente revogada pela lei complementar. Estatuiu pisos e tetos das licenças, isso aqui ainda está valendo, porque a lei complementar não estabeleceu, então ela está valendo. Licença prévia vale até 5 anos, LI até 6 anos, LI entre 4 e 10 anos. E, além dessas, dessas que eu falei, a 001, 86, a 009, de 87, e a 237, de 97, há diversas outras resoluções do Conerma, que elas dizem respeito a empreendimentos específicos. Então, por exemplo, a geração de energia elétrica, que era considerada, e é considerada, uma atividade impactante. Aí o pessoal das PCHs começou a reclamar, mas o nosso é pequenininho, o impacto é muito menor, não sei o que, não sei o que. Aí o Conerma, o que que fez? Ele fez uma resolução específica para o HE, uma específica para PCHs. Abaixo de 30 megawatts, você tem estudos mais simples, mais simplificados, procedimento mais simplificado, para você obter essas licenças. E assim, vários outros temas, indústrias, alguns sistemas de abastecimento d'água, atividade de acessão mineral, o Selly falou delas, projetos de assentamento, cemitérios, até cemitérios tem normas, é uma resolução que lida, que trata aí do licenciamento ambiental de cemitérios. Próxima. E além, além dessas resoluções, a gente tem portarias. Portarias, no caso aqui, essas sete portarias são bem recentes, também, finalzinho de 2011, são quatro portarias exclusivas do Ministério do Meio Ambiente, e três conjuntas com outros ministérios. Então, o que essas portarias fazem? Elas definem novos prazos e ritos para instituições federais envolvidas no licenciamento, no caso aqui é 419, e estabelecem prazos e ritos para licenciamento de rodovias federais, sistemas de transmissão de energia elétrica, petróleo e gás natural, e portos e terminais portuários. Então, por favor, a próxima. São esses quatro setores, então, basicamente, que essas portarias visam a regulamentar. Então, sistemas de transmissão, rodovias federais, petróleo e gás, tração de petróleo e gás, e portos e instalações portuárias. Volta, por favor. Tá. Então, mas qual é o problema? Tem alguns dispositivos dessas portarias que são questionáveis. Por que que são questionáveis? Porque, por exemplo, ela estabelece prazos, prazos muito, por exemplo, expeditos, falando que o órgão tal tem que se manifestar em 15 dias. Poxa, mas o órgão tal, você vai lá ver, não tem técnico. O técnico saiu porque estava ganhando pouco, ficou sem gente, e como é que faz? Entendeu? Então, e outra coisa, se o órgão não se manifestar no prazo tal, a licença é dada por decurso de prazo. Quer dizer, uma coisa que não existe, que a própria lei complementar não deixa que isso aconteça. Então, essas portarias, elas queriam o quê? Qual o objetivo delas? Agilizar o processo de licenciamento. Só que elas têm dispositivos que não são, que juridicamente são completamente questionáveis. Provavelmente já deve ter ações aí questionando a juridicidade desses artigos. Ok? Vamos pra frente. O licenciamento ambiental, então, complementando, como a senhora já falou ali, ele consta na Constituição, não o licenciamento em si, mas o estudo prévio de impacto ambiental, que a gente já viu aqui, que ele é feito no âmbito do processo, do procedimento de licenciamento. Então, não há referência expressa ao licenciamento, só ao E. e a maioria das constituições estaduais também faz alusão unicamente ao E. A maioria delas, mas Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo, elas falam em licenciamento. Expressamente, elas referem-se ao licenciamento. E essas duas aqui, Roraima e Tocantins, infelizmente, não falam nem de licenciamento e nem de estudo de impacto ambiental, nem de avaliação de impacto. Então, você vê que de 26 estados, provavelmente, vamos botar o DF aqui, 27, em 25 delas, o assunto, o tema do licenciamento dos estudos ambientais estão no nível constitucional estadual. Ok? E tem vários municípios também, que nas suas leis orgânicas também fazem referência ao licenciamento. Próxima. Bom, então, terminando esse tema específico, de licenciamento, que conclusões que a gente pode tirar aí do que vem ocorrendo no país aí e nas normas referentes ao licenciamento ambiental. Primeiro que o procedimento experimentou uma sensível evolução nos últimos anos, principalmente no nível estatual. A gente pega a legislação de vários estados, a gente já vê alguns avanços. Eu vou até falar alguns deles aqui para frente. E no nível federal, também a gente ouve alguns avanços, inclusive dados pela lei complementar. E alguns retrocessos também, que eu já comentei. As principais normas federais já têm certa longevidade, só que as resoluções econômicas, eu estou me referindo, uma de 86, outra de 97, que já estão, algumas partes, revogadas pela lei complementar. A resolução 237, sempre foi questionada quanto à constitucionalidade, já falei sobre isso. e essa lei complementar agora veio suprir esse problema. E algumas novas estaduais mais recentes apresentam inovações em relações federais, tais como a previsão de avaliação ambiental estratégica, eu já me referi a ela, que está faltando aqui no nível federal. Infelizmente, são pouquíssimos os estados que preveem isso aqui, mas já é alguma coisa, alguns já preveem. Auditorias ambientais, a gente vê que na prática tem certos tipos de temas que necessitam de auditoria ambiental. é uma coisa que não está prevista na legislação federal. Análise de risco, também, alguns tipos de empreendimentos, por exemplo, mineração, alguns outros, pré-sal, são atividades que apresentam um enorme risco. Então, tem estudos específicos de análise de risco, que é, que a legislação deveria prever que o órgão ambiental possa exigir dos empreendedores. Audiência prévia para definição de termos de referência da IARIMA, isso aqui seria o que? Seria uma, uma, um aperfeiçoamento da audiência pública. Em vez de você consultar a população depois que você já fez os estudos todos, por que não fazer uma audiência antes? Ó, esse aqui é um empreendimento, nós vamos estudar isso, isso, isso e aquilo. O que vocês querem que estude a mais? Que tipo de tema que vocês gostariam de ver incluídos também para ser estudado? Poderia ser isso aqui. Isso aqui na Bahia, por exemplo, já tem, ok? Garantias para a exploração de recursos minerais, isso é outra coisa importantíssima, porque a gente tem aí vários casos de áreas órfãs, áreas que foram deixadas aí sem nenhuma reabilitação e a empresa simplesmente faliu, sumiu, mudou de nome e fica aquele passivo ambiental, né, sujeito a degradação, às vezes com barragens a ponto de romper e tudo. Então, esse tipo de garantia, quer dizer, poderia ser dada, por exemplo, uma garantia do imóvel, uma calção bancária, um seguro, qualquer coisa assim que assegurasse que essa recurso mineral, que essa atividade de estação de recurso mineral depois recompusesse a área que ela afetou. Próximo, por favor. Seria o caso dessa daqui, por exemplo, né, se for uma mini-norme e se a Sofia um dia falir, como é que vai fazer? Cadê os recursos para recuperar essa área? Então, tem certas atividades que necessitariam que fosse, fosse dada uma garantia, garantia financeira em termos de imóvel, calção, seguro, qualquer coisa, que garantisse que isso aqui fosse recuperado algum dia. Próxima. Terminando, então, a parte de licenciamento ambiental é o que que está tramitando aqui na casa, né? Vocês viram aí que a gente só tem um artigo da 6938 que lida com licenciamento, que está de licenciamento. Então, em função disso, tem vários PLs tramitando aqui na casa. O primeiro deles é esse aqui, 88, gente, ó, na época da Constituição. Fábio Feldman, um dos maiores, se não maior, deputado constitucionalista em termos ambientais. Quer dizer, tão logo que saiu a Constituição, ele já previu isso aqui, aí é a rima. Foi aprovado numa comissão, aprovado na outra, aprovado na outra, foi para o plenário. Desde 98. 98. 15 anos que ele está lá no plenário. Já está completamente defasado. Óbvio. Eu falei aqui que isso aqui sofreu uma grande evolução, esse tema, e esse aí é um dos casos. Esse aqui está completamente defasado. Em função disso, foram apresentados outros projetos, em 2004, 2007, 2011, né? Eles estão tramitando. Já houve discussão, inclusive, na CEMADES. Já foi feito um substitutivo, foi apresentado pelos deputados Trípoli e André de Paula, e eu atualmente o relator é o deputado Valdir Collar. Ainda não se manifestou. Próxima. Bom, aqui no final eu deixo umas referências aí, referências de estudos que a gente fez, principalmente eu e a Sueli, que vocês podem consultar, está no site da Câmara. É só para deixar registrado aí, se vocês quiserem enfronhar mais nesse assunto. É um assunto bastante polêmico, assunto que ainda vai gerar muita polêmica aí para frente. Então, vocês podem consultar aí os trabalhos ou então a gente pessoalmente. Pronto? Muito bem. Agora eu vou falar do próximo item, que é recursos hídricos. Para ver como é que dá o nosso tempo. Meio dia, mais meia hora. Está ótimo. Muito bem, gente. Recursos hídricos, além de falar um pouquinho da legislação, eu vou falar um pouquinho também da parte técnica. Porque muita gente, quando fala em aquífero, fala em lençol d'água, não sei o que, o pessoal fica voando. Então, eu vou dar umas noções básicas aqui de recursos hídricos também, que inclusive vão valer para quando vocês forem consultar as normas referentes a esse assunto. Então, primeiro, analisar de esse daqui, que mostra isso, em termos quantitativos, o que a gente tem de água e o quanto dessa água pode ser aproveitado. Então, 97,5% da água que nós temos na Terra é salgada. Só 2,5% é água doce. E desses 2,5%, quase 70% estão em forma de permanente de gelo, de geleiras, de neve e uma parte grande que também está em forma de água fresca, 30%, grande não, não tanto, porque é 30% de 2,5%. Ok? Então, 30% é a água que a gente poderia aproveitar. Essa aqui, a gente não consegue tirar, a água que está na na umidade do solo, em pântanos e tal, ternafroste, que é o que tem lá principalmente no hemisfério norte, nas partes mais frias, e essa parte aqui também está em lagos, só parte dessa água a gente poderia aproveitar. Ou seja, na prática, a gente tem o quê? 30% de 2,5%. Ou seja, seria mais ou menos o quê? Menos de 1% da água a gente consegue aproveitar. Por favor? O país já tem 12% da água superficial do planeta, por causa da bacia amazônica, né? Essa beleza aqui. Só que, a gente tem o problema de distribuição, todo mundo sabe isso. A região norte tem 8% da população e 78% da água, e a nordeste tem 28% da população e 3% da água. Então, a gente tem cenários assim, no mesmo país, cenários tão diversos, feito esses aí. Por favor? Bom, então, vamos começar com os conceitos básicos para a gente poder uniformizar isso aí. Bacia hidrográfica, o que é uma bacia hidrográfica? Acho que todo mundo tem uma noção intuitiva, do que seria uma bacia. É uma área geográfica delimitada por divisores, a gente tem os divisores da água aqui, a gente tem uma bacia aqui, tem outra bacia aqui, são duas bacias, ok? Esses divisores são chamados de interflúvios, ou linhas de cumiada, tá? E os afluentes, então, eles vão, a água nasce aqui, é um curso d'água de primeira ordem, aí ele se junta ao outro, vira de segunda ordem, se junta ao outro, vira de terceira ordem, até a ordem N, até desembocar no mar, ok? Então, isso aí é um conceito, seria um conceito básico da bacia hidrográfica. Próxima. Uma coisa que não pode fazer é confundir bacia hidrográfica com região hidrográfica. Quer dizer, a região hidrográfica é mais ampla, tá? A bacia hidrográfica, ela pode ser uma bacia de um grande rio, ou pode ser uma bacia de um pequeno rio. Ela tem dimensões variadas. Já a região hidrográfica, são essas que a gente tem aqui, são 12 regiões hidrográficas, que uma resolução do Conselho Nacional de Recursos Rios, essa aqui, ela estabeleceu que o Brasil está dividido nessas 12 regiões. São conceitos para mais administrativos. A gente vai ver lá na frente que a gente vai trabalhar com bacias hidrográficas, né? Próximo. O que é um aquífero? Então, um aquífero, fala em água subterrânea, o pessoal fala em água. Um aquífero é o quê? É uma formação ou formação geológica com sedimentos ou rochas consolidadas que são permeáveis. Permeáveis o quê? A água consegue passar por ela e caminhar. Armazenar, ela consegue armazenar e ceder a água. Porque se você tem uma rocha que ela capta a água mas não cede, não é um aquífero. Então, quando a rocha é capaz de armazenar mas não cede, ele é um aquitarte, que a gente chama. Ou então, quando não armazena nem cede, o aquiclute. Ok? Então, esse aquífero, ou seja, aquela rocha ou sedimento que recebe a água, armazena e consegue ceder a água, ele pode ser livre ou freático quando a água da parte superior dela se encontra submetida à pressão atmosférica. e quando ela não está ela está sob certa pressão algum tipo de pressão pressão pequena ou uma pressão maior ele é chamado de confinado ou artesiano. Ou seja, quando a pressão de confinamento é superior àquela pressão atmosférica. Em alguns casos essa pressão é tão grande que essa água chega a jorrar na superfície. Aí, nesse caso o poço é chamado jorrante ou surgente. próximo. E aí é um exemplo. Isso aí é uma região do Piauí. Piauí. Você acha que o Nordeste é só seco? Não, não. Esse aqui é um vale da Gugué onde você tem condições em que a água está armazenada. A água do aquífero confinado ela está cedendo água permanentemente. Você tem que fechar esse poço aqui para ela não perder água. Ok? Para frente. Como é que se dá esse fenômeno? Por que acontece esse fenômeno? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui você tem o reabastecimento ou a área de recarga. É a mesma coisa. A área de reabastecimento ou recarga. A água da chuva chove por aqui. Nesse caso aqui que ela choveu que ela infiltrou ela vem armazenar esse aquífero aqui. E como esse aquífero aqui tem uma camada acima dele que está confinando um extrato confinante ou seja um aquitage ou um aquiclude que não armazena água não cede água então essa água aqui ela está sob pressão. Se você furar um poço aqui essa água na hora que atingir esse local aqui essa água vai subir e vai vir até aqui. Se o poço for aqui essa água vai subir e vai vir até aqui também que é a mesma pressão aqui. Está vendo? Dessa parte. Nesse caso aqui essa pressão não foi suficiente para fazer com que a água chegasse essa superfície mas nesse caso foi. Então nesse caso aqui como estava situado uma porção mais deprimida do terreno o poço vai ser surgente. Ok? Então aqui dá para ver esse é o aquífero confinado e esse é o aquífero não confinado porque esse aqui entre a superfície desse aquífero e a superfície terra você tem solo e rocha mas não tem nenhuma rocha que seja intermeável. Então essa pressão aqui vai ser a mesma pressão que você tem aqui na superfície. Ok? Deu para entender? Mais ou menos? Agora não pensem que isso é como se fosse uma piscina não. Vamos para o próximo. Na verdade na prática como é que é um aquífero? Não é uma uma piscina subterrânea não. Geralmente é desses três tipos. O mais comum é esse aqui. É uma chamada aquífero poroso. Ou seja você tem rochas tem grãos e entre os grãos você tem a água que é acumulada. Ou essa água pode estar acumulada em fraturas dessa rocha ou essa água pode estar acumulada em cavidades de dissolução de rocha calcária. Rocha calcária é muito sujeita à dissolução então a água vai percolando por aqui e vai alargando esses dutos. Até formar essas regiões aqui que se você botar um poço aqui você vai conseguir tirar essa água. Então são os três tipos de aquífero não é uma piscina subterrânea é uma rocha que tem água dentro dela seja na forma de poros fraturas ou cavidades de dissolução. Em termos de aquíferos brasileiros nacionais e internacionais por que não dizer esses são os dois mais conhecidos esse aqui acabou de ser descoberto agora pouco tempo atrás é um aquífero ao pé do chão é um aquífero que você tem sob a bacia amazônica bacia sedimentar amazônica a gente ainda não tem muitos dados sobre ele qual a espessura qual a água que ele contém já esse de cá já é mais conhecido é chamado aquífero guarani e ele é importantíssimo principalmente nessas cidades dos municípios aqui do oeste de São Paulo Santa Catarina Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul vários municípios aqui são abastecidos com água desse aquífero aquífero guarani e ele extrapola o limite do Brasil pega um pedaço de Paraguai Argentina tal 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 e esse é um dos casos em que há problemas pode haver conflitos de uso da água desse aquífero aqui próximo uma noção rápida do ciclo hidrológico a água está acabando a água está acabando isso é uma mentira em termos por quê? a água do sistema terra ela não acaba a água que nós temos no planeta terra ela está confinada nesse sistema qual é esse sistema? é um sistema onde você tem a água do mar que é grande parte dela evapora gente essa espessura da coluna aqui é mais ou menos percentualmente o quanto que evapora e o quanto que precipita então vocês estão vendo aqui que a maior parte da água que circula na atmosfera ela vem do mar e boa parte dela precipita no mar mas vocês estão vendo que aqui está mais grosso que aqui uma parte dela evapora e vai por transporte por ventos e tudo ela vai precipitar aqui na terra então quando ela precipita no continente ela tem três caminhos ela pode evaporar de novo está aqui ela precipita e evapora precipita mais do que evapora uma parte infiltra no subsolo e a outra parte vai diretamente para os lagos e rios e volta para o mar de novo então aqui está dando para vocês verem como é que é que essa água vai circulando na terra ok? por que a água do mar é cada vez mais salgada? exatamente por isso porque cada vez que essa água evapora ela vai deixando sal aqui então vai ficando cada vez mais salgada tá? porque quando evapora os sais ficam e só vai água pura formar as nuvens né? e quando ela cai na água na terra então ela tem esses três caminhos ok? próximo esse aqui eu vou passar um pouquinho rápido porque são o que que tem os recursos hídricos na Constituição Federal eles são bens da União lagos, rios, correntes de água ilhas depois a gente vai ver que são bem do Estado também plataforma continental bar territorial potencial de energia elétrica participação no resultado da exploração vamos para frente as competências da União que a Sueli falou do 22 ela é a legislação aqui é a execução né? é a competência administrativa explorar o aproveitamento energético dos custos da água geralmente ela faz isso através de autorização concessão ou permissão ela não faz isso diretamente transporte aquaviário portos ele tem que promover a defesa contra as calamidades secas e inundações e instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos definir o critério de autor isso aqui é que foi a lei que a gente vai comentar daqui a pouco é 9433 próxima então são alguns dos usos das águas né? geração de energia elétrica transporte por favor compete a União privativamente legislar sobre água a Sueli já falou sobre isso pós-navegação agora aqui vou chamar a atenção para a atenção bem dos estados águas superficiais e subterrâneas por aí blá 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 então como a Sueli falou parte dos rios é federal parte dos rios é estatual ok? a gente não tem mais é é curso d'água de domínio privado mas no que tange a água subterrânea a constituição só fala nela aqui ela coloca as águas subterrâneas como bem dos estados então se você for né explorar ou gerir água subterrânea você vai fazê-lo no nível do estado e isso é um outro problema que dá como é que a gente faz ali no caso do aquifero Guarani que a gente tem dentro uma parte dentro do território nacional e parte fora do Brasil sendo que os bens são do estado compete aos municípios a Sueli também já falou legislação sobre assuntos de interesse local suplementar a legislação federal próximo outros artigos que tem a ver com recursos hídricos a União tem que articular ações para desenvolvimento redução das desigualdades regionais entra aí a questão da da seca no nordeste incentivos de aproveitamento econômico social de rios e massas de águas represadas ou represáveis e estabelecimento de fontes de água de pequena irrigação também aplicável à região do nordeste próximo esse é um dos exemplos de um tipo de irrigação que é usado no caso de espécies arbustivas não é o caso de grãos mas o caso de espécies arbustivas em vez de você despejar um canhão d'água daquilo ou colocar um pivô central dispensando muita água você pode você pode irrigar somente no pé das árvores que você está irrigando no caso mais frutífera ou o que for ainda ligado aos recursos hídricos artigo 179 exploração de potenciais de energia hidráulica pertence à União que pode fazer através de concessão permitir que particulares o façam e não dependerá de autorização concessão aproveitamento de potencial de energia renovável de capacidade reduzida então quando for pouquinho água você não precisa de concessão da União próximo bom toda a legislação nossa da água que a gente tem hoje que a gente tem hoje o primeiro documento a primeira norma atinente a esse tema veio aqui é o código é o código de águas de 1934 o Felipe também falou nele esse ano de 1934 foi muito rico em termos de legislação embora o objetivo no caso aqui fosse o que controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas a gente não ia querer que em 1934 o legislador já tivesse uma conscientização ambiental suficiente para colocar alguma coisa ambiental nesse código mas a gente vai ver que tem algumas sementes aqui tem algumas sementes aqui no caso o objetivo não o objetivo é claro controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas 1934 você lembra é quando o Brasil começou o processo de desenvolvimento principalmente na década seguinte com a guerra aí é que a indústria alavancou aqui no país naquela época então existiam águas públicas e águas particulares hoje em dia não tem mais você só tem águas públicas agora olha o espírito aqui do código de águas é assegurado o uso gratuito de qualquer corrente para as primeiras necessidades da vida se você for ver nós vamos ver daqui a pouco 9433 você vai ver quando é que é o uso predominante para alimentação para descententação humana e de animais então está aqui semente está aqui e outra coisa artigo 109 a ninguém é lícito com expurcar ou contaminar as águas que não consome com prejuízo de terceiros está vendo já havia uma certa preocupação não vamos dizer que é preocupação ambiental mas é uma preocupação pelo menos de uso né para evitar o conflito de uso por favor a gente tem outras normas além do código de águas o plano nacional de gerenciamento costeiro a Sueli já falou dele e a principal delas é essa aqui que a gente vai ver em detalhe agora a lei da política nacional de recursos hídricos tem essas outras aqui também a que criou a agência nacional de águas a ANA entidade federal essa lei 9984 2000 e essa outra aqui também que é recente que tem a ver também com recursos hídricos política nacional de segurança de barragens ok vamos pra frente esse aí por exemplo é um tipo de barragem que está sendo reconstruída aqui e ela estaria sujeita então àquela lei de segurança de barragens bom com relação aos recursos hídricos como a Sueli já falou também a gente tem dois conselhos no nível nacional que lidam diretamente com essa área que tem o CONAMA e tem o CNRH que é o conselho esse aqui é especificamente para recursos hídricos esse daqui enquanto esse não existia ele também editava resoluções relativas aos recursos hídricos e mesmo hoje em dia de vez em quando você ainda tem alguns conflitos entre esses dois conselhos ok mas é só pra vocês saberem que existem os dois conselhos esse aqui por exemplo vocês podem consultar lá no site da ANA as atribuições as resoluções vamos pra frente algumas delas são citadas aqui as resoluções do CONAMA que mais tem a ver com recursos hídricos eu não vou citar uma por uma que a gente não tem tempo mas fica aí nos lados depois cada um se quiser pode ir lá ver o que a que cada uma se refere está aqui dizendo do CONAMA e próximo volta um pouquinho uma das resoluções do CONAMA é isso aqui licenciamento ambiental da aquicultura você lembra que eu falei que tinha várias resoluções a respeito de atividades específicas uma delas é essa aquicultura por favor que é esse caso aqui você tem aqui tanques para piscicultura aquicultura então isso aqui é regulado hoje por aquela resolução do CONAMA por favor agora aqui as resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos várias delas inclusive para águas subterrâneas também enquadramento etc por favor bom então vamos entrar na 9433 que é a lei que a gente diz que ela constitui uma verdadeira revolução uma verdadeira revolução porque a partir de então a partir dessa lei que a gente já está fazendo o que 16 anos agora os recursos hídricos passaram a ser geridos por bacia tá então agora esqueça as divisões administrativas de município estado o que vale agora a bacia lembra a bacia que eu falei com vocês o que que é lá no início que eu mostrei o que que é uma bacia hidrográfica então essa política nacional de recursos hídricos ela tem os seguintes fundamentos a água é um bem de domínio público não tem mais água privada a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico quando eu falei que a água ela é quando fala que a água tá acabando é mentira é mentira no sistema terra o sistema terra a água não está acabando mas ela tá o que que tá acontecendo com ela ela pode estar sendo poluída ela pode estar indo pra outros por exemplo indo mais pra para outros fins do que a própria proteção do meio ambiente tá então na verdade essa lei ela veio mostrar ela veio normatizar que a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico para que as pessoas passem a dar valor tá porque antigamente você achava que a água tinha em quantidade pra fazer o que quiser hoje a gente já tem problemas gravíssimos de conflitos de uso por exemplo aqui mesmo na região noroeste de Minas município ali de Paracatu e Unaí você tem vários corvos ali que já estão com a capacidade completamente capacidade de doação né de água completamente exaurida não tem porque muita gente querendo usar pra irrigação e tudo e não tem água pra todo mundo em situações de escassez o uso prioritario dos recursos rígidos é o consumo humano e a dessedentação de animais aquela sementinha lá do código de água está aqui consumo humano e dessedentação de animais ou seja se essa água daqui de Paracatu estiver secando tem que deixar pra consumo humano e dessedentação de animais em primeiro lugar depois perrigação a gestão de recursos rígidos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas quando é possível a gente tem casos aqui em Célibus também por exemplo Pirapora ali o Rio de São Francisco é usado pra abastecimento é usado pra navegação etc e tal então você tem que ter uma compatibilização de uso quando é possível a bacia hidrogável que é a unidade territorial para implementação então a gestão por bacia ok e a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público dos usuários e das comunidades esse é um outro aspecto importantíssimo da lei porque além da gestão passar a ser descentralizada quer dizer não é só a união que vai gerir mas ela vai ser gerida por bacias essa participação vai contar com a participação do poder essa participação vai ser do poder público dos usuários e das comunidades o que são os usuários aqui? são os pessoal que consomem água são indústrias são usinas e das comunidades então a gente vai ter próximo por favor aqui os objetivos quais são os objetivos da política segurar as futuras gerações necessárias disponibilidade de água aqui a preocupação com as futuras gerações utilização racional integrada dos recursos hídricos prevenção e defesa contra inventos hidrológicos críticos que ao mesmo tempo que a gente tem isso a gente pode ter isso isso é muito comum aqui no Brasil às vezes no Nordeste está chovendo muito e no Sul toma seca e a maioria das vezes ao contrário no Nordeste toma seca e no Sul está chovendo muito então o órgão os poderes o poder público então tem que estabelecer mecanismo para prevenir e defender contra efeitos hidrológicos críticos próximo diretrizes qual é a diretriz gestão sistemática dos recursos hídricos adequação às diversidades físicas bióticas das diversas regiões por país por isso é que a gestão é feita por bacia cada bacia tem suas peculiaridades integração com a gestão ambiental é uma coisa que está aqui na lei mas no nível federal a gente viu que não aconteceu isso você tem dois conselhos diferentes um para gerir recursos hídricos e outro para gerir meio ambiente então eu achava que precisaria juntar esses dois conselhos na minha opinião não faz sentido serem separados articulação planejamento dos recursos hídricos contra os setores dos usuários articulação de gestão de recursos hídricos contra o uso do solo quer dizer olha aqui a integração de recursos hídricos porque na verdade os recursos hídricos vão refletir o que? o uso que você está tendo naquela bacia então a interface aqui é muito nítida de recursos hídricos com o uso do solo se você tiver um mau uso do solo na bacia isso vai se refletir em que? em recursos hídricos contaminados poluídos ou mesmo em menor vazão integração da gestão de bacias com os sistemas estuarinos e zonas conselhos isso é mais para a área do litoral próximo instrumentos próximos instrumentos aqui originalmente estavam previstos seis instrumentos esse aqui foi vetado então ficaram esses cinco plano de recursos hídricos esse plano tem a União Federal tem planos estaduais tem planos de bacia isso é que vai definir tudo o que vem depois isso aqui enquadramento autorga dos direitos de uso de recursos hídricos ele falou recursos hídricos são um bem um bem público mas a União autorga ou o Estado autorga direitos de uso dele o fato de a empresa usar aquele recurso hídrico não significa que ela é dona do recurso hídrico não ela está sendo o direito de uso cobrança pelo uso exatamente esses que são otorgados você pode estabelecer critérios de cobrança esse que foi vetado e o sistema de informações próximo então alguns dos principais instrumentos talvez o mais importante seja esse aqui cobrança pelo uso de recursos hídricos o que que é isso você constitui um comitê na bacia na bacia hidrográfica esse comitê é assessorado por uma uma agência de bacia e depois que você vê faz o diagnóstico da bacia e tudo vê os usuários e tudo você estabelece um uma cobrança pelo uso de recursos hídricos cada tipo de uso tem um tipo de cobrança então reconhecer para reconhecer a água como bem econômico incentivar a racionalização e obter recursos financeiros para ser lançamento programas e intervenções contemplados no plano então naquele plano pode estar dizendo ó essa bacia aqui ela está muito sem vegetação então a maior parte dos recursos deve ser aplicada em refloreçamento proteção de mata ciliar etc e tal ou essa bacia aqui está com muita poluição muita carga orgânica então nós vamos investir em sistema de tratamento de esgoto e vai por aí afora cada bacia vai ser um caso então são cobrados os recursos hídricos aqueles que tiveram outorga fixação de valores é proposta por esse comitê e esses valores são submetidos ao conselho nacional de recursos hídricos em quais casos derivações captação e extração de água e lançamento de esgoto ou seja nos lançamentos também você paga uma taxa para poder lançar aquele influente fora dos padrões ok é o caso aqui esse aqui por exemplo provavelmente não tem controle porque no caso das empresas você consegue ainda estabelecer padrões e cobrar da empresa se ela lançar inclusive está sujeita a multa se lançar acima dos padrões mas no caso aqui de municípios isso ainda até hoje a gente não consegue fazer nada quanto a isso hoje a maior parte da poluição dos balanciais de água das bacias hidrográficas vem de que? de esgoto das cidades próximo artigo 33 o que que integra o sistema nacional de recursos hídricos o sistema nacional de recursos hídricos a ANA agência nacional de águas os estados também tem seus conselhos os comitês de bacia os órgãos associados a gestão de recursos hídricos e as agências de águas são as agências de cada bacia a secretaria executiva as agências são secretaria executiva dos comitês de bacia meu tempo está terminando vamos para frente a ANA então é a que operacionaliza no nível federal a gestão das bacias quando você ainda não tem nenhum comitê naquela bacia e as instâncias são esse aqui é uma participação dizem que é igualitária mas não é não sabe eu estive olhando aí os usuários geralmente correspondem a 40% dos conselheiros desse comitê depois você tem o poder público a sociedade devia participar participando também mas em percentual um pouco menor que os usuários esse comitê então tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o que a gente observa hoje em dia é que ainda está um pouquinho atrasado a implementação dessas normas aqui da lei 9433 tanto que você só tem hoje em dia 4 rios de domínio da União embora no Universo Estadual você tenha mais de 30 já mas rios da União você tem apenas 4 que já vem efetuando a cobrança pelo uso de recursos hídricos 2 deles tem 2 anos apenas que estão cobrando é esse rio do Paraíba do Sul que já é mais antigo Pirescaba Capivari Jundiaí que pega aqui São Paulo e Minas esse aqui pega São Paulo, Minas e Rio de Janeiro e agora recentemente São Francisco e Doce também começaram a cobrar mais de duas dezenas de bacias estaduais também com cobrança próxima por favor bom esse é o último slide então lacunas normativas e conflitos a gente tem várias várias aqui poderia comentar aqui muito tempo sobre isso o que são lacunas quais são os conflitos que existem entre legislação federal e estadual aqui eu numerei apenas umas poucas vamos lá melhor definição contra o licenciamento e atuação supletiva isso aqui ficou meio ainda mal enjambrado na lei complementar 140 eu acho que faltou localização no início quando falo que os empreendimentos a instalação operação expansão de empreendimentos faltou localização que é exatamente onde o estudo ambiental vai dizer se é ambientalmente viável ou não então pra mim faltaria isso aqui no caso do licenciamento ambiental a gente já tem aqui as PLs que eu já comentei com vocês tem vários conflitos entre normas federais estaduais e municipais naquela bibliografia ali tem vocês vão ver muito disso um seminário que nós fizemos aqui há seis anos atrás que está então especificado quais são os conflitos com a legislação então em vigor recursos hídricos conflitos de titularidade entre União e Estado contra a água superficiais e subterrâneas conflitos de atribuição entre o Conâmico e o CNH já me falei polêmica contra a natureza jurídica dos recursos arrecadados na cobrança eu estava querendo comprar imposto em cima desse recurso que é arrecadado e na verdade era um preço condominal como se fosse condomínio que a gente paga para o nosso prédio a gente não recolhe um condomínio todo mês para aplicar em obras no nosso prédio para despesas faxineiro água e tal não sei o que então esse na verdade é um preço condominal sobre ele não deve incidir o imposto melhor definição de agência de água capacidade de execução orçamentária reduzida que é muito grave vai nessas bacias que os comitês que estão já cobrando muitos deles não estão conseguindo executar por problemas de licitação repasse para para entidades privadas empresas privadas não estão podendo então está com capacidade de execução orçamentária reduzida por favor para outras informações a gente pode consultar aqui principalmente o site da ANO o site da ANO tem vários dados situação dos recursos hídricos no Brasil das novas etc e tal tem um site muito completo quando vocês puderem dê uma passadinha lá próximo acho que terminou tá bom então gente muito obrigado prazer 3 minutos mas agora nós estamos abertos eu e a Sueli esses dois modos para quem tiver dúvidas e parece que tem algumas perguntas também na rede câmara ali muito obrigado bom não sei se vai dar pra responder todas as perguntas vamos dar até no máximo 15 minutos aí as que a gente não conseguia a gente responde por e-mail tudo bem gente vocês tem que almoçar acho que o retorno está previsto às duas não é isso? vamos lá da Amanda sobre tem uma pra mim uma pra você a primeira a ausência de afirmação da reserva legal era infração administrativa antes do decreto meia 514 o que levou o governo a editar esse decreto em 2008 pra falar a verdade eu teria que olhar o primeiro decreto da lei de crimes ambientais o 3179 eu acho que não era mas eu teria que conferir mas não certamente não foi só isso que levou a edição do decreto 6.514 entre 99 que foi editado o primeiro regulamento da lei de crimes ambientais em 2008 foram reunidos uma série foram reunidos uma série de problemas que o primeiro regulamento estava gerando algumas infrações administrativas que se na hora o órgão ambiental queria aplicar as penalidades elas não estavam previstas no 3179 então o 6.514 ele vem com uma ampliação dos tipos administrativos vamos chamar assim do que era considerado infração administrativa até onde eu me lembro inclusive a verbação de reserva legal mas eu teria que conferir com esse decreto de 99 em geral a gente sente no decreto de 2008 uma intenção de tornar as sanções mais rigorosas e de disciplinar a questão de apreensão de produto e instrumento do crime também que não estava bem resolvida no decreto de 99 foi nessa época tem uma mudança de ministro é a saída da ministra Marina Silva a entrada do ministro Mink foi nessa época que deu a confusão não sei se vocês lembram de jornais do Boi Pirata ministro Mink queria apreender boas que estivessem em áreas irregulares isso não tinha previsão nos decretos tinha um acúmulo de insatisfações com o decreto anterior uma vontade de tornar as sanções mais rigorosas também foi nessa época que saiu também a resolução do Conselho Monetário Nacional falando que quem não tivesse com reserva legal averbada e com o ok do órgão ambiental não teria crédito rural na Amazônia então é todo o ano de 2008 se a gente sente todo um discurso de tornar as sanções administrativas mais rigorosas e exatamente nesse ano que você tem uma repercussão na bancada ruralista aqui no Congresso para tentar flexibilizar a legislação é a questão do eu aperto o outro lado reage ação e reação mas pode ser até que a questão da averbação seja um motivo mas não era o único certamente porque parte da bancada ambientalista também quis desvirtuar a PLP 12 2003 além dos ruralistas questões de quem deveria deter a competência maior se União Estado Município então eu acho que houve uma influência de setores que queriam deixar mais para os municípios licenciarem então com isso tirar a força de um órgão nacional e botar força em outros em outras que no caso seria a comissão tripartite agora eu chamo a atenção que a comissão tripartite ela é formada por representantes do executivo executivo federal e setor municipal ele não tem participação da sociedade civil e do dos no caso dos empreendedores porque do setor produtivo então para mim foi um eu acho que foi um retrocesso você tirou a competência de um órgão que tem participação de todas as esferas da sociedade sociedade civil e setor produtivo e colocou essa atribuição para o órgão do executivo federal e federal e municipal eu acho que houve retrocesso você tem aí vamos lá Joelito o documento IPA número 81 de 2011 aborda sobre a necessidade de um código para o meio ambiente dessa forma eu pergunto se atualmente no congresso alguma discussão no sentido de se construir um código nacional ambiental você tem tramitando que é diferente de código uma consolidação da legislação ambiental a consolidação da legislação ambiental na verdade ela foi a primeira a ser proposta aqui no congresso está parada alguns anos na comissão de justiça porque tinha uma divergência exatamente sobre os positivos relativos ao código florestal qual a diferença de um código para uma codificação para uma consolidação na consolidação eu reúno num texto único tudo o que está em vigor e analiso se aquilo lá está em vigor ou não ele entra na consolidação eu não mexo no mérito a consolidação reúne e organiza num único texto tudo o que está em vigor o código não o código tem uma tramitação em que todo o mérito da legislação pode ser alterada eu sou ali prefiro e acho importante a consolidação da legislação ambiental tem sérias restrições a questão da codificação primeiro porque os estados tem competência legislativa e os municípios também normalmente se trabalham melhor com códigos quando é legislação privativa que não é o caso segundo a tramitação de um código de meio ambiente num contexto político que a gente tem atualmente que a gente tem sofrido algumas derrotas em termos de legislação ambiental eu acho que não é o momento oportuno a consolidação em tese não tem esse problema porque estando em vigor entra na consolidação e você não pode mudar o mérito ela ficou parada porque entraria a legislação florestal e os ruralistas queriam mudar a legislação florestal na verdade é por isso que a consolidação está parada pode ser que ela seja retomada agora Johnny Rodrigues os aquíferos podem ceder e provocar movimentações e buracos na terra em geral não em geral não mas em alguns casos específicos principalmente quando é daquele terceiro tipo não sei se vocês lembram emocional poroso o fraturado e o de cavidade de dissolução nesse último caso pode sim acontecer acontece e tivemos casos gravíssimos por exemplo lá em Vazante em 2000 no ano 2000 uma empresa estava tirando água com uma vazão muito grande do lençol freático para poder lavrar e isso ocasionou aparecer uma série de dolinas que se espalharam ali na região próxima então ocorreram casos desse aqui mas é raro é raro principalmente nos casos de dissolução cárstica Mendel Macedo quando será inserida uma tipificação penal para biopirataria na lei de crimes ambientais algum projeto de lei referente a isso há previsão tem projeto de lei específico de crime de biopirataria pelo menos desde 2008 na verdade toda essa legislação de acesso é uma lacuna no meu entender muito grande nós temos propostas aqui no congresso desde 95 com um projeto da Marina Silva com senadora depois foi começar não tinha legislação nenhuma na verdade funcionava só com a CDB com a convenção começou a dar problemas muito sérios quando o ministro quando Sanei Filho era ministro foi editada a medida provisória 2186 mas ela não prevê tipos penais porque não cabe tipo penal e medida provisória esse foi o problema tem a constituição proíbe tipos penais e medida provisória e aí em 2008 veio o projeto do executivo prevendo o crime de biopirataria e tem outros tramitando além desse eu considero que é como se fosse o assunto está fora da agenda por algum motivo mas coisa tramitando tem e tem em diferentes estágios de tramitação na verdade falta uma pressão política de uma legislação mais consistente sobre acesso aos recursos genéticos eu acho uma lacuna imperdoável atualmente na nossa parte da legislação ambiental um tema desse está regulado por medida provisória sem uma questão penal bem resolvida e por aí vai não é uma lacuna pequena e sem importância não agora coisa tramitando o projeto Marina Silva está aí desde 1995 com substitutivo no Senado na Câmara tem vários projetos tramitando e alguns específicos do crime de biopirataria também Samara Martins Silva qual a legislação específica com relação aos recursos adivinhos da compensação ambiental nas obras de licenciamento ambiental federal como funciona o processo para a destinação desses recursos financeiros compensação ambiental ela está prevista no artigo 36 da lei do SNUC a Sueli falou nela vocês vão ter ela hoje à tarde mais bem detalhada mas é um artigo que prevê que empreendimentos que sujeitos são grandes impactantes sujeitos a rima eles teriam que destinar 0,5% do valor do empreendimento para compensação ambiental esse 0,5% foi questionado junto ao STF e o STF falou que o instituto da compensação ambiental é válido mas não o percentual de 0,5% que isso tem que ser estabelecido caso a caso então é isso que está acontecendo no outro de cada licenciamento ambiental é estabelecido esse valor e a destinação que tem que ser para a unidade de conservação de proteção integral vamos lá Jorge como é estimado como são estimados os valores a serem pagos por pagamento de sentenças ambientais na verdade vai variar muito Jorge com a cabeça do juiz tem alguns critérios técnicos evidentemente agora tem que sempre diferenciar entra essa questão do que é a multa do juiz isso em geral as multas penais são pequenas multa penal a multa administrativa ambiental ela pode ser bem grande ela vai até 50 milhões de reais por ocorrência conforme o decreto lá 6.514 hoje a multa do juiz ela é pequena são valores pequenos que estão amarrados pelo código penal em termos de reparação do dano ou quando ele manda prestar serviços ambientais isso é caso a caso não vai ter nada específico normalmente nos processos tem uma demanda quando é ministério público você tem algumas demandas do que ser pago e de como reparar ou o valor de multa aplicado e o juiz vai dar conforme a cabeça do juiz a lei não chega a especificar Francisco Ivo Barbosa então duas para mim uma para a Sueli então as minhas duas em que caso a audiência pública é obrigatória ali estavam falados os casos que é obrigatório quando um órgão público solicita principalmente o ministério público quando uma entidade ambientalista com mais de um ano de atuação solicita ou quando 50 ou mais moradores cidadãos solicitam então nesses casos ela é obrigatória e você diria que geralmente o licenciamento ambiental federal é mais fioso menos sujeito a revés do que os licenciamentos estaduais ou municipais eita pergunta difícil de responder essa eu vou mostrar os dois lados que eu vejo geralmente no IBAMA no nível federal a gente tem a garantia de que pelo menos há técnicos capacitados para analisar mas qual que é a desvantagem o processo de licenciamento ambiental no âmbito do IBAMA ainda é uma caixa preta digo caixa preta porque ele não tem a participação da sociedade civil então você tem um relatório técnico de aprovação ou não do EIA RIMA e vem o diretor do IBAMA o presidente do IBAMA e assina aquilo ali pronto sem participação a não ser na audiência pública no órgão estadual vários órgãos estaduais tem participação da sociedade civil no setor produtivo então é uma coisa mais aberta só que qual que é o problema tem vários estados que o órgão mental não está ainda suficientemente adequado para fazer licenciamento e a gente sabe que aí a influência é maior a influência política e no órgão municipal ainda mais ainda mais no município você cruza com o empreendedor toda hora na rua então está sujeito a esse tipo de pressão e geralmente os técnicos que participam não são tão capacitados feito no nível do estado e no nível da união então tem esses dois lados caberia a cada um ponderar qual que valeria mais a pena o ideal seria que houvesse uma descentralização cada vez maior da união do estado e do estado do município desde que esses órgãos do estado e do município fossem capacitados e tiverem gente e recursos para fazer licenciamento isso é o ideal só que não é a nossa condição atual a última para você você não acha ainda do Francisco e o Gil Barbosa você não acha que a criação de tantos órgãos ingerindo sobre meio ambiente civis florestal ICMBio trouxe um complicador para a gestão ambiental em vez de facilitá-lo eu não acredito muito que você vai conseguir resolver ter eficácia na política ambiental centralizando excessivamente eu acredito no compartilhamento de atribuições com estados e municípios no nível federal eu pessoalmente acho que eles tem algumas divisões que não se justificariam aqui eu considero mais inconsistente a criação do ICMBio eu sou ele o pessoal que mexe com unidade de conservação não tem em geral essa opinião não é meu tema de dia a dia eu acho que não havia justificativa suficiente na verdade eu acho que enfraqueceu o IBAMA e gerou um órgão fraco do outro lado cuidando das unidades de conservação principalmente porque o que fica no IBAMA fica mais o controle das licenças ambientais que eu sou ele e acredito que realmente em grande parte devam ser descentralizadas então para mim na minha lógica que eu estou associando com licenciamento eu acho esquisito a criação do Instituto Chico Mendes eu não assinaria embaixo não o serviço florestal ele não chega a ser um órgão ele é um departamento com um contrato aqueles termos eu não sei o nome jurídico o próprio serviço florestal tem um contrato com o Ministério do Meio Ambiente que garante autonomia para o departamento existe um termo que dá essa autonomia para ele ele tem uma atribuição bastante específica que é cuidar da lei das concessões florestais que o pessoal fala que é uma lei de gestão de florestas públicas mas na prática é uma lei das concessões florestais se ele se mantiver nas concessões florestais não entrar na atribuição dos oito órgãos não teria problema isso eles têm se mantido nas concessões mas tem ocorrido algumas interfaces com o Chico Mendes porque as concessões florestais têm sido feitas prioritariamente nas flonas as poucas concessões florestais que foram feitas foram feitas nas flonas e aí dá um choque com o Instituto Chico Mendes eu acho que está precisando um pouquinho de dar uma repensada no planejamento dos órgãos ambientais federais tem outras coisas a questão da interface não que a ANA não deva ser uma agência ela tem características da agência mas a interface da ANA com a Secretaria de Recursos Hídricos no Ministério tem outras coisas que teriam que ser mais bem articuladas no plano federal na minha opinião gente nós temos só mais duas perguntas então vamos terminar aqui as duas são para mim mas eu vou deixar uma pessoa ali porque ela está doidinha para responder Kilmara Ramos qual o instrumento que a população pode utilizar quando não deseja implantação de empreendimento grande pergunta também muito boa muito bem os instrumentos que a população tem use perniante que eu acho que deveria ser mais utilizado nesse país a audiência pública e está em discussão hoje em dia uma tal de licença social que eu assim não sei como é que ela poderia se concretizar porque na verdade a variável social ela está incluída dentro do licenciamento ambiental quando você está fazendo licenciamento ambiental você vê os aspectos físicos bióticos econômicos sociais culturais etc e tal bom a proposta é que talvez essa licença social fosse dada não pelo órgão público mas pela população pela comunidade é assim eu acho justo do ponto de vista da reivindicação das comunidades mas eu acho que fica muito complicado também porque se houver uma licença social com caráter deliberativo ou seja a população podendo dizer não ao empreendimento a gente não vai conseguir licenciar mais nada nesse país não vamos conseguir por outro lado eu acho plenamente justa a manifestação dessas comunidades em vários empreendimentos hoje em dia por exemplo o exemplo mais gritante é Belo Monte onde você tem os interesses ditos interesses nacionais de geração de energia muito da energia vai para empresas eletrointensivas e o ônus fica com o que? com as comunidades locais com os indígenas etc e tal eu analiso isso muito também com relação a uma atividade de mineração que é uma atividade que eu atuo mais também que é exatamente o mesmo processo você tem os impactos ficam geralmente no local os impactos negativos e os bônus vão para o nível regional nível nacional e às vezes internacional quer dizer eu acho que tem que haver uma certa um certo um certo equilíbrio nisso aí não de modo a impedir que a gente faça qualquer coisa mas de forma também que você consiga ouvir mais essas comunidades que estão sendo afetadas e não estão sendo contempladas com medidas a verdade é essa hoje a legislação que a gente tem hoje é para beneficiar empreendimentos sejam eles quais for essas portarias normativas essas portarias do Ministério do Meio Ambiente outro dia teve uma audiência pública aqui um promotor de um procurador veio aqui e falou olha parece que isso aí foi feito ou não foi feito lá no Ministério do Meio Ambiente porque é direitinho para facilitar para o empreendedor tudo bem eu acho que deve ser facilitado para o empreendedor do ponto de vista burocrático diminuir a burocracia agora que a sociedade as comunidades precisam ser melhor ouvidas e precisam ter algum algum mando não estou dizendo até dizer não mas algum tipo de mando de ver suas reivindicações quando justas a gente vê também uns casos aí que o pessoal fica pedindo coisas que não tem nada a ver mas quando justas elas tem que ser ouvidas e tem que ser acatadas por isso que eu falei naquela hora do condicionamento que uma coisa que seria interessante na audiência pública é que o órgão ambiental se manifestasse sob todas as reivindicações por que que ele por acajúma lá por que que ele não acatou qual o motivo de não ter acatado porque dessa forma eu acredito que outras poderiam ser acatadas então assim é um assunto complexo não é assunto fácil não é assunto fácil mas é um assunto que a gente vai ter que enfrentar a gente vai ter que enfrentar porque os conflitos só estão aumentando a gente está vendo isso a lei complementar de 140 ela não vai fazer milagre não vai impedir com que haja judicialização desse processo você vê o negócio de Belo Monte toda hora os índios invadem para a obra não sei o que quer dizer no final das contas a obra vai ser concluída os índios vão ser prejudicados o empreendedor vai ser prejudicado que vai ser num tempo muito maior do que de vir então talvez a avaliação ambiental estratégica se visse para isso entendeu para dar um rumo olha a orientação é que os rios da bacia tal tenham os índios exagerados tudo bem vai ter gente não chia mais não não tem o meio ambiente não vai ser muito afetado não tem índio tal agora em compensação daquela bacia de lá tem índio meio ambiente significativo essa não vai ter usina nenhum pronto se isso já fosse definido na avaliação ambiental estratégica não cairia esse problema no licençamento mas aí ele cai não sei se conseguir responder tudo mas é um tema muito polêmico não dá para resolver em 5 minutos sim pois é mas aí nós temos outra questão se você for ver o licençamento de Belo Monte tem quase uma centena de condicionantes a comunidade alega e muitas vezes com razão de que as condicionantes não estão sendo cumpridas e aí o que acontece o órgão ambiental não tem poder suficiente para parar o empreendimento porque as condicionantes não estão sendo cumpridas eu falei aqui de casos de pessoas comunidades que foram reassentadas que deveriam ter sido reassentadas antes da usina entrar em empreendimento e não foram então quer dizer nós teríamos que ter o rigor do cumprimento da lei ambiental que a gente infelizmente ainda não tem nem da lei criminal comum a gente não tem quanto mais meio ambiente que é uma coisa mais nova então está faltando mais isso está lá na licença mas o cumprimento do condicionante não está na mão do órgão ambiental esse é um problema gente só um comentário eu não vou me segurar sobre as portarias eu costumo não é só a ministra do meio ambiente não é todos os ministros eu costumo brincar que portaria é um negócio para ficar na porta essa repartição funciona de nove a meio dia não é para botar regra para a população eles exageram demais no conteúdo normativo das portarias e aí começa a judicializar a culpa passa a ser da lei ambiental que não fala nada do assunto isso é um problema sério decreto é uma coisa portaria é outra agora resolução do CONAMA é outra essas normas de licenciamento ambiental poderiam ter sido feitas pelo CONAMA foram feitas por portaria da ministra eu acho uma opção no mínimo equivocada gente até que momento o direito de prevalência do auto de infração pode ser feito pelo órgão ambiental pode ser feito pelo órgão ambiental licenciador nos casos em que o outro órgão tenha lavrado o auto de infração primeiro como se evitar que o princípio da eficiência na administração pública seja afetado essa questão do artigo 17 da lei complementar 140 foi um parto tá a redação saiu da câmara dizendo que só valia o auto de infração lavrado pelo órgão licenciador isso ia ser um tiro na atuação supletiva do IBAMA principalmente na Amazônia se conseguiu um consenso político para plurimenda de redação no Senado geral que saiu na lei que é que vale tem prevalência o auto do órgão licenciador foi a saída para conseguir aprovar uma coisa que não fosse tão ruim então a gente sabe desde o começo que esse artigo 17 ele poderia ser pior existiam duas redações essa proposta no Senado como emenda de redação e uma outra na câmara que tinha sido redigida no plenário numa emenda de plenário proposta por parlamentares da bancada ruralista de que só valia o auto do órgão licenciador como em florestas a maior parte das licenças são estaduais isso significaria isso tem data tem endereço isso significaria dar poder de aplicar multa na Amazônia só para os órgãos ambientais estaduais foi essa a finalidade do artigo 17 do parágrafo então o que se conseguiu foi o menos pior numa emenda de redação no Senado negociada diretamente pelo autor do projeto principal que era o deputado Sander Filho coordenador da frente ambientalista para conseguir tentar salvar a parte de supletividade da lei complementar eu acho que o Borato concorda ela ainda está muito precária ela foi feita para resolver esse ponto e entre outras coisas e ainda não está resolvida provavelmente a gente ainda vai ter que trabalhar em alterações dessa lei complementar por favor mais uma última manifestação seu nome Alex Paniago Lago Ambientes pontualmente a respeito das quatro novas usinas termonucleares que foram anunciadas pelo ministro Lobão sentado do teu lado da última vez que ele esteve aqui estava na cadeira do lado a análise de risco se for levar em consideração Chernobyl onde a área inutilizada foi equivalente ao país Portugal mais a metade engabiliza de pleno qualquer iniciativa no sentido de implementação de usina termonuclear o senhor tem noção de quando é que o legislativo brasileiro vai dar solução para terminar o texto e essa parte de análise de risco quem é que vai definir isso está com quem isso não sobre energia nuclear especificamente mas sobre licenciamento ambiental geral tem aquele projeto de lei que eu mencionei para vocês que já teve até um substitutivo e nesse substitutivo que não chegou a ser analisado pela SEMAD está previsto que o órgão ambiental em casos que ele julgar importantes ele pode exigir análise de risco e esse logicamente seria um dos casos agora o projeto está parado e na SEMAD já tem dois anos não vai para frente nem para trás eu acho que há até um medo também de que a coisa possa piorar que infelizmente hoje na área ambiental não é isso ali a gente sempre fica pensando duas vezes antes de propor qualquer coisa mesmo que seja alguma coisa boa porque aquela coisa boa ela pode ser desvirtuada e acabar sendo pior do que está hoje vários exemplos o próprio lei de biossegurança esse licenciamento ambiental o código florestal a gente viu e PSA a gente tem medo que possa piorar então assim a gente sempre fica com os dois para atrás para propor uma coisa nova e pensando sempre o que que o outro lado ou o lado que não interessa que haja proteção ambiental pode pegar carona desse aqui e fazer o que esse é que é o problema mas é um problema grave gente eu gostaria então de dar um aviso final aqui as apresentações deste curso estarão ao dispor dos interessados a partir de amanhã na página da SEMATS no link seminários e outros eventos eu gostaria de agradecer gente todas essas perguntas que vocês fizeram todas pertinentes colocar nós dois aí à disposição de vocês nós trabalhamos ali na consultoria da casa eu trabalho no corredor que enfrente o restaurante e a Sueli no corredor paralelo mais para dentro tá o dela é o 32B e o meu é o 30A qualquer hora que vocês quiserem passar lá bater um papo pedir opinião sobre alguma coisa tomar um cafezinho mas eu tenho que levar o cafezinho porque lá não tem cafezinho tá bom e por falar em anexo o restaurante tem um restaurante para quem não é daqui tem um restaurante aqui no anexo 3 é no final desse corredor tá para quem quiser almoçar lá tem os preços módicos tem quatro boa tarde senhoras e senhores a comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável da câmara dos deputados com apoio da consultoria legislativa promove esse curso curso de legislação ambiental antes de reiniciarmos os trabalhos reitero que somente será conferido certificado de participação aos inscritos neste curso que assinaram a lista de presença na manhã e na tarde de hoje inclusive aqueles que se inscreveram pela internet então eu peço quem se inscreveu se esqueceu que por favor assine a lista de presença para receber o certificado obrigada comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet meu nome é Roseli Senagane sou consultora legislativa da câmara dos deputados e coordenarei o módulo 2.1 intitulado legislação de conservação da biodiversidade de proteção e defesa civil se sobrar tempo ao término deste módulo abriremos para um debate mas provavelmente não sobrará então nós faremos os debates conjuntos do meu módulo e do Ana Cristina que vem em seguida depois que nós duas fizermos as apresentações então as perguntas serão dirigidas ou a minha ou ela ou as duas ao final tá bom como foi de manhã lembro ainda que haverá um debate interativo por meio do portal e-democracia da câmara dos deputados servidores desta comissão estão encarregados de modular os debates cujas perguntas poderão ser respondidas ao término dos módulos de hoje existe esse papel que vocês já devem ter utilizado de manhã para a elaboração de perguntas então a gente pede que vocês se identifiquem com o nome completo coloquem o nome do palestrante aqui a pergunta é dirigida a pergunta e também o e-mail porque se não houver tempo de responder todas as perguntas aqui elas serão respondidas por e-mail tá bom então vamos alô disse que não alô tá ligado alô pronto então se puder apagar a luz para ficar melhor antes de começarmos a falar sobre a legislação propriamente vou fazer uma introdução à conservação da biodiversidade então a legislação ambiental brasileira relativa ao assunto é muito extensa é seguramente o assunto que tem mais leis aí tem mais ou menos eu acho que umas oito ou nove que eu espero dar conta de falar sobre todas elas agora próximo e por que que nós temos uma base legal tão extensa em biodiversidade porque o Brasil é o país mais biodiverso do mundo pelo menos em biodiversidade continental essa biodiversidade se manifesta não só pela riqueza de espécies mas também de ecossistemas nós temos seis biomas continentais além da zona costeira então a floresta amazônica a caatinga o cerrado que é a savana mais biodiversa do planeta o pantanal que é a maior área úmida do planeta os pampas a mata atlântica que é um dos biomas tropicais mais ricos mais biodiversos que já praticamente foi retirada sua cobertura vegetal em mais de 90% além dos ecossistemas marinhos que envolvem áreas só um pouquinho áreas de grande importância ecológica como os manguezais e os corais pronto a remoção hoje nós temos mais ou menos 50% da cobertura original do nosso território e essa retirada ocorreu principalmente nos últimos 50 anos esses mapas eu retirei do Atlas Escolar do IBGE que são informações facilmente acessíveis disponíveis para todo mundo e mostram a cobertura vegetal na década de 50 a 60 as áreas vermelhas são as desmatadas então praticamente a concentração da população brasileira e a fronteira de ocupação de ocupação urbana se estendia ao longo das regiões mais próximas do litoral com a construção de Brasília construção das estradas ao longo das décadas de 50 a 60 e a expansão da agricultura intensificação a modernização agrícola essa fronteira se expandiu drasticamente para o interior então o cerrado que na década de 50 era praticamente intacto hoje já tem mais ou menos metade da sua cobertura retirada da sua cobertura original então aqui nós temos o arco do desmatamento que é a área de avanço da fronteira sobre a Amazônia nós temos um programa de controle de monitoramento do desmatamento que é muito eficiente que já vem nós temos dados históricos desde 1988 esse gráfico mostra os picos de desmatamento na década de 90 e em 2004 esse pico de desmatamento foi que deslanchou praticamente uma revisão no código florestal uma vez que o governo federal endureceu as medidas para a implantação da lei com a instituição de um decreto que determinava que a remoção da cobertura da reserva legal poderia ser considerada crime instituiu multas pesadas um prazo para regularização das propriedades rurais e aquele movimento que havia de revisão do código florestal se acirou e resultou na aprovação de uma nova lei florestal no ano passado de qualquer forma o controle do desmatamento ele tem sido efetivo pelo menos na Amazônia a gente vê aqui uma revisão bem significativa das taxas anuais de desmatamento que são medidas pelo INPE aí vai que a gente tenha uma taxa de desmatamento próxima de 5 mil quilômetros por ano próximo esse é o gráfico da Mata Atlântica a Mata Atlântica não tem os mesmos dados históricos aqui a gente vê que são médias instituídas esse monitoramento são dados pontuais são divididos aqui por períodos esses dados são a Mata Atlântica monitorada pela Fundação SOS Mata Atlântica em conjunto com o governo brasileiro de qualquer forma a gente observa que nos últimos 20 anos 20, 15 anos houve uma redução também do desmatamento o problema é que na Mata Atlântica como a cobertura vegetal é bem pequena em relação a cobertura original então qualquer taxa de desmatamento é problemática então vamos mas afinal o que é a biodiversidade a biodiversidade segundo a convenção sobre a diversidade biológica que foi aprovada na ECO 92 envolve a diversidade genética quer dizer o componente genético de cada espécie que é dita diversidade intraspecífica a diversidade representada pela riqueza de espécies que é a diversidade organismal ou entre espécies e a diversidade ecológica ou entre comunidades que é a diversidade de ecossistemas de fisionomias vegetais de biomas então perda de biodiversidade significa perda de espécies sem dúvida perda de genes mas também próximo a perda de ecossistemas então aqui essas manchas escuras são as manchas de cobertura vegetal remanescentes e a gente vê que esse território que é uma área de cerrado foi drasticamente reduzido pela ocupação agrícola é importante a gente entender como as espécies se distribuem no território porque isso influencia drasticamente na forma como as políticas públicas de conservação da biodiversidade devem ser planejadas então esse gráfico representa um território e a distribuição de uma espécie então tem em cada bolinha dessas uma população dessa espécie então essas populações em bolinhas pretas são aquelas que tem fluxo gênico ou seja elas se comunicam tem troca genética entre essas populações então a capacidade de adaptação a mudanças ambientais é mais forte essas populações brancas são aquelas isoladas por alguma barreira física ou uma área desmatada o fato é que elas não conseguem trocar genes entre si ou com essas aqui o que uma política de conservação da biodiversidade tem que fazer tem que olhar para esse território no sentido amplo não adianta criar uma unidade de conservação exclusivamente sobre essa área e ter a sensação de segurança de que protegeu toda a espécie não porque existem outras populações que não estão sob nenhuma medida de proteção então esse olhar amplo regional é muito importante nas políticas de conservação da biodiversidade por isso que a biologia da conservação que é a parte da ecologia aplicada que se volta para as políticas de conservação da biodiversidade propõe que esse olhar territorial regional seja aplicado às políticas no sentido de estabelecer corredores de biodiversidade isso aqui seria uma representação gráfica de um território também uma matriz amarelada aqui de usos diversos mas com áreas unidades de conservação essas bolas maiores que seriam núcleos de proteção da biodiversidade em que as zonas mais verdes são aquelas áreas destinadas à preservação isto é a proteção integral dos ecossistemas onde podem ser feitos usos indiretos como turismo ecoturismo pesquisa científica atividades educacionais outras unidades de uso direto de uso sustentável que permitem por exemplo extrativismo sustentável misturadas com a zona de amortecimento que cada unidade de proteção integral tem que ter isso está previsto na lei do SNUC mais os corredores ecológicos ou seja são áreas de interligação entre unidades de conservação que tem o objetivo de garantir o fluxo gênico das populações presentes nessas unidades de conservação e aqui essas bolinhas pequenas seriam outras áreas por exemplo reserva legal outras unidades de conservação menores o fato é que o olhar do gestor público tem que ser um olhar regional para garantir que essas amostras representativas da biodiversidade sejam efetivamente protegidas então é só ressaltar a diferença entre preservação e conservação a preservação é a proteção integral quer dizer só os indiretos que não tem impacto significativo sobre as espécies e a conservação envolve a preservação mas a recuperação ambiental o sustentável que visam a proteção dos ecossistemas da biodiversidade mas que são diversificadas em suas finalidades é preciso ressaltar isso é muito importante que a natureza presta serviços ao homem serviços de graça dos quais nós usufruímos e que são essenciais a vida e a manutenção das atividades econômicas como a regulação do clima proteção do solo da água polinização dispersão de sementes e controle de predadores que é essencial para a atividade agrícola fornecimento de recursos genéticos para desenvolvimento da indústria cosmética farmacêutica para a própria agricultura também recriação turismo proteção da diversidade cultural causas da perda de biodiversidade passar rapidamente desmatamento as queimadas a invasão de espécies exóticas o extrativismo insustentável a falta de planejamento quer dizer é importante que a gente tenha as obras de infraestrutura mas desde que elas não acarretem esse tipo de degradação que é comum a gente observar nas estradas brasileiras as estradas se tornam chagas na paisagem aspectos éticos e falta de consciência apesar da informação científica estar disponível as pessoas não se apropriam dela e não a usam para fazer um uso mais racional do território o que fazer instituir unidade de conservação então isso o que fazer é o que está na legislação instituir unidade de conservação que é uma política forte no Brasil monitorar fiscalizar recuperar que é uma atividade ainda incipiente no Brasil que é de extrema importância porque o passivo ambiental é muito grande não só na cidade mas também nas áreas rurais e recuperar ecossistemas recuperar cobertura vegetal nativa pode ser uma atividade econômica muito interessante muito importante se houver mecanismos de incentivo a essa atividade proteger o conhecimento tradicional porque o conhecimento tradicional é um atalho para as atividades o uso comercial as atividades de pesquisa para o uso comercial da biodiversidade desenvolver a bioprospecção e combater a biopirataria e essencialmente educar então a gente já vai agora para o próximo arquivo que trata da legislação florestal então como eu disse é uma legislação na verdade a legislação florestal brasileira ela vem desde a década de 30 mas nós vamos falar aqui somente da última lei que é objeto desse processo amplo de revisão do código florestal que terminou no ano passado essa lei ela foi aprovada em maio de 2012 mas já sofreu alteração no mês de outubro e na mesma data o governo publicou o decreto 7.830 que regulamenta 7.830 que regulamenta o cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental basicamente a lei 12.651 que é a nova lei florestal ela mantém os principais conceitos da lei anterior ou seja área de preservação permanente reserva legal e outros instrumentos como autorização de desmatamento reposição recomposição florestal institui alguns outros instrumentos como instituição de áreas de uso restrito normas sobre apicuns e salgados áreas verdes urbanas mas são medidas mais pontuais o que realmente a grande inovação dessa lei de fato é a regularização de atividades econômicas realizadas até 22 de julho de 2008 e foi a data essa data foi quando o governo instituiu as novas medidas mais duras de controle do desmatamento nas propriedades rurais e de regularização do passivo ambiental dessas propriedades então o conceito de área de preservação permanente permanece mais ou menos o mesmo são áreas que tem uma localização estipulada na lei que se destinam a preservar os recursos hídricos a paisagem a estabilidade geológica a biodiversidade facilitar o fluxo gênico das espécies mas proteger o solo mas fundamentalmente assegurar o bem estar a segurança das populações porque são áreas aquelas que são definidas como de preservação permanente são áreas ecologicamente frágeis quais são elas margens de rio e aqui a gente vê claramente a ausência da área de preservação permanente quer dizer da cobertura vegetal o impacto que ela carrega sobre a proteção dos rios quer dizer aqui o solo foi totalmente desnudo acontece erosão o carreamento das partículas de solo para dentro da água e o assoreamento do rio as apetes de lagos e reservatórios essa é uma imagem do lago de Itaipu de nascente áreas de nascente desmatadas acarretam provocam a perda de água a nascente geralmente seca essa é uma imagem do Distrito Federal aqui o Parque Nacional de Brasília que foi instituído na década de 50 para a proteção das nascentes que são esses filetinhos aqui da reserva de Santa Maria que abastece o plano piloto como é importante para manter a qualidade e a quantidade de recursos que abastece uma população tão extensa a manutenção de uma área protegida as encostas íngremes essa é uma foto de Ilha Bela então aqui como apesar de essa área ainda estar coberta por vegetação ela se tornou uma área de risco porque tem falhas aqui de cobertura vegetal quando vem uma chuva intensa acarreta o solo fica muito encharcado e acarreta então o deslizamento dessas encostas como aconteceu aqui naquele hotel eu não me lembro quando foi esse desastre mas não tem muito tempo então os manguezais que já eram previstos como área de preservação permanente pelo código de 1965 acontece que essa nova lei então eles continuam como área de preservação permanente mas essa nova lei ela dispõe também o próximo sobre os apicuns e salgados que são áreas que ecossistemas vinculados aos mangas a nova lei permite regulariza as atividades de carcinicultura e salinas que já estão implantadas que estavam implantadas até 2008 no litoral do nordeste principalmente e o que são esses apicuns e salgados são áreas de alta salinidade com pouca ou nenhuma cobertura vegetal próximos juntos aos mangas então aqui nós temos nessa foto um exemplo um filete de vegetação de mangue na frente do mar outro mais ao fundo e o apicum que é essa área salinizada entre essas duas faixas o problema dessa regularização é que a longo prazo a gente não sabe até que ponto esse mangue vai se manter protegido embora ele seja área de preservação permanente se esse uso intensivo dessa área intermediária não vai interferir gerar impacto sobre o ecossistema de mangue também também as restigmas são áreas de preservação permanente vinculadas ao controle da expansão das dunas as bordas de tabuleiros e chapadas a lei determina que seja dividida quando tem a quebra de ruptura do relevo uma projeção horizontal de 100 metros então essa faixa aqui seria de APP área de preservação permanente se observa que realmente são áreas frágeis mas geralmente muito inclinadas topos de morro de montes montanhas e serras as montanhas na altitude superior a 1.800 metros os picos as veredas bom o fato de que a área de preservação permanente não significa que ela não possa de modo algum ser desmatada existe a possibilidade de supressão de APP mediante autorização do órgão ambiental estadual em caso de utilidade pública interesse social ou de baixo impacto esses conceitos são definidos na lei isso tudo já estava previsto no código ambiental do código florestal de 65 e é reiterado pela nova lei mas quais os impactos então por que essa supressão tem que ser eventual por que como eu falei as APPs tem a função de garantir de proteger ecossistemas frágeis então aqui a gente tem vários exemplos de como além daquele que eu já falei que eu mostrei no início de retirada da cobertura na beira do rio que provoca o assoreamento do rio aqui no caso a retirada da cobertura provoca um aliado a pisoteio de gado também processos erosivos intensos retirada da mata ao longo do rio e com ocupação urbana que gera enchente arrasa essas casas depois depois do desastre de janeiro de 2011 na região serrana do rio de janeiro o ministério do meio ambiente fez um estudo sobre essas áreas de desastre e mostrou claramente que as áreas que tinham sido sofrido escorregamentos eram APPs eram áreas de preservação permanente essa população não podia estar lá não podia estar lá o que acontece é uma questão que não é uma mera implicância de biólogos de ecólogos de ambientalistas é um problema realmente sério que afeta diretamente a vida das pessoas eu acho essas duas fotos extremamente dramáticas porque aqui a gente observa que essa única estradinha que foi inadvertidamente aberta gerou um desastre deste tamanho então as pessoas que estavam aqui acho que de modo algum imaginavam que isso poderia acontecer então de quem é a culpa disso as pessoas das pessoas que estão aqui essas pessoas elas não não estão aqui porque querem elas estão porque não sabiam que estavam sujeitas a esse tipo de coisa também a pessoa que fez essa estrada certamente não imaginava que um desastre desse porte podia acontecer então é preciso que os gestores públicos a sociedade se aliem no sentido de evitar dar valor às áreas de preservação permanente dar valor ao que a lei está dizendo cumprir a legislação e não só as áreas urbanas são afetadas as áreas rurais também são isso aqui também é uma área atingida pelos desastres de 2011 no Rio de Janeiro uma plantação totalmente destruída pela enchente que saiu varrendo a área numa APP de Rio que não foi protegida ele plantou até a beira do Rio bom então o que a lei diz em termos de consolidação de atividades em APP essa foi sem dúvida a maior alteração promovida por essa lei ela regularizou as atividades consolidadas até julho de 2008 as atividades agrícolas e pastorias o ecoturismo o turismo rural residências e infraestrutura associada e as pessoas que fizeram essa desocupação vão ter que recuperar parte da APP não a APP na sua integralidade então o problema é que a lei instituiu faixas diferentes conforme o tamanho da propriedade antes a lei dizia e a lei ainda diz que por exemplo os rios com um tamanho até 10 metros a faixa de APP é de 30 metros mas no processo de regularização das ocupações até 2008 a lei determina que uma propriedade até um módulo fiscal o proprietário é obrigado a recuperar apenas 5 metros da APP mas 5 metros são uma copa de árvore é quase nada então e o que acontece o rio não respeita o tamanho da propriedade o rio quando encher ele vai sair arrastando toda a margem do rio toda a área de inundação independentemente de ser óbvio um pequeno ou um grande proprietário então esse critério que aparentemente ele tem um objetivo social na verdade eu acho que é um critério perverso por quê? porque as pequenas propriedades ficaram com APPs menores e na verdade elas estão em situação de maior vulnerabilidade e não de maior proteção no sentido ecológico e ambiental e além disso uma área de APP que era antes contínua com a mesma metragem ao longo do rio agora ela vai ficar recortada a faixa de recuperação vai ser relacionada ao tamanho da propriedade não a fatores ecológicos eu vou pular esse por causa do tempo esse também a lei também como eu havia dito ela instituiu áreas de uso restrito mas na verdade isso aqui é uma medida de pouca importância apesar de ter um capítulo uma sessão inteira dedicada a isso ela menciona que os pantanais quer dizer o pantanal e as planícies pantaneiras devem ser sujeitos a exploração ecologicamente sustentável acontece que a constituição federal artigo 225 parágrafo 4 define os biomas que são considerados patrimônio nacional incluindo o pantanal matogrossense e para esse bioma assim como existe a lei da mata atlântica o pantanal e a floresta amazônica e a zona costeira que são também patrimônio nacional eles tem que ter leis específicas que disciplinem a conservação do solo então um simples artigo que é o que existe na lei 12651 é insuficiente para disciplinar esse uso também existe um outro artigo que fala das encostas com inclinação entre 25 graus e 45 graus na lei anterior essas áreas eram destidadas a extração de toras e agora ou seja era um um extrativismo parcial uma retirada parcial de madeira agora pela nova lei elas são destinadas a manejo florestal sustentável mas também atividades agrocivo-pastoriz e manutenção de infraestrutura e infraestrutura física associada a essas atividades mas são também áreas bastante íngremes reserva legal a reserva legal é uma parcela da propriedade que além da APP da propriedade rural a APP ela se aplica tanto a propriedades urbanas quanto rurais a reserva legal não ela só se aplica a propriedade rural por quê? porque é uma faixa de terra a ser mantida com cobertura vegetal nativa dentro da propriedade mas isso não significa que seja uma área inativa economicamente pelo contrário a lei diz claramente que a reserva legal se destina ao uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais e o que é isso? é pode ir o manejo sustentável da vegetação esse manejo pode se destinar a consumo próprio de produtos não madeireiros que é livre a exploração de madeira de baixa escala que também pode ser feita só mediante uma declaração do proprietário ou uma exploração intensiva para fins comerciais que aí depende de autorização do órgão estadual e de um plano de manejo então só uma foto para ilustrar as inúmeras possibilidades de manejo sustentável de uma reserva legal o tamanho da reserva legal é mais ou menos é o mesmo do aliás mais ou menos não é o mesmo do que já estava estipulado na legislação anterior uma diferença que a lei 4771 ela exigia a verbação da reserva legal que já não é mais necessária a menos exceto em algumas situações pontuais hoje o que se exige é um registro da reserva legal no órgão ambiental por meio do cadastro ambiental rural a localização a lei disciplina a localização da reserva legal quer dizer ela não não diz em qual área deve estar a reserva legal ela faz isso para PT no caso da reserva legal ela dá os indicadores de localização os critérios a serem utilizados para que o proprietário delimite a sua reserva legal onde vai ser situada e quais são esses critérios são os instrumentos de planejamento territorial existentes para a região o plano de bacia hidrográfica o saneamento ecológico econômico a existência de corredores ecológicos como mostra essa figura aqui quer dizer essas áreas além daquelas que estão em APP elas podem também ser utilizadas para as que são extrapolam as APPs podem ser utilizadas para a reserva legal as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade as áreas prioritárias ou aquelas de maior fragilidade ambiental isso tudo pode ser usado como eu falei para a aplicação daquele instrumento de corredor de biodiversidade um planejamento territorial regional para destinar para a conservação aquelas áreas que são mais propícias com maior cobertura vegetal mantendo a interligação entre elas aqui sumiram as fotos o que eu quero ressaltar é a importância da reserva legal e da APP para a gestão de bases hidrográficas eu não sei se o Maurício chegou a falar de manhã a relação direta entre cobertura vegetal e proteção dos recursos hídricos então não só as APPs mas as próprias reservas legais elas ajudam a manter uma cobertura vegetal mínima que é essencial para a manutenção da qualidade e da quantidade da água na bacia hidrográfica próximo vamos pular vou pular isso também bem as áreas de reserva legal que foram desmatadas a cobertura vegetal retirada depois de 2008 essas atividades que motivaram esse desmatamento o desmatamento ilegal elas devem ser imediatamente suspensas e a vegetação recomposta em dois anos para a cobertura vegetal retirada até julho de 2008 então o proprietário é obrigado a recompor a reserva legal a recuperar a reserva legal desmatada até aquele limite de 80% na Amazônia na floresta nas áreas de floresta na Amazônia 35% nas áreas de cerrado na Amazônia legal e 20% no restante nos outros biomas como ele vai fazer essa recuperação da reserva legal por meio de recomposição quer dizer o plantio no prazo de 20 anos que pode incluir espécies exóticas em até 50% da área deixar que a área se regenere naturalmente ou fazer a compensação em outra área em outra área que exceda obviamente a reserva legal do outro proprietário os imóveis com até 4 módulos fiscais nesses imóveis a área de reserva legal regularizada hoje pela nova lei é aquela que era remanescente em julho de 2008 então esses proprietários eles foram desobrigados de recuperar integralmente a reserva legal uma coisa importante é que como o proprietário vai provar que ele tinha desmatado até 2008 ou desmatou depois isso é uma fragilidade da lei porque o proprietário pode usar como prova descrição de fatos históricos registros de comercialização dados agropecuários enfim informações do meu ponto de vista frágeis ele não tem que mostrar provar por meio de uma foto satélite qual era a cobertura vegetal da propriedade dele em 2008 ele pode fazer por esses meios aqui bem uma outra inovação da legislação florestal é a instituição desse conceito de áreas verdes urbanas que são implantadas ou mantidas por meio de alguns instrumentos como o direito de preempção que é um instrumento previsto no Estado da cidade o interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é a transformação de reservas legais em áreas de expansão urbana quer dizer se uma propriedade rural ela passa a ser abrangida por uma zona de expansão urbana quer dizer a área de deixa de ser rural passa a ser de expansão urbana ele não vai automaticamente desmatar aquela reserva legal essa reserva legal ela passa a ser incluída como área verde urbana isso é interessante porque mantém uma cobertura vegetal mínima na área urbanizada também se exige que nos loteamentos empreendimentos comerciais e implantação de infraestrutura se preveja áreas destinadas a cobertura vegetal e a aplicação de recursos oriundos da compensação ambiental para a implantação dessas áreas novos desmatamentos novos desmatamentos como podem ser feitos de forma legal o imóvel tem que estar inscrito no cadastro ambiental rural e tem que ser feita uma solicitação de autorização ao órgão estadual e o imóvel que tenha área abandonada área desmatada sem uso não pode solicitar autorização de desmatamento a inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais e deve ser reterida no prazo de um ano contado da implantação do cadastro o cadastro ainda não está implantado então esse prazo não está correndo ainda desde quando o cadastro for implantado a partir daí começa a contar o prazo para que o proprietário inscreva seu imóvel no cadastro e esse prazo pode ser prorrogado por uma única vez eu vou passar isso também também um outro instrumento importante instituído na lei é o programa de apoio incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente que prevê o pagamento por serviços ambientais existe um conjunto de leis de projetos de leis desculpe tramitando na câmara e tem também peles no senado tramitando sobre o assunto para instituir uma política de pagamento por serviços ambientais isso está tramitando desde 2007 e disciplina estabelece uma série de normas instituiu a política instituiu o programa instituiu o fundo de pagamento por serviços ambientais a lei 2651 se antecipou e instituiu um artigo que prevê que cria esse programa e entre outras coisas esse programa vai instituir o pagamento por serviços ambientais isso é interessante o problema é que tem duas questões previstas nesse artigo na verdade é um único artigo ele não se instituiu uma política disciplinar detalhadamente a matéria mas esse artigo determina que vai ser estabelecida prioridade a pequenos proprietários o que parece uma coisa benéfica mas também diz que a PP e reserva legal são áreas elegíveis para o pagamento por serviços ambientais isso para mim parece muito complicado porque se essas áreas a manutenção dessas áreas a PP e reserva legal é uma obrigação legal então pagar por elas parece que você está fragilizando a lei se a minha obrigação manter a área como é que eu vou receber para comprar uma obrigação legal então eu acho que isso aqui já está na lei mas é polêmico próximo vou passar porque o tempo passa também outra coisa que não pode deixar de ser mencionado também são os programas de regularização ambiental que foi instituído da lei é por meio desses programas que os proprietários vão regularizar junto com o cadastro regularizar suas propriedades esses programas devem ser instituídos pela União pelos Estados e pelo DF as esferas essas três esferas tem o prazo de um ano contado a partir da publicação da lei esse prazo é prorrogável quer dizer já está correndo o prazo para que esse programa seja instituído e o proprietário para aderir ao programa de regularização ambiental ele tem que se inscrever no cadastro como eu falei ele tem o prazo de um ano prorrogável também por outro ano então na verdade tudo que está previsto na lei em termos de regularização da propriedade dos passivos nas propriedades tem um prazo de quatro anos para que comece a surtir efeito desde que a lei foi aprovada se a gente contar aqui os dois anos do poder público para implantar os programas e os dois anos que os proprietários têm para se inscrever no cadastro e no programa de regularização ambiental vamos passar eu finalizo eu finalizo a parte de legislação florestal enfatizando que os técnicos e cientistas têm reiterado às vezes dito que temos ainda 61 milhões de hectares de terras degradadas que poderiam ser restauradas para uso agrícola não só agrícola uso agropecuário florestal então não precisamos desmatar mais nem na Amazônia nem nos demais biomas para aumentar a produção agrícola agropecuária do país a próxima é a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação que é sem dúvida nenhuma a legislação de maior efetividade a política de maior efetividade em termos de conservação da biodiversidade no Brasil apesar de ter suas fragilidades né esse então essas áreas são as unidades de conservação né você vê esses pontinhos as áreas verdes existe um extenso sistema de unidade de conservação já criado embora não necessariamente implantado porque a implantação envolve o cercamento da área a instituição do plano de manejo a regularização fundiária uma série de ações que não necessariamente estão implantadas pelo contrário a maioria das unidades de conservação não tem ainda não estão de fato implantadas não está de fato implantada mas de qualquer forma elas estão criadas e só o fato de existir já acarreta a proteção dessas áreas unidades de conservação de acordo com a lei é um espaço um território que é submetido a proteção do poder público seja seja a área pública de domínio público ou particular né existe um sistema de diversas categorias com objetivos diferentes de unidades de conservação algumas são públicas outras não mas elas são legalmente instituídas pelo poder público tem objetivos de conservação definidos limites definidos e a elas se aplicam garantias adequadas de proteção ou seja são áreas que são delimitadas para com o objetivo de proteger a biodiversidade elas tem que tirar exceto APAS e reservas particulares do patrimônio natural as demais vocês requerem uma zona de amortecimento que é uma área que não integra o limite propriamente da unidade de conservação mas é uma espécie de zona tampão onde o gestor da unidade institui limitações às atividades econômicas para evitar o efeito de borda porque se as atividades humanas econômicas pecuária área urbana indústria etc chegar até a borda da unidade de conservação essas atividades geram impactos e reduzem a área efetiva de proteção então para evitar esse efeito de borda se institui a zona de amortecimento e também os corredores ecológicos que como eu falei são aquelas faixas de vegetação de ecossistemas destinadas a promover o fluxo higiênico entre as unidades de conservação para que o sistema como um todo tenha efetividade as áreas isso são princípios que estão instituídos na lei as áreas tem que ser relativamente grandes o conjunto tem que ser integrado elas tem que estar próximas ou contínuas tem que ter também além da área da UC propriamente a zona de amortecimento e o corredor ecológico as 11 categorias de unidades de conservação elas visam algumas visam a preservação outras o uso sustentável e também a restauração e recuperação dos ecossistemas então existe o grupo de proteção integral que é composto por 5 unidades que tem o objetivo de preservar a natureza ou seja manter a biodiversidade a cobertura vegetal a fauna e a flora em seu estado natural permitindo somente usos indiretos dos recursos naturais são a espacia ecológica reserva biológica parque nacional monumento natural e refúgio de vida silvestre esse é um exemplo do parque nacional Monte Roraima no limite com a Venezuela próximo e as categorias de uso sustentável que permitem atividades de uso direto de parte não necessariamente de tudo de parte dos recursos naturais área de proteção ambiental área de relevante interesse ecológico floresta nacional reserva extrativista reservas de fauna reservas de desenvolvimento sustentável e as RPPN que são reservas particulares do patrimônio natural instituídas no âmbito da propriedade privada por iniciativa do proprietário um exemplo a primeira reserva extrativista instituída no Brasil Chico Mendes esse movimento em torno de criação de reservas extrativistas foi iniciado por ele bom a criação de um ser depende de estudos técnicos e de consulta pública excesso de estação ecológica ou reserva biológica pronto vou passar isso também também toda unidade de conservação tem que ter um plano de manejo que vai definir o zoneamento da área a zona de amortecimento dos corredores ecológicos e desde que o poder público cria uma unidade de conservação ele tem o prazo de 5 anos para elaborar o plano de manejo esses prazos de modo geral não tem sido cumpridos compensação eu vou passar rápido porque já são quase 3 horas e tem ainda as outras leis vamos pra frente a lei também prevê as reservas da biosfera que são vinculadas ao UNESCO é um programa mundial de conservação da biodiversidade e quem tiver interesse em consultar os dados sobre as unidades de conservação do Brasil entra no site do MMA e consulta o cadastro nacional de unidades de conservação a outra lei que fala ainda de gestão de florestas é a de gestão de florestas públicas a lei 11.284 de 2006 uma lei recente então que além de tratar da gestão de florestas públicas criou o serviço florestal brasileiro o fundo nacional de desenvolvimento florestal as florestas públicas elas podem ser naturais ou plantadas e abranger terras da União dos Estados ou dos Municípios ou do DF pode ir então são três mecanismos de gestão a gestão direta por meio das florestas nacionais a destinação de florestas estaduais ou municipais a destinação de florestas públicas para comunidades locais para fazer um manejo sustentável que já seja tradicionalmente praticado mas principalmente a lei se destina a regular a concessão florestal em florestas naturais ou plantadas nas florestas nacionais estaduais e municipais bom para instituir a concessão florestal algumas condições prévias tem que ser cumpridas para as diferentes unidades de manejo é preciso que a área tenha perímetro de E1 referenciado esteja registrado no cadastro de florestas públicas incluída no lote de concessão florestal anualmente o governo elabora o plano de outorga florestal em que são previstas as áreas que serão destinadas à concessão próximo então o plano de outorga florestal conta a descrição de todas as florestas a serem submetidas à concessão e aquelas que estão situadas em área de de fronteira tem de ser submetidas à aprovação do conselho de defesa nacional na faixa de 150 km ao longo da fronteira nas áreas submetidas à concessão florestal é vedado ao concessionário a titularidade do imóvel quer dizer ele tem a concessão mas não a propriedade do imóvel é vedado o acesso ao patrimônio genético o uso de recursos e recursos hídricos além daquela parcela que é considerada insignificante a mineração a pesta e a exploração da fauna silvestre também é vedada a concessão de creches de carbono decorrente da manutenção da vegetação nativa mas é possível a obtenção de creches se for feito o reflorestamento da área a concessão florestal ela é submetida a um processo de licenciamento que inclui a licença prévia a licença de operação e exige a elaboração do plano de manejo da área no caso de significativa degradação é exigida a elaboração de estudo de impacto ambiental dependendo do porte da área o licenciamento ele pode ser feito com ou sem e a rima se uma área for de exploração muito grande exige-se então o estudo de impacto ambiental ou um relatório mais preliminar mais simples que é o RAP relatório ambiental preliminar dentro da área submetida a concessão exige-se que seja mantida uma área de reserva absoluta que é uma área de 5% da área submetida a preservação onde não pode ser feita a extração florestal o manejo florestal essa área se destina não só a conservação da biodiversidade mas também ao monitoramento dos impassos do manejo florestal e não inclui as APPs que às vezes são os 5% da área além das APPs que tem que ser obrigatoriamente mantidas e não podem ser objeto de exploração os critérios para a seleção do concessionário são obviamente o maior preço mas também a melhor técnica e o prazo da concessão é de no máximo 40 anos e quando é concessionário elaborar o plano de manejo recuperar áreas degradadas buscar o uso múltiplo etc a gente vai passar porque acabou bom em relação a fauna existem duas leis principais o código de fauna próximo que é uma lei já antiga de 1967 que diz que a fauna silvestre é propriedade do estado e veda a caça profissional o comércio de espécimes e a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis permite a caça esportiva e a instituição de criadouros para fins econômicos e industriais e o comércio de peles de animais e produtos peles e outros produtos oriundos desses criadouros para exercício da pesquisa científica o pesquisador deve ter uma fazer um pedido de licença que é permanente no caso de pesquisador nacional e anual no caso de pesquisador estrangeiro sendo que o pesquisador estrangeiro tem que estar necessariamente ligado a uma instituição científica em relação a pesca nós temos uma lei recente 11.1959 que instituiu a política nacional de desenvolvimento sustentável da aquacultura e da pesca então essa política visa não só assegurar a proteção dos ecossistemas mas promover a pesca sustentável a proteção do trabalhador o conhecimento tradicional a segurança alimentar a pesca pode ser comercial feita de modo artesanal ou industrial e não comercial que é a pesca científica a pesca amadora e a pesca de subsistência a acrocultura também é classificada conforme esses critérios próximo para exercício da pesca é preciso que seja feito o registro geral da atividade pesqueira no ministério da pesca e aquicultura do pescador e também da sua embarcação bem como no urbano bom lei da mata atlântica a mata atlântica assim como o pantanal floresta amazônica e a zona costeira e a serra do mar mas a serra do mar não é bioma é região são considerados patrimônio nacional pela constituição federal artigo 225 parágrafo 4 então por conta disso a exploração o manejo dessas áreas da exploração e a conservação são regidos por lei uma lei específica mas a mata atlântica é o único dos biomas instituído como patrimônio nacional que conta com essa lei bom a lei classifica inclui na nos seus libits de aplicação um conjunto de formações vegetacionais esses 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 critérios de classificação foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística que tem um mapa de vegetação do Brasil já bastante antigo que foi atualizado em 2004 que determina os limites dessas diversas formações então são dez formações florestais ou não tem floresta manguezal vestiga campos belges e encraves e encraves florestais que são que integram o bioma mata atlântica para fins de aplicação da lei da mata atlântica então aqui são as fisionomias esse sistema é instituído com base nas fisionomias vegetais esse mapa mostra o domínio original da mata em verde claro e os remanescentes que são as áreas em verde escuro então hoje nós temos realmente menos de 10% dos remanescentes da vegetação original as normas são instituídas em conformidade com o estágio de sucessão ecológica da vegetação quer dizer a vegetação de mata atlântica ela se recupera nós temos áreas com cobertura original e áreas em que estão totalmente convertidas para algum tipo de uso mas aquelas áreas que foram abandonadas ou deixadas onde se deixou de fazer uso algum tipo de uso agrícola agropecuário urbano e essas áreas estão em processo de recuperação e as normas então da lei elas são destinadas a essas áreas conforme o estágio sucessional isso é muito interessante porque esse tipo de classificação não se aplica a todos os biomas se aplica a mata atlântica então os regimes de corte de exploração dependem do estágio sucessional então o estágio primário que é a vegetação na sua forma original tem medidas mais rígidas é proibido o corte raso e depois o estágio avançado tem medidas rígidas mas não tanto quanto aquelas áreas em estágio primário as áreas com estágio médio de regeneração recuperação e aquelas em estado inicial então o regime de exploração depende do estágio de sucessão da vegetação e como é que isso vai ser definido próximo com base em critérios na fisionomia vegetal os extratos da vegetação distribuição quer dizer das árvores conforme o seu porte de diâmetro de altura a presença de vegetação epística que são aquelas bromélias aquelas plantas que ficam sobre as árvores trepadeira serrapilheira que é aquela camada de folhas que fica no solo que cai das árvores e fica no solo a presença de subbosques a diversidade de espécies a presença de espécies indicadoras então todos esses são critérios para classificar o estágio de sucessão da vegetação são livres a coleta de frutos folhas de subprodutos florestais e as atividades que não colocam em risco as espécies da fauna e da flora são critérios subjetivos mas de qualquer forma tem que estar previsto na lei para abranger as exceções o pozinho também é permitido nas áreas onde ele é tradicionalmente praticado próximo os novos empreendimentos deveriam ser a lei determina que sejam preferencialmente implantados em áreas já degradadas e toda obra ou atividade com significativo impacto ambiental depende o licenciamento dela depende de elaboração prévia de estudo de impacto ambiental eu estou falando muito resumidamente do conteúdo das leis porque não dá em hora e meia detalhar cada lei dessa a legislação de acesso a recursos genéticos a norma é regida por uma medida provisória instituída em 2001 que regula então a pesquisa científica de desenvolvimento tecnológico e a bioprospecção então o que que é isso quando um pesquisador ele vai acessar um material biológico para fazer para pesquisa para desenvolvimento tecnológico de uma de um princípio ativo por exemplo para fim farmacêutico ou cosmético ou uma atividade de bioprospecção quer dizer ele vai ao campo para descobrir quais são as espécies que tem aplicabilidade prática então ele precisa de uma autorização para desenvolver essas atividades porque ele vai acessar material genético a lei também regula a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração de componentes de patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado por quê? é porque quando se desenvolve um produto a partir da biodiversidade para o desenvolvimento além de coletar o material genético o material biológico para desenvolver esse produto geralmente se acessa também o conhecimento tradicional conhecimento tradicional é um atalho para as atividades de bioprospecção porque se os pesquisadores não tem condição de ir cegamente fazer levantamento de quais espécies e quais partes das plantas podem ter um uso para uma finalidade industrial para desenvolvimento de algum tipo de tecnologia então o que se faz é pesquisa junto a moradores tradicionais indígenas ou não indígenas para descobrir que conhecem mais profundamente que nós os ecossistemas naturais que vivem tem um modo de vida que depende desses recursos diretamente então o que se faz é usar esses conhecimentos para fazer uma pesquisa mais objetiva porém isso cria pode criar e cria de fato injustiças porque uma vez desenvolvido o produto esse produto é patenteado e para ser usado é preciso que se pague essa empresa que fez a pesquisa que investiu no desenvolvimento do produto então o que a lei faz e isso aqui é orientado pela conversão sobre a diversidade biológica o que a lei faz é disciplinar esse processo como que se acessa o conhecimento tradicional como que se acessa o patrimônio genético e como fazer quais são os mecanismos para fazer uma repartição dos benefícios derivados dessa apropriação de patrimônio genético e de conhecimento tradicional como repartir esses benefícios econômicos com essa população e com o país que fornece também o material bom o que é material genético é a informação de origem genética que está presente em parte ou no todo do espécime que é coletado que esse espécime é coletado em cito quer dizer no campo no próprio diretamente no ambiente natural ou a partir de coleções que são condições ex cito condições coleções mantidas em institutos de pesquisa inclusive bancos de sementes o acesso ao patrimônio genético depende de autorização da união o conhecimento tradicional é a informação ou prática individual coletiva de comunidade tradicional associada ao patrimônio genético claro e a bioprospecção é a atividade exploratória que visa identificar o componente do patrimônio genético com potencial de uso comercial certo não é toda pesquisa com material biológico que se caracteriza como bioprospecção a bioprospecção ela tem essa finalidade comercial bom garantias das comunidades tradicionais a lei estabelece algumas garantias entre elas de impedir que instituições pessoas não autorizadas usem pesquisam ou explorem o conhecimento tradicional associado e garantir que essas comunidades percebam benefícios pela exploração econômica exercida por terceiros de conhecimento tradicional associado por fim eu corri tanto que agora acho que vai sobrar tempo vamos falar sobre a legislação de gestão de desastres por que nós vamos falar de gestão de desastres numa palestra que trata de leis sobre conservação da biodiversidade porque as leis sobre conservação da biodiversidade estão diretamente relacionadas à gestão do solo do território e os desastres também a ocorrência de desastres no Brasil tem relação direta com as atividades com o uso do solo a forma como se trata a conservação da cobertura vegetal nativa o Brasil tem duas leis relativas ao tema são duas leis bastante recentes de a 12.340 de 2010 e a 12.308 de 2012 a lei pode voltar por favor a lei 12.340 ela institui o fundo ela não institui o fundo já existia mas ela regulamenta normatiza o fundo especial para calamidades públicas e trata também de repasse de recursos da União para estados e municípios para as atividades de resposta e reconstrução no caso de ocorrência de desastres essa lei foi alterada essa lei foi alterada pela lei 12.618 do ano passado que instituiu a política nacional de proteção e defesa civil que tem um caráter mais preventivo e ao alterar a lei 12.40 obriga que a União institua um cadastro nacional de municípios sujeitos a desastre então a União tem que instituir um cadastro nacional de municípios com áreas de risco isso é o que a lei 12.340 determina hoje alterada pela 12.618 mas não são todas as áreas de risco são aquelas sujeitas a deslizamento de grande impacto inundações bruscas processos geológicos e hidrológicos correlatos por quê? porque essa lei ela foi instituída com uma resposta aos desastres ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro então são enchentes e deslizamentos de encosta principalmente então por exemplo a seca áreas que tem municípios sujeitos a seca não não necessariamente entrarão nesse cadastro certo? embora a seca seja um desastre natural mas pode entrar se eles tiverem risco também de enchentes e outros deslizamentos mas o foco é nas enchentes e nos deslizamentos os municípios que foram inseridos no cadastro de acordo com a lei eles têm que fazer o mapeamento das áreas suscetíveis elaborar o plano de contingência de proteção e defesa civil instituir uma estrutura institucional de defesa civil no alto do município elaborar plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres e elaborar cartas geotécnicas de aptidão à urbanização são todas medidas de prevenção para a ocorrência de eventos extremos eventos climáticos extremos e evitar a ocorrência de desastres a lei 12.608 ela institui a política nacional de proteção e defesa civil que visa reduzir riscos de desastres recuperar as afetadas incorporar a redução do risco de desastres na gestão territorial isso é um combater a ocupação das áreas de risco isso embora pareça óbvio mas aquelas fotos que eu mostrei da região serrana evidenciam claramente que embora isso seja óbvio isso não é praticado a gestão do risco de desastre não é incorporada ao planejamento urbanístico embora ainda que mesmo nos municípios com áreas sujeitas a grandes riscos de desastres como aqueles da região serrana do Rio de Janeiro a produção a lei também visa a política nacional a produção de alertas antecipados de desastre e ao desenvolvimento de uma consciência nacional acerca dos riscos de desastre ou foi feita uma alteração à lei de diretrizes e bases para obrigar que nos currículos de ensino fundamental e médio além da educação ambiental seja integrada também a preocupação com a gestão a conscientização a respeito dos riscos de desastres para desenvolver uma consciência de prevenção então essa lei da política nacional ela disciplina a prevenção a preparação a resposta e a reconstrução a resposta e a reconstrução são as atividades desenvolvidas depois que o desastre acontece uma vez ocorrido o desastre a ação de resposta são aquelas ações emergenciais de socorro à população e de recuperação da infraestrutura essencial para que a comunidade volta a funcionar normalmente a reconstrução são aquelas atividades de mais de médio prazo ou longo prazo dependendo do impacto do desastre para recuperação econômica recuperação da infraestrutura as atividades de preparação e prevenção e preparação são as prévias as que são desenvolvidas para evitar que o desastre ocorra ou ocorrendo o desastre para que os seus impactos sejam menores então a prevenção inclui ações de planejamento e de investimento destinadas a reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações e minimizar ou evitar a ocorrência e a intensidade dos desastres o que isso prevê o monitoramento o monitoramento dos riscos monitoramento hidrológico meteorológico e de outros tipos de ameaça e a capacitação da sociedade para enfrentar essa ameaça no caso incluindo a capacitação institucional as atividades de preparação elas fazem parte da prevenção e são ações destinadas a minimizar os danos e os prejuízos consequentes do desastre se ele ocorrer não se confunde com atividade de resposta e reconstrução certo? no caso aqui a preparação e a capacitação institucional a instituição de sistemas de alerta de infraestrutura para se o desastre ocorrer aquela comunidade estar preparada para responder rapidamente então institui um sistema de alerta para eu acorrer rapidamente a área então o sistema de alerta tem que estar implantado a população tem que estar treinada para no caso de tocar o alarme ela sai rápido saber para onde vai tem que estar previsto os locais para onde as pessoas vão se deslocar além de instituir a política nacional a lei também institui o sistema nacional de proteção e defesa civil quer dizer um sistema que abrange união estados DF e municípios esse sistema havia se instituído pela lei anterior a 12.340 só que não estavam previstas as competências de cada ente federado e o que a lei fez a 12.608 foi dizer o que cada um vai fazer cabendo à união principalmente as ações de planejamento de monitoramento em larga escala de implantação do cadastro nacional de municípios com áreas de risco etc e os municípios principalmente as atividades de controle de gestão territorial que já é competência municipal pela constituição e também a implantação do sistema de contingência que são aquelas atividades que eu mencionei instituir o sistema de alarme dizer para as pessoas para onde elas vão se o desastre acontecer ter locais preparados para receber pessoas abrigos e por aí vai além disso só um minutinho a lei também autoriza que o poder executivo federal crie um sistema de informações de monitoramento de desastres e isso é fundamental para que haja uma boa gestão de desastres no Brasil de monitoramento hidrológico meteorológico desmatamento quer dizer existem diversos bancos de dados diversos sistemas de monitoramento no INPE no CPTEC no IBAMA dos órgãos de recursos no INEMET esses bancos de dados tem que ser integrados para constituir um sistema de informações de monitoramento de desastres e a lei também altera o estatuto da cidade para exigir que os municípios com áreas de risco todos tenham a obrigatoriedade de elaborar o plano de diretor com base nas cartas geotécnicas a constituição exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaboram o plano diretor mas a lei estende o estatuto da cidade já prevê outros critérios além desse de população de 20 mil habitantes e essa lei a 268 exige também de municípios que tenham áreas de risco mesmo que sejam municípios pequenos e que esse plano diretor leve em consideração as cartas geotécnicas porque não basta um plano diretor com zoneamento com uma base técnica muito frágil isso não ajuda na prevenção de riscos bom esse é meu e-mail se alguém tiver interesse ainda dá tempo de fazer perguntas temos 10 minutos depois ainda tem um período de debate ao fim depois que a Ana falar e se não puder responder tudo aqui eu posso responder por e-mail depois certo? a pergunta está no momento o Victor Clemente perguntou sobre a PP em área urbana consolidada quais são os critérios para regularização de empreendimentos imóveis nessa condição a lei a nova lei florestal a 12651 ela instituiu critérios para regularização de parcelamentos urbanos e prever incluindo a PP mas essa lei essas normas já estavam previstas na lei do Minha Casa Minha Vida porque a lei do Minha Casa Minha Vida eu não estou lembrando o número dela agora é 11977 se não me engano ela institui normas de regularização fundiária além de instituir o programa Minha Casa Minha Vida ela institui normas de regularização fundiária já tinha estabelecido critérios para a regularização sobre a PP e a lei florestal a 12651 ela quase que se sobrepõe a lei do Minha Casa Minha Vida mas com alguns critérios um pouco diferentes tem algumas fragilidades que foram inseridas eu quem que é Vitor? eu não não sei de cabeça assim todos os critérios eu terei que dar uma olhadinha na legislação de qualquer forma existe esse conflito entre a lei do Minha Casa Minha Vida e a lei florestal a nova lei florestal esse conflito em algum momento vai ter que ser resolvido bom em princípio vale a lei mais recente porém os critérios da lei do Minha Casa Minha Vida são melhores então mas também está em tramitação na Câmara um projeto de lei aliás é mais de um que altera a lei do parcelamento do solo urbano 6766 e está tramitando já tem bastante tempo e existe a possibilidade de que isso venha a ser resolvido no âmbito desse processo de revisão da 6766 a lei do Minha Casa Minha Vida ela absorveu uma parte do que estava sendo discutido no processo de revisão da lei de parcelamento do solo urbano mas de qualquer forma como ficou essa confusão do que está valendo não existe uma clareza sobre isso então espera-se que isso venha a ser solucionado no âmbito do processo de revisão da lei de parcelamento do solo aqui o Mara Ramos pergunta se poderia explicar sobre o crédito de carbono em relação à lei florestal a legislação florestal não trata de crédito de carbono certo quem trata de crédito de carbono é a lei de mudanças do clima que vai ser objeto da próxima palestra da Ana o SEMADEM seria o centralizador das informações de monitoramento para a defesa civil desde pelas leis 12.608 sim o SEMADEM é o órgão que controla as informações que gerencia digamos assim centraliza as informações sobre monitoramento de defesa civil mas ainda é um órgão que não está plenamente implantado tudo isso é muito recente quem quer que o Mara tudo isso ainda é muito recente está em processo de implantação toda essa estrutura a lei é de 2010 de 2010 e 2012 as duas leis então toda essa estrutura institucional ainda está em processo de implantação e ainda é muito frágil mas de qualquer forma está andando mais rápido em função infelizmente dos desafios ocorridos na última década Ana Cristina já está aí? então dá para responder Jorge pergunta gostaria de saber se alguma comunidade indígena recebe alguma coisa quando for as informações com relação ao conhecimento tradicional quando determinado produto é patenteado pois é teoricamente sim Jorge quem é? teoricamente deve receber no momento em que o produto eu não sei te dizer se existe alguém que já esteja recebendo no Brasil mas obrigado mas o objetivo da medida provisória é esse pode não ser um pagamento direto pode ser alguma outra forma de benefício transferência de tecnologia mas deve receber qual o futuro do serviço florestal brasileiro? não sei de si só a Dilma para responder isso bom não sei se tem mais alguma pergunta mas as concessões florestais estão andando a passo realmente muito muito devagar isso deveria o uso sustentável da biodiversidade deveria ser uma estratégia de conservação do patrimônio biológico brasileiro mas melhor explorada mais bem explorada é uma ferramenta poderosa importante e que ainda apesar da lei ter sido instituída em 2006 ainda está incipiente tem ordem? Jorge você perguntou caso existe uma mineradora de uma fábrica de fertilizante uma propriedade qual seria o percentual destinado ao proprietário? percentual de que? eu não sei te dizer sobre a mineração eu não sei te dizer em relação ao lucro eu não sei se ele tem eu não conheço a legislação não tenho segurança para te falar sobre a legislação de mineração eu não lido com isso em princípio sim mas acontece que o subsolo não é propriedade ele tem propriedade da superfície não do subsolo certo? e qual a participação quanto se ele tem direito qual o percentual eu não sei te dizer Oi está pedindo para você falar o seu nome porque está sendo gravado é Vitor Clemente é Vitor Clemente com relação aos novos limites estabelecidos para a PP pela nova lei florestal você entende que houve a revogação do que já havia sido previsto pela resolução Conama no que tange as definições dos limites ou mesmo as restrições impostas pelas novas leis você entende que houve a revogação dos limites anteriores? muita coisa foi na verdade corroborada mas o que está valendo é o que está na lei sem dúvida aquilo em que a resolução do Conama na verdade a lei já delimitou e aquilo onde houver brechas havendo a resolução do Conama se ela se encaixa no que está normatizado permanece valendo mas se houver alguma contradição claro que a lei tem a força maior em relação às áreas as APPs em área urbana os limites são os mesmos das áreas rurais o que ocorre nas áreas em que a ocupação urbana a APP foi retirada aí a lei do Minha Casa Minha Vida e a lei florestal estabelecem regras para regularização dos assentamentos urbanos e aí quanto da APP vai ser recuperada e aí também varia se é um condomínio ou se é uma ocupação de baixa renda e é isso que existe uma certa contradição entre as duas leis nesse ponto mas de qualquer forma para áreas não ocupadas o limite da APP é o mesmo tanto para a área rural quanto urbana certo pode-se dizer que o André Andrigueto pode-se dizer que o código florestal novo é mais brando do que o antigo em quais aspectos propriamente o código florestal o novo código florestal como eu falei em termos de conceitos e princípios ele é bastante semelhante à legislação anterior a lei 4771 de 65 o que a nova lei fez foi regularizar os desmatamentos ilegais ocorridos até 2008 então nesse sentido ela é mais branda lógico porque se a lei anterior não permitia essa regularização pelo contrário ela pelo menos na área rural porque na área urbana havia a possibilidade de regularização com recuperação de parte da PP com base na lei da minha casa minha vida na área rural não havia essa possibilidade então o proprietário tinha que recuperar a PP e a reserva legal e aí quando o governo instituiu aquelas medidas mais duras para cobrar a implantação da lei a efetividade da lei isso foi que gerou um processo a aceleração do processo de revisão da lei então a lei é mais branda no sentido de que ela regularizou parte do passivo ambiental das propriedades rurais certo e esse passivo ambiental essa parcela de passivo ambiental regularizada é diferente dependendo do tamanho da propriedade depois depois da lei 6803 de 80 então nessas áreas críticas de poluição que são essas que eu falei anteriormente as zonas industriais elas seriam definidas em zoneamento urbano e haveria de acordo com essa lei haveria três zonas basicamente de uso industrial as zonas de uso estritamente industrial as zonas de uso predominantemente industrial e as zonas de uso diversificado e essas zonas elas seriam classificadas também quanto a saturação e não saturadas em via de saturação ou saturadas e as indústrias já existentes que se localizassem fora dessas áreas delimitadas ou elas seriam obrigadas a instalar equipamentos especiais de controle ou se não fosse possível isso seriam obrigadas a se mudarem de lugar e o poder público ele poderia autorizar a instalação de algumas unidades industriais fora dessas áreas mas isso em casos excepcionais bom essa lei essa legislação ela já previa o licenciamento para essas para a implantação operação e ampliação das indústrias vocês devem ter ouvido falar hoje do licenciamento ambiental mas a lei anterior a lei 6938 ela já previa uma forma de licenciamento esse licenciamento seria dado pelo órgão estadual de controle da poluição e ele estabelecia vários requisitos como por exemplo atendimento de normas e padrões ambientais que seriam definidos pelo IBAMA ou pelos órgãos estaduais e municipais competentes e esses normas e padrões eles eram por exemplo em relação a emissões de gases risco de explosão material usados resíduos enfim uma série de critérios que eram estabelecidos nessas normas pode passar por favor como eu disse essa legislação ela era num período de regime autoritário então há vários expositivos que são de continuidade duvidosa ele estabelecia competências para os órgãos estaduais esquecendo que naquela época havia um município então hoje pela constituição os municípios tem uma série de atribuições de zonamento inclusive zonamento urbano que não estão contemplados nessa legislação anterior mas a gente fala porque é até um ponto histórico da legislação ambiental pode passar por favor e também na época o governo estava muito preocupado com a atividade de interesse nacional então várias atividades eram consideradas de segurança nacional e nessas atividades só a União que podia definir dar aprovação para a instalação ou mesmo suspender determinadas atividades então era o caso por exemplo de polos petroquímicos cloroquímicos e carboquímicos instalações nucleares e outras atividades definidas em lei também esse dispositivo atualmente pode ser considerado inconstitucional porque a gente tem outras competências dadas aos órgãos estaduais ambientais que tem uma força maior pela tua constituição pode passar por favor bom finalmente a gente teve a lei 6938 de 81 eu acho que vocês já ouviram já foi abordado isso hoje então vou passar adiante pode passar por favor é importante falar também em termos de controle de poluição do programa nacional de controle de poluição de qualidade do ar aliás pronar que foi instituído pela resolução CONAMA 5 de 89 então o programa nacional de controle da qualidade do ar pronar por meio desse programa ele prevê limitação limites de emissão de poluentes com vistas a melhoria da qualidade do ar e atendimento a padrões já estabelecidos e também ao não comprometimento da qualidade do ar em áreas que não estão degradadas ainda o pronar ele tem vários instrumentos como esses limites que são estabelecidos existem limites por exemplo para para vênios automotores o CONAMA define os limites máximos de emissão para os veículos os padrões de qualidade do ar o programa nacional de controle de poluição por veículos automotores que é o PROCONV tem um programa de controle da poluição industrial PRONACOP e outros programas aí ligados ao pronar o PROCONV é um importante programa estabelecido no âmbito do CONAMA são várias resoluções cada uma delas estabelece limites e esses limites eles foram sendo cada vez mais restritivos com o passar do tempo então ele começou em 86 com a resolução número 18 apenas para veículos leves e ele fixava fases de cumprimento desses limites para 88 89 90 92 e 97 e só três poluentes que eram considerados na época o monóxido de carbono os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos depois em 93 veio uma outra resolução estabelecendo limites para veículos pesados então caminhões e ônibus e aí já aumentaram alguns outros poluentes e depois nós tivemos outras resoluções então existe atualmente outra resolução para motocicletas e as resoluções elas foram sendo alteradas e aperfeiçoadas então a gente tem para veículos automotores tem a outras resoluções por exemplo a T7 e a L6 tem outra fase para veículos ciclomotores e motocicletas e tem uma nova resolução para máquinas agrícolas e rodoviárias então o PROCONV ele veio sendo aperfeiçoado no decorrer do tempo e com limites cada vez mais rígidos para veículos e aumentando também o tipo de veículos que entrariam então hoje o veículo ele tem uma um veículo automotor ele tem uma emissão de poluentes muito menor dezenas de vezes menor do que um veículo produzido na década de 80 então isso foi aperfeiçoado bastante com esse programa com o PROCONV depois nós tivemos ainda uma lei temos ainda em vigor essa lei 8723 de 93 ela também fixa alguns limites de emissão mas o mais importante dela é que ela ela previu uma licença de uso da configuração de veículos do motor então o veículo automotor para ser fabricado no Brasil ele tem que ter essa licença e ele segue determinados padrões estabelecidos pelo CONAMA e essa pode se levantar um pouquinho nessa lei ela também interviu a adição de álcool à gasolina então com essa resolução com a adição de hoje varia de 20 a se não me engano 25% do álcool que é adicionado à gasolina mas com essa adição o Brasil foi o primeiro país a ter uma gasolina livre de chumbo enquanto outros países ainda tem o chumbo é altamente contaminante e ele é usado como aditivo para aumentar a octanagem da gasolina e isso no Brasil foi conseguido graças ao álcool então é uma das vantagens da adição do álcool à gasolina pode passar bem apesar disso a gente ainda tem aí são alguns gráficos mostrando os níveis de poluição do ar em algumas cidades brasileiras algumas regiões metropolitanas então a gente vê essas linhas essa acho que não está acendendo aqui essa linha verde aqui é o nível do CONAMA nível estabelecido pelo CONAMA para partículas totais de suspensão e isso aqui é o nível também para partículas maiores que 10 então vocês veem que em muitas regiões isso aqui é de 95 até 2008 então em várias regiões esse nível aqui é bastante ultrapassado e aqui com relação a esse outro nível esse outro poluente também então a gente tem o nível sendo ultrapassado acho que na maioria das regiões metropolitanas aqui aqui para outros para o óxido de enxofre já a maioria das regiões atendem esse limite máximo estabelecido pelo CONAMA e para o óxido de nitrogênio alguns atendem algumas regiões atendem outras esse nível ultrapassado outros poluentes pode passar o que a gente tem hoje é que apesar do PROCON e apesar de todas as medidas que foram feitas a poluição por veículos é hoje o maior fator de poluição das grandes cidades poluição do ar então a gente tem aqui por exemplo monóxido de carbono os veículos contribuem com mais de 97% enquanto que outras fontes inclusive a indústria com apenas 2% hidrocarboneto 77% óxido de nitrogênio 81% em matéria particular 40% então vocês tem que para maior parte dos poluentes são os veículos automotores a maior fonte de poluição do ar das cidades não é indústria como muita gente pensa mas sim os veículos porque não porque os veículos são piores hoje mas porque o número de veículos a quantidade da frota circulante hoje é extremamente alto então não há limite que consiga conter isso não há legislação que consiga conter essa poluição e tem outros dados também que a poluição mata poluição do ar mata quase 20 pessoas morrem por dia na região metropolitana de São Paulo por causa da poluição do ar pode passar por favor bem eu estou falando acho que meio rápido mas se vocês tiverem depois alguma pergunta tem umas fichas passando por aí vocês podem fazer por escrito eu vou tentar responder no final como elas são a mudança do clima a gente tem a poluição a gente tem a chamada efeito estufa que está sendo representado nessa figura então a luz do sol ela incide sobre a terra uma parte dela é refletida e outra parte ela é absorvida na forma de calor e esse calor ele vai de volta para a atmosfera e fica aqui quando a gente tem determinados gases na atmosfera como o gás carbônico e outros esses gases eles retém mais o calor então isso é o chamado efeito estufa é como a gente tem se a gente tivesse uma estufa fechada com vidro ou um carro todo fechado a luz do sol entra mas o calor não sai ele fica retido então daí o nome de efeito estufa se não existisse o efeito estufa a terra seria cerca de 30 graus mais ou menos mais baixa do que é a média então a terra seria extremamente fria e a gente não conseguiria viver nesse ambiente então o efeito estufa até certo ponto é benéfico mas o que está acontecendo pode passar por favor próximo o que está acontecendo é que a concentração de determinados gases na atmosfera e aqui está representado o CO2 o gás carbônico ele aumentou ele vem aumentando isso nos últimos 10 mil anos vem aumentando um pouco só que houve um período a partir da revolução industrial cerca de 1800 houve um crescimento abrupto da concentração desses gases na atmosfera e com isso aumentou o efeito estufa pode passar e aqui não só para o gás carbônico que é esse vermelho mas também outros gases como o metano e o óxido de nitrogênio então considerando o ano zero aqui e aqui o ano 2000 então vocês veem que desde o ano zero até meados de 1800 a concentração era mais ou menos estável e a partir daí houve uma elevação abrupta dessa concentração na atmosfera então com isso a temperatura também se elevou a gente tem a elevação da temperatura aqui nesse período e essa aqui é a previsão de elevação de temperatura para o próximo século se nada for feito então existem vários cenários aqui esses cenários eles mudam de acordo com as condições previstas então vai ser pior ou melhor de acordo com as medidas que foram adotadas nos próximos anos e aqui novamente esses modelos a previsão se nada for feito é de que a gente tenha uma elevação de 6 graus acima da média até o final desse século para vocês terem uma ideia a elevação desde da revolução industrial até agora já foi de 0,8 graus centígrados em relação a média histórica então aqui são previsões de como é que ficaria o mundo no cenário de até 2030 e aqui até 2100 então a temperatura aqui seria elevação de temperatura temperaturas bem mais altas em geral a gente tem várias consequências tanto ambientais como para a agricultura no Brasil a gente teria uma perda significativa da safra de vários cultivos a região nordeste por exemplo haveria redução das chuvas então tornaria a região mais árida ainda com relação a Amazônia sabe-se espera-se que exista uma elevação de temperatura mas não se sabe ainda se as chuvas vão aumentar ou vão reduzir se vai se tornar uma região mais árida do que é hoje e também no cerrado se prevê que seja afetado então cerca de 25% das árvores do cerrado 40% das árvores da Amazônia podem desaparecer até o final desse século com essa elevação de temperatura próximo para a agricultura no Brasil ele deve haver quebra de produção de soja milho feijão arroz e café ou seja as maiores produções que o Brasil tem na área agrícola podem ser afetadas a única a única cultura que pode se dar bem com essa temperatura é a carne de açúcar as outras todas que a gente produz bastante se prevê que elas sejam extremamente afetadas com o aumento de temperatura próximo bem no contexto internacional existe uma convenção que foi assinada por vários países mais de 180 países existe um protocolo também chamado de protocolo de que outro pode passar por favor então todos os países tem a obrigação de implementar medidas de contenção do efeito estufa e reverter ou tentar minimizar a mudança do clima pode passar pode passar aqui são as emissões de todos os países aqui são os do anexo 1 são os países mais desenvolvidos os países industrializados então a maior parte da emissão desses países emissão de gases de efeito estufa vem do setor de energia porque eles usam muito carvão e muito petróleo como forma de energia então 83 esses são os países não anexo 1 onde está o Brasil então uma boa parte ainda de energia e uma boa parte de agricultura pode passar aqui são alguns dados o Brasil está aqui nessa situação esses dados são de 94 porque não havia aliás não há ainda dados comparáveis para os países em desenvolvimento a não ser o de 94 o Brasil já tem o inventário de 2005 mas os demais países não tem ainda então por isso que está esse dado aqui de 94 mas o que dá para observar aqui esse que está em verdinho é o total de emissões causadas pelo desmatamento e queimadas então o Brasil quase que metade esse aqui é o total sem o desmatamento e o verdinho é o desmatamento e esse aqui é o total então vocês veem que o Brasil a maior parte das emissões é pelo desmatamento queimadas o Brasil está conseguindo controlar isso principalmente pela redução do desmatamento da Amazônia que é uma maior fonte de desmatamento queimadas que tem para o Brasil bem em termos de legislação nacional sobre mudança do clima a gente pode falar de duas leis importantes uma é a lei da política nacional de mudança do clima 12.187 de 2009 e a outra é a lei que cria o fundo nacional sobre mudança do clima pode passar bem a lei apresenta várias definições aí que eu não vou me estender pode passar por favor pode passar entre as definições a gente tem mitigação que são as reduções mitigação são as medidas que a gente toma para reduzir as emissões de gás de efeito estufa adaptação são as medidas que a gente tem que tomar para reduzir a vulnerabilidade ou para a gente tentar que uma população fique menos vulnerável a mudança do clima então a mudança do clima é inevitável se acredita que vai ocorrer em maior ou menor grau e as populações tem que estar preparadas para isso então no Brasil a gente tem problemas sérios de enchentes por um lado nas grandes cidades em algumas regiões enchentes em outras regiões tem seca então o Brasil tem que estar preparado para isso como eu disse os impactos na agricultura vão ser muito grandes então o Brasil como um país agrícola e grande produtor ele tem que estar preparado tem que desenvolver variedades menos suscetíveis a variação do clima pode passar bom, os princípios dessa lei da mudança do clima são da precaução prevenção participação cidadã desenvolvimento sustentável e as responsabilidades comuns podem diferenciadas no âmbito internacional pode passar tem todos os objetivos da lei a lei é extremamente detalhada com relação a princípios objetivos pode passar por favor diretrizes também pode passar pode ir até mais bem, a lei ela prevê tem alguns instrumentos um deles é o plano nacional sobre mudança do clima esse plano ele foi elaborado já pelo governo federal e está em fase de se não me engano em 2008 foi a primeira a primeira versão está em fase de revisão atualmente além disso a gente tem o fundo nacional sobre mudança do clima que é o que garante os recursos e diversos planos o plano de prevenção e controle do desmatamento que tem por exemplo a Amazônia um plano tem a comunicação nacional que são os dados sobre as emissões que o Brasil tem e disponibiliza para a convenção e outros instrumentos aqui como padrões e monitoramento avaliação de impactos ambientais e outros pode passar por favor a lei também prevê planos setoriais então além dos planos de controle do desmatamento que a gente já tem para a Amazônia a gente tem planos previstos para geração de distribuição de energia elétrica transporte indústria química mineração construção civil saúde agropecuária entre outros esses planos ainda estão um pouco atrasados quer dizer o Brasil ainda não está implementando nenhum deles está começando a eles estão começando a ser elaborados agora e por fim a lei prevê metas que são chamadas de compromisso nacional voluntário o Brasil como um país em desenvolvimento ele ainda não tem obrigação junto à convenção do clima de reduzir as suas emissões diferentemente dos países envolvidos no entanto em Copenhague por ocasião de uma das reuniões da conferência das partes da convenção o Brasil se comprometeu em reduzir de 36.1 a 38.9 em relação aos valores projetados para 2020 então esse é um compromisso do Brasil que está firmado na convenção das partes da convenção do clima e também está previsto um lei esse seria essa seria a tendência de aumento das emissões do Brasil até 2020 se nada for feito e essa aqui é a redução que o Brasil se propõe a fazer então o Brasil está fazendo isso principalmente pela redução está conseguindo atingir esse objetivo principalmente pela redução dos matamentos na Amazônia aqui só detalhamento das metas tem um decreto que prevê essas metas onde que elas vão ser atingidas próximo aqui só um detalhamento das metas depois a gente pode ver com mais detalhe próximo essa é a lei do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima bom essa lei pode passar essa lei ela tem uma fonte importante de recursos tinha pelo menos né com a lei anterior do petróleo eu não sei como é que vai ficar isso com a nova lei que até 60% dos recursos da participação especial que iam para o Ministério do Meio Ambiente eles são destinados para esse fundo pode passar bom esse fundo ele tem um comitê gestor quem gerencia é o BNDES pode passar por favor pode passar pode passar pode passar até 2011 havia apenas 200 milhões de recursos reembolsáveis ou seja são empréstimos que o BNDES pode conceder e 29 milhões não reembolsáveis dos quais haviam sido gastos apenas 5 milhões então esses recursos eles são dados ou financiados mediante projetos aprovados pelo BNDES essa acabou agora tem outra parte a gente falando de controle de poluição a gente não poderia deixar de mencionar a lei de agrotóxicos uma vez que o Brasil é o maior atualmente é o maior consumidor de agrotóxicos o maior consumidor mundial são vendidas cerca de 1500 marcas 700 mil toneladas por ano são consumidos de agrotóxicos no país e a soja e a cana consome 90% do total bem essa lei ela é relativamente antiga de 89 e ela prevê uma série de tem bem ela regula várias coisas aqui pesquisa experimentação registro classificação produção embalagem rotulagem transporte comercialização propaganda utilização destino final de resíduos embalagens e controle inspeção e fiscalização então a lei é bastante abrangente define os agrotóxicos pode passar por favor ela prevê um registro então todo agrotóxico para ser vendido comercializado no país ele tem que ter um registro quem dá o registro é o Ministério da Agricultura mas os outros órgãos Ministério da Saúde Ministério do Meio Ambiente eles tem que opinar sobre esse registro aqui tem alguns detalhes sobre o registro ele pode ser o registro ele só pode ser concedido se para um ovo agrotóxico se for comprovado que esse agrotóxico não tenha o mesmo efeito de outro que já está sendo vendido então ele tem que ser igual ou menor do que aquele já comercializado para o mesmo fim você não pode colocar um agrotóxico mais tóxico do que o outro que já existe pode passar por favor tem uma série de proibições para o registro então por exemplo para os quais o Brasil não dispõe de método para desativação dos componentes então tem várias regras para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil com características teratogênicas carcinogênicas homotagênicas então uma série de requisitos teoricamente para que esse registro seja concedido próximo o registro como eu disse é feito no órgão federal e no Ministério da Agricultura mas a lei prevê registro no estado ou no município para os prestadores de serviços que vão aplicar e também para os produtores importadores e exportadores ou comerciantes então tem um registro em vários níveis e quem estabelece as diretrizes são os órgãos de saúde meio ambiente e agricultura a lei prevê um cancelamento do registro prevê quem tem legitimidade para propor ou para requerer esse cancelamento então são várias instituições aqui até partido político pode solicitar o cancelamento de um determinado registro pode passar prevê também as responsabilidades pelas informações desse abrotóxico pode passar por favor a lei ela foi modificada posteriormente para prever o retorno das embalagens então ela tem uma série de dispositivos com relação a embalagens de agrotóxicos pode passar por favor pode passar outra pode passar pode passar então uma medida importante que está relacionada até com a lei de resíduos que a gente vai falar daqui a pouco é que os usuários de agrotóxicos eles tem que devolver as embalagens vazias desses produtos nos estabelecimentos em que foram adquiridas e esse sistema chamado logística reversa está funcionando bem para agrotóxico então os usuários devolvem os comerciantes recolhem depois repassam para a indústria e de alguma forma essas embalagens são reutilizadas recicladas enfim são um tratamento adequado pode passar acho que é daqui pode passar e também a lei ela prevê uma série de requisitos para o rótulo desses agrotóxicos então são rótulos bastante detalhados que tem intensificativa maneira de usar é tipo uma bula para dos agrotóxicos pode passar por favor pode passar próxima tem as instruções para utilização também enfim uma série de dados sobre pode passar informação sobre os perigos dos agrotóxicos ou próxima estabelece competências para a União para os Estados e os municípios com relação a legislação e a fiscalização pode passar uma coisa importante a venda ela deve ser feita mediante receituário próprio só que isso praticamente não é seguido vocês podem ir em qualquer loja que vende esses produtos e comprar sem receita nenhuma usar sem receita nenhuma então esse eu acho que é um ponto falho da lei quer dizer não existe um controle agrotóxico que é vendido sem receita para que a pessoa aplica sem cuidado sem critério e uma outra característica talvez mais grave é que a gente tem muito agrotóxico sendo importado ilegalmente sendo contrabandeado então é usado muitas vezes agrotóxico que não tem registro no Brasil é muito mais perigoso do que os agrotóxicos que tem registro e a população muitas vezes não sabe disso existem alguns estudos feitos pela Anvisa com relação a alimentos e se encontram muitas vezes alimentos com níveis de agrotóxico muito superior ao que seria permitido e muitos desses agrotóxicos são agrotóxicos ilegais para os quais não há registro de venda no Brasil a lei prevê uma série de responsabilidade desde a administrativa civil e penal para todo mundo mas ninguém é pego por isso pode passar tem crimes também previstos para uso irregular de agrotóxico pode passar por favor sanções também pode passar bem com relação agrotóxico para isso a gente passa para o assinamento básico eu vou passar para a Sônia ela vai continuar a partir daqui acho que é saneamento e resíduos se não me engano bom obrigada vou continuar por aqui depois se tiver alguma pergunta não sei se vocês perceberam houve uma troca que a pessoa que daria essa palestra não conseguiu vir por motivos pessoais então nós estamos fazendo um meio aqui para cumprir o programa vamos lá nós temos duas leis na verdade que estão interrelacionadas a lei de saneamento básico e a lei de resíduos sólidos a lei de saneamento básico é essa aqui a lei 11.445 de 2007 ela pega em princípio em tese uma visão ela tem uma visão integrada de saneamento que aborda água adotável esgotos sanitários a parte de gestão de resíduos sólidos em áreas urbanas o serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e a parte de drenagem mas ao longo do processo de debate da lei de saneamento e da lei de resíduos sólidos houve uma decisão de que a parte de gestão de resíduos mereceria uma lei específica além da lei de saneamento básico essa discussão ocorreu se deveria ter só essa lei só essa lei de saneamento básico ou essa lei e mais a lei de resíduos se optou por haver duas leis há uma questão até de dependência histórica da trajetória histórica que tradicionalmente os serviços de água e esgotos tem um tipo de controle governamental separado da parte da limpeza urbana isso no Brasil há muito tempo na verdade desde a década de 60 da época do BNH se criaram companhias estaduais de saneamento que passaram a gerir só água e esgoto e aí a partir desde 1966 no plano nacional de saneamento básico quando foi criado esse plano a partir daí se passou a tratar separadamente a parte do água e esgoto e isso não é bom mas é a nossa história então os órgãos tratam isso separados e isso acaba gerando esse tratamento distinto o que se tentou fazer na lei de saneamento foi integrar prever a integração mas a gente não conseguiu a opção de fazer uma lei só até porque a lei de resíduos também trata da parte de resíduos industriais que separa um pouco da limpeza urbana então a gente não estava sabendo muito bem como integrar e isso há muito tempo quando essas leis estavam tramitando houve essa opção pelas duas leis todas as duas leis a lei de saneamento básico e a lei de resíduos tiveram um trâmite bastante polêmico bastante demorado a lei de resíduos demorou quase 20 anos ou 20 anos tramitando a lei de saneamento não demorou tanto mas ela teve várias versões teve uma versão aprovada pelo congresso que foi o primeiro ato de governo do FHC foi o veto a essa lei o veto integral a partir daí o governo do FHC mandou um projeto de lei e tentou aprovar não conseguiu quando entrou o governo Lula ele mandou um outro projeto e esse projeto gerou essa lei 11.445 de 2007 então na verdade foram três processos legislativos sucessivos sempre com muito problema na tramitação muita polêmica abastecimento da água pela última pesquisa nacional de saneamento básico é uma pesquisa que o IBGE faz com base na autodeclaração dos municípios a gente tem algum probleminha de dados nessa área na parte de resíduos é pior na parte de água e esgoto até os dados são mais confiáveis e mais consistentes tecnicamente na parte de resíduos realmente os dados tem problemas você pergunta para o gestor municipal por exemplo o que você tem você tem aterro sanitário ele marca que tem na verdade o que ele tem é um lixão então os dados principalmente de resíduos tem problema e mesmo assim eles mostram a deficiência que a gente tem água e esgoto como um serviço é um serviço mais estrutural os dados são mais consistentes nós melhoramos muito em termos de abastecimento d'água nos últimos três décadas por aí mas muito mesmo da situação do que a gente tinha para o que tem hoje serviços municípios com abastecimento d'água com rede geral de distribuição 99% totalmente com água tratada 86% parcialmente com água tratada 6% e totalmente com água sem tratamento só 6% vamos lá esgoto sanitário a coisa começa a piorar tá com coleta de esgoto 55% com tratamento com tratamento de esgoto 28% tá então o esgoto ele não é sequer coletado tá gente então você tem algumas destinações que até do ponto de vista de saneamento elas são relativamente aceitáveis você tem por exemplo em determinados terrenos se você tem lotes urbanos com uma dimensão considerável e você tá com o lençol freático numa situação que não tá que você consegue jogar em fossa séptica e sumidouro sem contaminar o lençol freático a opção fossa séptica é aceitável tá você como é que é a fossa séptica você não manda o esgoto para uma rede geral você passa por uma fossa que não tem um tratamento primário depois aquilo vai para um sumidouro no próprio terreno e vai saindo as bocadinhas tá então o tratamento primário é feito pela própria fossa qual é o problema disso? o problema é que você precisa ter terrenos que tem espaço para isso e o lençol d'água não pode estar logo embaixo tá você tem por exemplo áreas ricas no país que só a rede de esgoto mesmo só veio muito muito recentemente eu moro no lago sul aqui em Brasília tá não tem não tem 10 anos que tem esgoto condominial no fundo do terreno sempre foi faça séptica sempre tá o Parkway é faça séptica tá então no Parkway não tem problema isso a menos que você esteja naquela área que o lençol freático está muito em cima aí tem problema tá de qualquer forma o nosso problema principal gente é aqui ó tratamento de esgoto tá o principal poluidor dos nossos rios são na verdade ou as companhias estaduais de saneamento ou serviços municipais de saneamento no nosso país a gente tem uma grande parte dos municípios já atendido por companhias estaduais de saneamento que vendam os contratos da época do BNH lá do Planasa da década de 60 tá os municípios para receberem dinheiro do BNH nesse campo de políticas públicas eles tinham que fazer a concessão para uma companhia estadual de saneamento e com isso chegou a época de ter pelo menos 80% dos municípios do país tendo o serviço de água e esgoto gerido por companhias estaduais tá esse quadro está mudando recentemente alguns municípios estão retomando seus serviços tá seja os serviços autônomos municipais seja as companhias estaduais de saneamento todos tem problema de tratamento na fase tratamento tem alguns até que coletam muito bem coletam toda a malha urbana mas chega na hora da saídinha lá para o rio vai esgoto puro um tratamento zero tá gente e isso assim em termos de poluição no país é um problema seríssimo então a gente tem em áreas urbanas dois componentes que dão uma questão séria a ser resolvida né a Elidia citou a questão da opção automóvel por mais que os nossos automóveis novos tenham melhorado os padrões de emissão de poluentes a gente tem um monte de automóvel a gente não prioriza o transporte coletivo e hoje o maior poluidor do ar são os automóveis e aí outra coisa nas áreas urbanas o maior poluidor das águas e aí ela vai afetar as áreas rurais porque saiu da cidade lá nas áreas rurais o maior poluidor das águas é esgoto doméstico a parte de afluentes industriais que historicamente em vários países é onde está o problema central de poluição está relativamente controlada melhorou muito o controle das indústrias seja de afluentes seja de poluição do ar melhorou bastante não é esse o nosso modo de poluição o nosso modo de poluição é esgoto doméstico sem tratamento e carro nas cidades a opção pelo carro e o governo federal parece que gosta de insistir no erro e começa a dar IPI zero para carro individual vai por aí não só vê o problema como gosta de insistir no mesmo erro e vai piorando a situação porque no caso de poluição do ar já resolve mudando o sistema na verdade a opção indo para o transporte coletivo vamos lá na verdade esse slide não é meu deixa eu olhar o que nós temos aqui gente eu vou passar senão vou falar são os principais vamos lá são os principais rios com problema olha o Tietê na zona metropolitana de São Paulo aqui em cima rio das velhas o azul claro o limite do conama de efluentes está aqui é o vermelho capibaribe o laranja rio iguaçu o rosa e olha onde está o Tietê lá tem um esgotão a céu aberto lá em Simão vamos lá aqui o limite conama de Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Rio 92 2009 o limite está aqui Rio dos Sinos lá no Rio Grande do Sul tem um problema aqui entre 2000 e 2005 2006 teria que saber o que é vamos lá resíduos sólidos esses dados eles são mais precários menos confiáveis então dos 5 mil também da pesquisa nacional de saneamento também com base em autodeclaração dos gestores municipais mas é a pesquisa que a gente tem do total de municípios 99% fala que tem coleta domiciliar regular de lixo o problema é que essa coleta não atinge toda a malha urbana e aí você não tem claro o quanto que eles estão atingindo eles falam eu tenho coleta mas é só passear pelas nossas cidades que vocês vão ver que essa coleta não atinge toda a malha urbana destino do lixo coletado vazadores o céu aberto a lixões 50% então mesmo com a pesquisa em base em autodeclaração se reconhece que 50% dos municípios estão jogando o lixo em lixão tem diferença entre lixão e aterro na verdade tem até um nome que é o aterro controlado o lixão você vai lá e joga lixo o aterro tem toda uma tecnologia de impermeabilização do solo que está embaixo do que você vai jogar de camada de terra em cima então quando você está em um aterro sanitário você não vê lixo você não vê lixo você vê terra e tem toda uma tecnologia do que fazer de como fazer aquelas diferentes camadas para não ir o líquido que é o chorume e não contaminar os lençóis d'água no aterro no lixão vai tudo para lá você gera o chorume ele infiltra e vai contaminar por baixo a água super poluente então nós temos vazadores a ser aberto ou lixões que na prática a mesma coisa até 50% áreas alagadas alagáveis 0,25% aterros controlados que é como se fosse um lixão que eu regularmente jogo terra em cima é mais ou menos isso tá ele não chega a ser um lixão escancarado da pessoa conseguir ir lá em cima do lixo e mexer no lixo e os aterros sanitários olha aqui gente só 27% a nossa situação em tratamento de esgoto e na parte de destinação final de lixo o negócio é bravo são índices que não são índices de países desenvolvidos isso aqui é índice de países muito pobres a gente está muito ruim nesse ponto a gente é bem porcalhão é um país bem porcalhão em termos de lixo é um jogar eu uso e jogo onde eu estou e não estou nem aí o que vai acontecer vamos lá resíduos sólidos áreas com catadores do total de municípios 5.564 catadores em 1.703 moradias no lixão 285 animais pequeno médio porte no lixão 1.478 queima de resíduos a céu aberto 1982 a queima direta de resíduos gera poluentes altamente problemáticos uma coisa que a gente não pode fazer com lixo é queimar sem controle o próprio incinerador tem um problemão porque os incineradores eles tem o problema não é a máquina o problema é quem mantém a máquina e você mantém aquilo sem nenhum tipo de você bota o incinerador e depois você não bota a reposição das peças quem gerencia o incinerador não sabe mexer e o tipo de poluente de oxino furano que sai da queima do lixo é super poluente é cancerígeno tem todos os problemas que vocês puderem imaginar tem na queima de lixo sem controle a queima de lixo decididamente não é uma opção ambientalmente correta vamos lá coleta seletiva nós temos dados bem conflitantes sobre isso segundo a pesquisa de saneamento básico 994 municípios tinham coleta seletiva e segundo o SEMPRE o SEMPRE é uma ONG empresarial compromisso empresarial para reciclagem ela foi criada em 92 na Rio 92 e vem mantendo desde aí um trabalho permanente da questão da reciclagem e de apoio a questões das cooperativas de catadores é uma ONG bastante importante nessa área e o SEMPRE tem uma pesquisa própria sobre coleta seletiva e ele fala que apesar da pesquisa nacional de saneamento falar que atingia em 2008 994 municípios a pesquisa Ciclosoft do SEMPRE para 2010 falava que só tinha coleta seletiva em 443 municípios se vocês me perguntarem qual dado é mais confiável eu sou elífico como do SEMPRE tá pelo que eu estou acostumada a mexer desses números sobre resíduos vamos lá a lei de saneamento é aquela lei de 2007 a 11.445 o que ela prevê ela está em tese pegando todos os serviços tá gente água esgoto lixo e drenagem saneamento ambiental no sentido amplo ela prevê universalização do acesso prestação de serviços de forma adequada à saúde proteção do meio ambiente disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviço de drenagem urbana que é um grande problema é só vocês verem qualquer chuva nas nossas grandes cidades o que tem acontecido tá essa parte de drenagem urbana é uma área de políticas públicas sem dono e não é lei que vai resolver é gestor municipal tá gestor estadual nas metrópoles gestor municipal tá as nossas cidades a atenção com drenagem urbana é zero tá por isso que as cidades elas são deixadas elas são tornadas impermeáveis qualquer chuvinha vira piscina porque não tem onde infiltrar tá você tem que ter projetos de drenagem você tem que ter normas sobre garantia de permeabilidade do solo e o pessoal faz a tornar as cidades cada vez mais impermeáveis articulação com outras políticas e integração da infraestrutura e serviço com a gestão dos recursos hídricos vamos lá ela prevê não foi mais um aqui é uma coisa interessante ela prevê o plano de saneamento básico em nível nacional estadual e municipal tá gente e uma coisa que é interessante que foi feito pela lei de saneamento foi a questão da valorização dos catadores a gente tem pelo menos 600 mil pessoas que vivem no país de catação de lixo tá esse é o número que o governo federal trabalha essas pessoas de uma forma ou de outra não que você vai resolver a questão da limpeza urbana com essas pessoas longe disso tá mas de uma forma de outra elas tem feito um serviço importante em termos de gestão ambiental tá a gente tem por exemplo a latinha de alumínio mais de 90% dessas latinhas são recicladas hoje tá o país tem um índice eu acho que é o principal do mundo né o maior índice de reciclagem no mundo de latinha de alumínio tá ao voltar ao alumínio voltar para a indústria na latinha tá você está economizando uma energia maluca porque a produção de alumínio é uma produção altamente impactante do ponto de vista de consumo energético tá então tem uma série de benefícios em todas essas coisas que voltam tá de uma forma ou de outra no nosso jeito lá Brasil os catadores tem um papel importante nesse ponto tá mas eles não podem trabalhar espalhados pela rua em cima do lixão primeiro que o lixão tem que acabar né então eles tem que trabalhar de forma integrada a planos municipais de saneamento ou planos municipais de resíduos conforme for a opção tá a lei de saneamento alterou a lei de licitações e previu a dispensa de licitação para contratar cooperativas de catadores então a priorização é você atende os catadores desde que eles se organizem em cooperativas existe um programa específico da Casa Civil da Presidência da República para tentar apoiar os catadores na formação dessas cooperativas para você nunca deixar o catador individual para eles se articularem se formalizarem juridicamente para conseguir participar dos serviços de uma forma que eles realmente venham ajudar e não atrapalhar agora tem determinados resíduos que não dá para resumir na base de catador gente tá não dá eletroeletrônico tá não dá eles vão catar o que interessa e vão deixar o resto na lixeira da tua casa então tem limites tá tem limites do que você consegue com os catadores mas na nossa situação eles são um componente até necessário o que que você vai como é que você vai gerenciar essa atuação dos catadores vamos lá lei de resíduos talvez essa campeã absoluta eu e Elidia o nosso nossa meta era aprovar a lei de resíduos antes de aposentar a gente conseguiu até cumprir né Elidia estamos aqui firme e forte a lei foi aprovada em 2010 ela começou num projeto de senado em 89 então vocês veem que demorou mais de 20 anos tramitando tá esse processo envolveu mais em determinadas épocas perto de 180 projetos apensados tá tinha que vir de carrinho não dá pra o processo não dá pra carregar tá sobre os mais variados tipos de resíduos sobre limpeza urbana sobre reciclagem sobre lixo hospitalar sobre embalagem sobre o que que vocês quiserem tinha projetos sobre tudo tá mais ou menos no começo em 2002 eu não sou capaz de em 2002 Elidia em 2002 entre 2000 e 2002 houve uma proposta de unificação de todos esses projetos e de você começar a formular uma lei que tratasse realmente de todos os tipos de resíduos numa forma ampla né com base principalmente na legislação europeia e mais especificamente com a legislação alemã tá a legislação alemã ela é super rigorosa nessa coisa da logística reversa como a Elidia tinha explicado que você aplica pra agrotóxico você acabou de usar a embalagem da agrotóxico o agrotóxico você pega aquela embalagem tem que devolver na loja o comerciante vai devolver pro fabricante tá e é o fabricante que vai dar a destinação ambientalmente correta por isso que chama logística reversa reverte tá esse tema logística reversa durante toda essa discussão da lei de resíduos ele permeou essa discussão foi o que gerou mais polêmica com o setor industrial a ideia era estender a logística reversa por uma série de produtos e embalagens a gente conseguiu em parte eu já chego lá algumas coisas entraram outras não a lei ela instituiu o que chama política nacional de resíduos sólidos ela fala que essa política tem que ser compatível com a política nacional de saneamento básico que está prevista lá pela lei de 2007 tá ela contempla normas que abrangem o poder público o setor privado e a sociedade geral ela não se aplica a resíduos radioativos resíduos radioativos tem uma lei específica tá eu não sei o número de cor não mas tem uma lei específica só sobre resíduos radioativos ela tem interface com a lei de saneamento básico com a lei de hidrotóxicos e com a lei 9966 também que é a poluição da água por petróleo vamos lá pode seguir aí uma coisa importante é diferenciar resíduos de rejeito tá o rejeito é quando você não tem outra alternativa se não a disposição final o resíduo ele ainda vai ser reaproveitado tá no ciclo você vai voltar com quando você bota a logística reversa a reciclagem tá então o resíduo volta para o ciclo econômico tá é a tal da economia circular ele volta tá quanto mais ele voltar melhor quanto menos rejeito eu gerar melhor tá porque o rejeito é quando eu não tenho outra alternativa eu tenho que botar ele para aterro a ideia da lei é priorizar o retorno tá seja pelo serviço de limpeza urbana seja pelos fabricantes em parceria com os comerciantes seja pelos catadores todo mundo aí está envolvido numa análise de retorno em normas que priorizam o retorno do resíduo para a reincorporação do ciclo produtivo tá então o rejeito é aquilo que eu não tenho o que fazer aí o rejeito eu tenho que arrumar uma destinação final para ele uma disposição final ele tem que ir para o aterro tá vamos lá a destinação final ambientalmente adequada envolve a reutilização reciclagem compostagem recuperação aproveitamento energético e a disposição final então o rejeito é aquele que vai para a disposição final vamos lá segue a ideia é uma gestão da lei é uma gestão integrada dos diferentes tipos de resíduos tá onde com uma importância para os municípios bem grande mas na verdade a lei traz atribuições para a união para os estados e para os municípios os municípios assumem uma importância maior porque eles estão lá na ponta gerenciando os planos municipais de gestão integrada de resíduos tá então eles na verdade eles fazem na personalização dessa integração dos diferentes tipos de resíduos eles estão lá na ponta eles assumem uma importância muito grande mas a lei traz atribuições para as diferentes esferas vamos lá ela estabelece gente repartindo essas atribuições ela estabelece um construto novo jurídico novo que é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tá isso foi uma criação da lei tá inicialmente a gente estava trabalhando com a logística reversa em sua forma pura aos modos da legislação alemã em que o fabricante tem que se virar na lista dos produtos que estão no pós-consumo na responsabilidade de pós-consumo do fabricante na logística reversa na lei alemã o fabricante se vira para ir pegar esse resíduo na verdade eles construíram uma grande empresa que faz esse serviço para várias fabricantes tá no nosso sistema foi adotado um outro construto tá que compartilha e fala o seguinte em determinados produtos vale no esquema da lei alemã em geral você tem uma responsabilidade mais ampla que envolve também o poder público municipal lá o responsável pelo serviço de limpeza urbana envolve o consumidor final na hora de devolver então se construiu o que a gente chama responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto que envolve o fabricante do produto o comerciante o consumidor e o poder público também vamos lá a classificação dos resíduos que está na lei resíduos urbanos de serviços saneamento básico industriais serviços de saúde construção civil agressivo pastoria serviços de transporte de mineração tá esses na verdade todos esses além do que estão abaixo do urbanos eles têm algum tipo de gestão especial diferente do serviço de limpeza urbana municipal tá então eles de alguma forma eles vão ter uma atenção especial então eu vou aprovar uma indústria eu tenho na minha licença para obter minha licença da minha indústria eu tenho que falar o que eu vou fazer com os meus resíduos industriais na verdade já tem resolução do CONAMA há muitos anos prevendo que um dos requisitos para o licenciamento da indústria é o plano de gerenciamento de resíduos tá esse plano está separado do serviço municipal de limpeza urbana então esses resíduos que estão daqui para baixo na verdade eles têm gestão específica tá eles têm normas específicas que não estão detalhadas na lei tá se chegou até a debater essa questão de você ter para cada um desses tipos de resíduos normas específicas na lei não se iria aprovar essa lei nem no ano 3000 se a gente continuasse nessa opção tá gente então aí o resultado foi que a gente optou pelos planos de resíduos tá e aí vem você aproveita determinadas resoluções do CONAMA que tinham sobre resíduos específicos podem ser geradas outras resoluções do CONAMA ou decreto regulamentador mas a opção foi não ter capítulos específicos para cada tipo de resíduo porque isso estava envolvendo um número de atores no debate que inviabilizaria a aprovação da lei nós já tínhamos duas décadas debatendo isso e ninguém aguentava mais era melhor ter uma lei que não fosse o código super detalhado do lixo mas que fosse uma lei minimamente decente consistente tecnicamente sobre o tema você tem novas específicas na lei para resíduos perigosos existe um cadastro de operadores de resíduos perigosos e um controle que não existia antes passou a existir com a lei a tendência é unificar todo o controle principalmente municipal e nacional mas unificar essas informações sobre resíduos perigosos num sistema de controle compartilhado entre os entes federados vamos lá alguns princípios que tem na lei prevenção e precaução poluidor e pagador e protetor e protetor recebedor é a primeira lei do país que fala do princípio do protetor recebedor não existia isso em nenhuma outra lei não só aquele que polui tem que compensar a comunidade como aquele que protege de forma especial o meio ambiente passa a ser ter algum tipo de atenção para ele ser beneficiado por essa questão é esse princípio que está por trás do pagamento por serviços ambientais que é um outro debate que está em curso aqui no congresso é o princípio do protetor recebedor ele não é que você está falando que eles vão ter direito porque o governo nunca vai ter dinheiro para pagar para todo mundo mas você prevê no mínimo uma atenção nos casos especiais do governo custear esse serviço especial que está sendo prestado a questão da responsabilidade compartilhada acho que pode 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 passar entre os objetivos aparecem umas coisas que eu já comentei integração de tratadores por exemplo estímula a rotulagem essa lei foi bastante negociada com o setor industrial o tempo todo não tinha como ser diferente uma lei que envolve todo o sistema produtivo porque é isso na prática que ela faz se você não se articular você não sabe nem o que eles conseguem cumprir e o que não conseguem e aí você se não fizer isso você vai fazer uma lei que vai ficar no papel e a ideia não era fazer uma lei que ia ficar no papel vamos lá aqui é interessante a ordem de prioridades isso é super importante gente a lei dá uma ordem artigo 9 é isso Lídia? artigo 9 no artigo 9 da lei ela dá uma ordem de prioridades então a prioridade em termos de resíduos é a não geração tá? e se os planos todos de resíduos o municipal o estadual e o federal o nacional tem que prever essa prioridade então a primeira prioridade é a não geração tá? o segundo é a redução do volume de resíduos reutilização dos resíduos redução da periculosidade também tá? reutilização dos resíduos reciclagem tratamento dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada então a última prioridade do resíduo ele virá rejeito tá? você tem que seguir por todas as outras prioridades primeiro e os planos de resíduos tem que prever essa ordem de prioridade se não estiverem fazendo isso eles tem que ser questionados tá? a outra coisa que as pessoas tem que começar a fazer é cobrar plano de resíduos tá? deu uma abriga há uns meses atrás no GDF eles estão transferindo o lixão da estrutural para um aterro sanitário em Samambaia sem plano de resíduos tá? é lógico que tem que criar aterro sanitário eles estão certos tá? mas estavam com uma proposta de incinerar que sem plano de resíduos não é que o incinerador esteja proibido pela DEI não está mas ele não está nem na não geração nem na redução nem na reutilização nem na reciclagem para quem é amigo dos incineradores ele pode estar até no tratamento tá? a recuperação energética tem aqui o o parágrafo primeiro do nono fala em recuperação energética que você até conseguiria via incinerador tá? mas antes da opção incinerador tem um monte de outras opções é um monte tá? e sem plano de resíduos não dá para fazer uma opção dessa de jeito nenhum então a prioridade é o plano de resíduos para você conseguir não gerar reduzir reutilizar e reciclar é essa a prioridade da lei é essa toda a lógica da lei é essa vamos lá aqui os planos de resíduos tem outros instrumentos coleta subjetiva logística reversa incentiva as cooperativas de catadores que se criou um sistema nacional de informações sobre resíduos porque os dados nessa área são muito precários a gente tem que tentar ter o mínimo de informação sobre os resíduos sólidos vamos lá tentar aqui são os diferentes planos previstos pela lei gente plano nacional de resíduos sólidos tem um aí já em tese sendo aplicado plano estaduais de resíduos planos micro regionais de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas planos intermunicipais o plano chave é esse aqui no meu entendimento pelo menos planos municipais de gestão integrada de resíduos e tem os planos de gerenciamento que ficam a cargo do gerador a indústria tem um plano de gerenciamento o poder público faz gestão integrada são conceitos distintos quem faz gerenciamento é o gerador quem faz gestão é o poder público vamos lá o plano nacional eu vou pular gente não vai dar tempo tem na internet na secretaria ligada a questão da qualidade ambiental tem como acessar o conteúdo do plano que está aí que está valendo pode passar os planos municipais a lei previu que em dois anos de sua aprovação que foi ano passado agosto do ano passado a União não passaria dinheiro para os municípios na área de resíduos sólidos se eles não tivessem elaborado seu plano municipal de gestão integrada o que está acontecendo na aplicação da lei como a União está com tempo de dinheiro para passar os municípios não estão se importando muito com isso porque o que está lá ele não chegou a brigar o plano municipal de gestão integrada na lei ficou como condição para o repasse de recurso federal como o dinheiro está escasso na verdade a gente está tendo um problema de eficácia do dispositivo legal vamos lá aqui são os conteúdos dos planos municipais é o plano mais complexo é o plano mais interessante no meu entender que tem no texto da lei vamos lá os planos de gerenciamento para geradores específicos então se exige para o serviço público de saneamento básico para os resíduos industriais serviço de saúde resíduos de mineração tudo isso precisa de plano de gerenciamento específico empresa de construção civil a parte dos resíduos de construção civil nas grandes áreas metropolitanas constitui um dos maiores problemas nessa área o volume desses resíduos de construção civil é gigantesco gigantesco não é a questão da periculosidade é a questão do volume eles geram montanhas de detrito de material de construção vamos lá e aqui a responsabilidade compartilhada que envolve fabricantes distribuidores comerciantes consumidores e os serviços públicos de limpeza urbana também vamos lá aqui é os que estão onde está valendo a logística reversa é baseado na lei são basicamente os que já estavam ou por lei ou por resolução do CONAMA em lei você tinha agrotóxico então a lei de resíduos confirmou a logística reversa para os agrotóxicos além dos agrotóxicos de uma série de resoluções do CONAMA prevendo logística reversa e essas resoluções elas tinham algumas delas a juridicidade questionada por alguns falando eu não vou aplicar porque é só uma resolução do CONAMA não tem lei de resíduos não tem base legal para essa exigência então a lei confirmou aqueles resíduos que já estavam em logística reversa por resolução do CONAMA introduziu umas novidades então ficou logística reversa hoje tem para agrotóxico para pilhas e baterias para pneus para óleos lubrificantes se existem embalagens a lâmpada florescente de vapor de sódio mercúrio e de luz mista isso estava em discussão do CONAMA mas não tinha ainda a resolução tem a novidade dos produtos eletroeletrônicos que eles vão ser está sendo negociado um cronograma em que produtos vão entrar nessa implementação da logística reversa de produtos eletroeletrônicos e a lei prevê gente no parágrafo 1º do 33 da lei tem prevista a possibilidade da logística reversa ser estendida para tudo quanto é produto de embalagem de plástico de vidro de papel e aí o que o governo federal está fazendo ele criou o comitê de logística reversa e está negociando com o setor industrial acordos setoriais para aplicar essa logística reversa está em ebulição está no meio dessa negociação no meu ponto de vista e eu acho que da Elidia também já tinha que estar mais coisas essas resoluções da logística reversa já deu tempo dois anos já podia ter saído mais coisas eles estão demorando para sair então por enquanto só está a lista da lei e não saíram acordos mais amplos sobre outras coisas mas vocês entrando no comitê de logística reversa no site do Ministério do Meio Ambiente tem vários acordos setoriais sendo negociados vamos lá as obrigações dos industriais na parte dos fabricantes e comerciantes seriam implantar procedimentos de compra de produtos embalagens usados disponibilizar posta de entrega e atuar em parceria com os catadores vamos lá aqui a questão dos resíduos perigosos se cria um cadastro nacional de operadores de resíduos perigosos que o setor é responsável técnico pela gestão desses resíduos vamos lá um plano de gerenciamento de resíduos perigosos específico que pode estar incluído num outro plano de gerenciamento mais amplo então uma indústria que gere resíduos perigosos ela tem seu plano de gestão de resíduos e tem seu plano de gerenciamento de resíduos geral e dentro desse plano de gerenciamento de resíduos geral você tem o plano de gerenciamento de resíduos perigosos vamos lá para licenciar quem gera resíduo perigoso fica prevista a possibilidade do órgão licenciador exigir a contratação de seguro eu só te dou a licença ambiental se você me mostrar que você contratou um seguro para pagar os danos potenciais causados se houver um acidente então passou a ser a possibilidade de dar um requisito da licença seja o IBAMA seja o órgão licenciador excedual vamos lá voto só um pouquinho tem uma previsão geral do governo federal manter ações voltadas à descontaminação de áreas órfãs o que são áreas órfãs? são áreas contaminadas que você não sabe quem na verdade o pai da caca quem jogou aquela meleca que está lá contaminando São Paulo se vocês forem em Cubatão qualquer lugar que cata lá em Cubatão você vai chamar a área órfã de dono durante muito tempo o resíduo industrial não foi controlado a partir da década de 70 e 75 a Lígia mostrou aqueles decretos leis antigos a partir daquela época que se passou a controlar e tem muita coisa anterior a isso que está aí enterrada por aí tá gente e aí está sem dono às vezes a indústria faliu o dono não tem mais nem que você for na justiça não vai ter como pagar a indústria faliu fechou hoje você nem sabe quem contaminou e essas áreas sem dono da Quacaca sem dono são áreas órfãs tá a União sempre achou que isso era matéria dos Estados com a lei se fala assim a União também vai dar atenção para as áreas órfãs é isso que a lei fez tá ela não chamou para a União ela falou a União também vai olhar isso porque ela sempre tratou como se fosse uma questão dos órgãos ambientais estaduais vamos lá prevê alguns instrumentos econômicos no final ficou bastante discursivo nós tínhamos uma proposta feita com o pessoal da área tributária que o último relator tinha incorporado sobre instrumentos econômicos alguns incentivos fiscais para reciclagem para produtos reciclados que o relator final tinha incorporado mas por uma negociação com o Ministério da Fazenda isso foi suavizado nós temos um capítulo sobre instrumentos econômicos mas ele está bastante diretriz está menos operacional do que nós gostaríamos que a lei tivesse saído vamos lá pode seguir a partir depois da lei de resíduos sólidos o governo por medida provisória criou um incentivo de crédito presumido no IPI para a questão de reciclagem mas só de material comprado de cooperativa de catadores esse incentivo está valendo na verdade está valendo até 31 de dezembro de 2014 vamos lá lei proíbe lançamento em praias lançamento em natura céu aberto exceto todos resíduos de mineração queima céu aberto vamos proíbe a utilização de rejeitos como alimentação catação em cima dos lixões tá isso vai ser principalmente se começar a ser aplicado quando for cumprido o prazo de 4 anos a lei deu 4 anos que na verdade a lei de 2010 então é ano que vem tá deu 4 anos para as prefeituras se virarem para acabar com os lixões no país tá a implantação da logística reversa na verdade não só para produtos eletroeletrônicos como para os outros ela vai acabar sendo feita progressivamente a nossa cena que ela já era aplicada agrotóxicos é 100% já é assim tá o agrotóxico a gente tem uma logística reversa bastante eficaz hoje em dia também com tanto de agrotóxico que a gente usa tem até volume para botar caminhão tem zero a quantidade de retorno grande vamos lá aqui são outras legislações anteriores depois vocês dão uma olhada são as resoluções do Conama pneus óleos lubrificantes e a lei de agrotóxicos que já foi comentada pode seguir eu acho que a gente segue o zoneamento não tá bom né tá bom espera isso gente espero que a gente tenha conseguido suprir a 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 nós vamos debate né eu tô com pressa aqui deixa eu sentar pra responder bom eu tenho chegou uma pergunta só até agora não sei se tem mais alguma mas é da Marcela ela pergunta o que o governo brasileiro tem feito para proteger a população brasileira dos agrotóxicos ilegais podemos considerar que os brasileiros estão sendo vítimas de uma contaminação silenciosa perigosa eu acho quem tem que responder isso é o governo assim eu não tenho autorização para falar pelo governo mas realmente é uma contaminação silenciosa o que o governo tem feito a meu ver é divulgando fazendo investigação nos alimentos né o visa faz de vez em quando recolhe alimentos e verifica o teor de contaminação e divulga isso para a população então eu acho que a medida que está sendo feita é essa e acredito que seja feito também o combate ao contrabando agora a meu ver as medidas assim ainda são muito tímidas acho que a população tem que ser muito mais alertada principalmente o agricultor aquele que trabalha diretamente com os agrotóxicos que acaba sendo grande prejudicado se a gente for olhar dados da fundação Oswaldo Cruz existe um sistema nacional de informações de acidentes toxicológicos e a maior parte uma boa parte desses acidentes é causada por agrotóxicos então pelo manuseio inadequado pela aplicação inadequada dos produtos então eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para fazer nessa área muita coisa e a primeira é a conscientização da população mais uma pergunta da da internet existe alguma legislação ou projeto de lei que trata por meio da democracia que trata da poluição emitida pelos aviões como se daria essa fiscalização sem o caso estabelecer um acordo internacional a questão dos aviões ela está sendo bastante debatida não só pela poluição pelos poluentes digamos tóxicos mas pela emissão de gás de efeito estufa porque o transporte aéreo cresceu muito nos últimos anos e o transporte aéreo é uma grande fonte de emissão de gás de efeito estufa então é claro que a aviação existem empresas internacionais de vários países envolvidos existe o transporte internacional então é uma matéria que a meu ver depende de um acordo internacional a gente espera que o protocolo de Fioto seja melhorado seja aperfeiçoado daqui a alguns anos e que nesse protocolo se tenha alguma coisa alguma medida para o controle da aviação pelo menos no que se refere a emissão de gás de efeito estufa também gente alguém tem mais alguma pergunta se quiser fala só se identificar mas fala no microfone se identifica por favor o Francisco Ivo Barbosa a pergunta é o seguinte por que que esses esses vasilhames pet e outros vasilhames inclusive de vidro não pode ser reutilizado na sua função original é uma questão sanitária ou econômica vasilhames de vidro na sua forma original por exemplo você tem uma Coca-Cola você reutiliza para envasar a Coca-Cola de novo na verdade o sistema de retorno para reutilização está previsto na lei você teve uma substituição não sei se vocês já repararam no mercado nos últimos anos na verdade vários produtos que eram comercializados em vidro passaram a ser comercializados em plástico na verdade está havendo entre astas um retrocesso sobre esse ponto de vista o vidro ele você reutilizando direto o vasilhame ou o vidro no processo industrial de geração de vidro ele é altamente reutilizável o vidro vira outro vidro 100% ele não tem quase perda nesse processo e o que a gente está o que está acontecendo nos últimos anos na verdade é uma plastificação da comercialização dos produtos que tem até alguma explicação nos tributos vários plásticos tem IPI zero vários plásticos porque são produtos que são considerados que importantes porque eles embalam a cesta básica e tudo que tem a ver com cesta básica vai para IPI zero e o que aconteceu com isso aconteceu que você acabou privilegiando as embalagens de plástico na verdade você precisaria de uma reforma tributária ecológica que considerasse não o custo só o custo material o custo que está saindo de preço mas o custo para o meio ambiente era a questão a gente tem algum esforço nesse sentido no âmbito dessas propostas da reforma tributária ecológica para tentar melhorar isso Oi meu nome é Kilmar eu sou engenheira ambiental e eu queria contribuir para os debates e até mesmo falar para toda a plenária que está aqui presente todo o público no Green Meeting o Encontro Verde das Américas realizado neste ano no Museu Nacional aqui em Brasília o subsecretário de Resíduos Sólidos aqui do Distrito Federal estava presente e ele disse que o plano o dinheiro para o plano de gerenciamento de resíduos sólidos de gestão integrada de resíduos sólidos já foi feito foi pago e foi feito tem uma previsão de transferência do lixão para a criação de oato sanitário na Sambaia como foi citado e também tem a previsão de mais de 100 ecopontos para diversos resíduos que foram também citados e por situações outras políticas ou de interesses pessoais mesmo esse plano não está sendo implementado não está sendo executado e não vai para frente ele é até professor da UNB e ele sabe ele é acadêmico ele sabe o que é necessário fazer mas tem todos os seus entraves então assim falar para todo mundo que está aqui presente pressionar talvez o governador pressionar os deputados distritais porque a capital do país querendo ou não tem que dar exemplo mas a gente vê que não só no Brasil mas em todas as partes do mundo geralmente a capital não dá exemplo então todos nós se vocês não são brasileiros vocês moram aqui que tem a sua responsabilidade de também pressionar a política para ver se anda de alguma forma eu só queria contribuir com essa declaração na verdade eu acompanhei pelos jornais essa questão do DF mais do que qualquer coisa houve uma pressão para uma parceria público-privada e o plano foi meio que colocado de canteio pelo menos foi a acusação que estava nos jornais isso foi bastante questionado deu ruas interditadas com os catadores deu uma diz até que alguma pressão política tiveram sim não estavam já estão pensando não sei se no plano a questão é pressionar o plano né essa que é a questão talvez os catadores não estejam nem com esse discurso do plano ainda eles estão requerendo a sua inserção nessa questão a gente tem que encerrar agora a comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e a consultoria de agência que agradecem a atenção e a participação de todos as apresentações do curso estarão ao expor dos interessados a partir de amanhã na página da comissão de meio ambiente no link seminários e outros eventos e tem um e-mail também ali disponível para quem quiser mandar mais alguma pergunta ou algum esclarecimento a gente está à disposição muito obrigada boa tarde a todos e aí Amém. 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 Amém.